Música Eu vou colar embaixo da mesa tua Ah, tá mal vivo? Tá valendo já Ai Ai Eu tô falecendo Gurizada do céu, meu Vai ter que ficar pra uma próxima podcast E hoje que não vai dar pra fazer Diogo acabou de morrer do meu lado, meu Mas já! Meu, não durou nada, meu A participação mais rápida de um convidado num podcast De certo que comia um patum de até estragado, né, meu Sacanagem de pensar, sacaneando, olha lá, tá vivo A gente tava brincando, pô Caralho, eu tava acreditando Vai que o pessoal pensa, né, mano? Eu tava acreditando, mano É um, dois pro pessoal pensar O pessoal de casa não pode ver um negócio que já quer, ó Ah lá, aquilo é verdade, hein? Fica assim, ó Dançando? Essa dancinha do TikTok, vocês fizeram isso aí? Vai se Eu lancei um challenge também Com a música da Mamacita Com a Samanta? Vindo com tudo Com a Samanta Eu vi Você viu? Legal Mas ninguém fez Ninguém reproduziu Não, não faz É Não precisa também fazer Da Mamacita? É A música nova da Mamacita Só mais um dia de luta Só mais um dia de luta Parece que eu tô cantando Ao contrário Só mais um dia de luta Salve galera Começando Podipá Podipá Eu Igão Me digo Diogo de fante Parceria Fechamento Vai começar agora Muita barra Muita barra Curtição Curtição Socorra Me subi no ônibus Em Marrocos Essa foi a botão contrária Que é o palíndromo É palíndromo que chama? Sei lá Quando vai É palíndromo O que é que os caras estão fazendo? Palíndromo Não é palíndromo? Quando faz É Rebobinar Tipo Carro Civic Reverse Reverse No Premiere é reverse Não, mas existe um nome Subi no ônibus Socorra-me Socorra-me Subi no ônibus Descalço Pelado Cheio de guarana Guarana Vai, chega de palhaçadinha Caralho, ficou muito tempo nisso Passou o tempo da piada pra caralho Ele se cansou de ficar Ele tava meia hora rodando Indo pra lá e pra cá Cansou Pô, cansei De gracinha pra mim De gracinha pra mim Acho que rolou Hoje Sim, agora vamos pros papos Que vão mudar o rumo da sociedade Pessoal, a gente veio aqui Em nome do Guaraná Antarctica Quer ser gerente que você tá vendo aqui Pô, me dá um aí, por favor Fazer uma proposta Qual que é a proposta? Comprar essa merda desse podcast aqui Ah, por favor Compre, eu não aguento mais trabalhar A gente tem um budget de 650 reais Ah, tá muito bom E a gente veio aqui pra jogar esse papo aí É, mano, e aí? O que vocês acham? Vambora Ô, Mítico Vocês querem fazer uma contraproposta? É, não quer? Vai aceitar assim já? 300 reais O cara tá irredutível Não, vamos fechar em 400 Eu quero... Ele falou 300, caralho Faz 300 Mas eu tô dando minha contra-contra proposta Caralho Ele tá desmerecendo a tua contra-proposta Aí quando for a tua vez Eu vou ficar igual o William Bonner aqui agora Falar, candidato Na tua vez de fazer a réplica, entendeu? Aí você dá o seu lance aqui Agora é leilão aqui Eu e o rapaz ali Desmereceu a proposta do cara, mano Desculpa Não, não sei Eu não sou bom o suficiente pra propor um valor a isso Quanto que vale? Pode par Na real? Hã? Vale 80 80 80? 80 Porra, mas aí tem o... Pago 40 Eu quero 20 Negócio... Aí tá... Pensa bem Fecha Viado, 20 tá bom Vamos ali no... Fala com o RH É, agora que não vai estourar, viado Socorro Ele pediu socorro pra caralho ali Esse cara tá sendo obrigado a alguma coisa Ele tá aqui obrigado, tá dando merda Papo reto Ele tá... Eu tô te falando de sério, mano Tá ficando dramática a situação Tá ficando feio Tão explorando ele, moleque Ele não queria estar aqui Papo reto Tão explorando esse moleque Ele me pediu socorro Não sei se vocês ouviram Obrigado Ele me pediu socorro Não é fácil falar quando tu é vítima Quando tu é vítima É meu advogado Quem bate lembra Quem apanha... Esquece Aranha em pedra dura tanto bate até que peito de pau Ah, em terra de olho o que tem cego... Cara, eu tenho... É rei Eu pensei sobre uma parada O que você pensou? Em terra de cego quem tem olho é rei? Se quem tem olho não tá conseguindo ser visto Como é que a galera vai interpretar... Que o cara tem olho Que ele tem olho E aí ele... Um cara cego pode falar que ele tem olho Porque ele tá falando com um monte de outro cego É verdade Mas ele... O cara pode ser rei sem ter olho Só mentindo Só aqui, ó Na lábia Na lábia Só aqui, ó Ué, a sociedade começou assim, né, mano? Você pega um punhado de terra É, aí um esperto e um burro saem de casa Quando eles se encontram Fecha o negócio Verdade, é isso? Era isso que eu queria dizer Por que você tá rindo, então? Caralho, pareceu de baixo E quando na mesa só tem quatro burros? Como que deu certo isso? Mas pareceu até que você tava fazendo uma alusão Ao que tá acontecendo aqui agora Não sei se foi uma interpretação equivocada da minha parte Moleque, tu ferrou o negócio aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Praz o currículo que aqui te dá trabalho Coisa nossa? Ó, vamos falar do desafio que tem que falar Ele deve estar lá assim, falando assim Não! É, eu falei Fala direito Falei, o Robertinho já deve ter soltado os 15 não Dentro da casa dele Não, velho É, com certeza Não Eu tô aqui hoje engravatadinho, tá, rapaziada? Ó, tô casazinho, ó Posso falar pinto bosta cu, não Senão vai, ó Ah, não pode? Rau É, mano Pô, um grande abraço pro Robertinho Que tá assistindo a gente aí Ô, o Robertinho tá usando uma baby look Do Guarana Antártico Que eu vou te falar É porque o pai tá shapeado, né? Qual a chance de botar uma camiseta normal? Shapeado ainda? Fellas Fellas Ó, eu quero que vocês se inscrevam no canal Coisa Nossa Exatamente Eles vieram, foi o Coisa Nossa O canal Coisa Nossa que trouxeram eles aqui pra gente É, não é assim, entendeu? Não é assim, ah, o Lucas tá lá toda semana Não é assim, não virou pagode Não virou kermesse É, eu tenho um propósito aqui hoje pra cumprir Hoje eu não vim aqui só pra falar asneira Eu vim aqui pra falar coisa que realmente tem um Tem um fundamento aqui hoje Pô, hoje vocês vieram roubar esse seguidor da gente Não roubar não, vieram agregar, porra Pô, não Que isso, mano Cara Eu fiquei emocionado Por quê? Eu vou falar que eu fiquei emocionado A gente nem te apresentou vocês, né? Ah, mas os cara conhece Quem não conhece Quem não conhece tá perdendo, né? Bagulho Ô, irmão É... Fiquei emocionado, mano Quando... Ah, para aí, Diogo Caralho O que que foi, cara? Que eu dei um monte de dinheiro no beiço? Deixa o Lucas falar, filho da puta Não, não Eu tô respeitando o momento de vocês Ele quer chamar atenção Quer aparecer um pouquinho Deixa ele Deixa ele, né? Nem aparece Enquanto ainda é seu, aparece, mano E daqui a pouco a gente vai tomar isso aqui Tá Isso aqui É... Pô, eu fiquei emocionado Falando pela décima nona vez Porque... Sabe o que que significa? Um voto de confiança Dos caras botar dois agentes do caos Pra falar em nome da marca deles Ao vivo É Tipo, o que que tá me... Com outros dois Com outros dois O que que tá me segurando De falar uma atrocidade aqui agora? Nada Que ia romper a sociedade E partir ela no meio, mano Nada Nada Simplesmente o meu bom senso E a confiança do pessoal Então eu quero agradecer de verdade, mano De verdade mesmo aí Caraca, é verdade, moleque Eu não tinha parado pra pensar nisso Pô, os caras assim Eu não confiaria E agora lá, né, mano? Eu não confiaria Eu não confiaria, mano Ninguém Pra fazer um negócio desse E você confiaria em você? Jamais E no Defante? Um pouco mais que em mim Mas ainda assim, não Mas eu... Eu não confio tanto em você Eu também não Eu tava falando A gente tava tendo essa Trocação de ideia ali Antes do bagulho Que a gente nem é muito amigo É, é verdade Eu e o Gão também É mesmo? Tem um acrílico aqui, pai Não, mas é sério, mano O bagulho é sério aqui, mano Divide a gente Vocês tão fazendo gracinha teatro aí Mas aqui o bagulho é sério, mano Não, continua aí, mano Continua aí, mano Cara, tá um pouco exaltado? Não, não Tô falando serenamente Mas porque eu quero enfatizar Que o bagulho é sério, entendeu? Que eu e o Diogo A gente não tem muito lance da amizade Caraca, mano Você foi pego de surpresa agora Porque existe com uma camada Tipo, quando você vai se relacionar com uma pessoa É tipo ogros Ogros tem camadas O relacionamento também tem camadas E eu e o Diogo A gente tá caminhando naquela superfície Pessoa jurídica ali ainda, né? É A gente ainda não conseguiu perfurar Pra entrar na área da PF Da pessoa física, entendeu? Então vamos fazer o seguinte Essa noite foi feita para isso É, moleque Eu tava esperando que a gente virasse amigo hoje Assim Moleque, é verdade Eu tô te falando Com toda a seriedade Eu falei pra ele assim A gente não é amigo Aí isso ficou forte pra mim Eu fui mijar ali Fiquei pensando nisso Eu falei Caraca, o cara é meio forte, mano Mas eu aguento, mano Mas eu falei pra você assim A gente se encontra Como pessoa jurídica Deixa os caras se resolverem Caralho, me perdoa Porra, vou te dar um Um acho, caralho E eu queria Encontrar o Como é que eu Tenho teu nome? Meu nome é Lucas Lucas Eu queria encontrar o Lucas Numa situação assim Meio entediado Tá ligado? Você queria me encontrar Tipo, relaxado Porque eu tô sempre Com a guarda alta Eu também Você sempre me encontra assim Com a guarda alta E eu sou zero E o Diogo E ele tá sempre assim Porra, tu não sabe Meu nome também não? Eu sei, mano É que Diego, sei lá Pra mim é mais comum Diego que Diogo Eu sempre vou pro E, entendeu? Caraca, eu sofro muito com isso Ele tá primeiro Na ordem alfabética Todos os Diogos Se fodem com isso Porra, e eu Que os caras me chamam de Hugão Não, mas... Mas Hugão é incomum, mano O cara me chama Pelo incomum, mano Hugão? Hugão não existe, mano Hugão é foda Ai, ele trouxe uns copinhos Copinho com gelo, né? Ah, obrigado Obrigado, moleque Ai, que gostoso Gelinho café Ai, que gostoso It's Gina o'clock Não, it's Guaraná o'clock Mas essa noite foi feita para isso É, então Vocês vão sair daqui abraçados Eu quero, eu quero isso, moleque Real, eu quero real Porque o Lucas é realmente Agora falando sério De verdade, de coração A gente se encontra sempre pra trabalhar, né, mano? Sempre Sempre tá gravando É que a gente não faz outra coisa A gente só trabalha, né, mano? Caraca, é aquele socorro lá Que eu te falei Que ele falou no meu ouvido Ele tá desesperado Aí você tá precisando de ajuda, irmão É, mano Sabe que a gente se conhece ao bom tempo Você pode abrir pra mim Se tiver acontecendo alguma coisa Burgui Não foi com essa intenção Que vocês viajaram Você é fergado, hein? Eu sou brincalhão, Igão O Igão Gente, o gelo do pó de pá Ele gela muito rápido Ele derreteu muito rápido, né? Não, ele tá O Guaraná ficou Incrivelmente gelado Numa velocidade assustadora Ô, agora falando sério Também você falou um pouquinho sério Vou falar também Mano, tô muito feliz Você lembra Eu falei hoje com o Igão Não, agora é muito sério Quando a gente começou o pó de pá O primeiro episódio Eu levei um refrigerante aleatório Eu falei Ah, mano Quem sabe um dia A gente vai ser patrocinado Por um refrigerante Então deixa o refrigerante Aqui na mesa E é isso A gente almejou isso, cara E hoje a gente tá com a Guaraná É tipo, muito foda, mano Porque a gente sempre mirava Na Guaraná, velho Chora não, porra Sempre mirava Eu tenho esse mesmo sentimento Tá ligado? Tipo, pra uma marca Como o Guaraná Antártica Me chamar pra algum bagulho Olha o meu conteúdo, brother Não, e a gente tá aqui representando os caras É Exato Ao vivo No Brasil Eles falaram Vamos escolher duas pessoas Pra ir no podcast Ó, tem o Whindersson e tem o Luciano Huck Tem o Whindersson, tem o Luciano Huck Tem... Gabriel Jesus Gabriel Jesus É, é, é Vamos de Lucas e Diogo Diogo Defante É, o chefe da Guaraná Sério, sério, obrigado O Lucas e Nutilismo Diogo Defante Hoje é o Ronaldo Bateu É Você não sabia que o Ronaldo É dona do Guaraná? Não Informação quente É informação quente Sério Como que ele falou? Lucas e Nutilismo O Ronaldo é o Dóla Gaúcha? Não O Dóla Fenômeno Carioca E aí, tu sabe imitar ele? Sei Faz pra mim Você não viu? O Lucas e Nutilismo Diogo Defante Projeto Libertadores É Projeto Libertadores Canal Boom Se inscreva Pegadinha Você faz futebol com os hospitais É, ó É o Leonardo Como que é a tua? Como que é a tua? Nossa, ele não mandou essa Meteu essa Meteu, meteu Ah, um abraço pra esse gênio Mas da hora, mano Na real, a intenção do Coisa Nossa É Vocês se inscreverem lá Rapaziada, no mínimo 20 mil inscritos mais Tá ligado? Então o canal Descobre aqui na descrição Vai lá em peso Pra gente participar Ó, se não ficar Pegar 20 mil inscritos aqui Vai ficar feio pros caras aí Entendeu? É, vai ficar feio pra nós Não, vamos engajar, irmão Engajar Porque a gente vai participar A gente vai lá participar Do podcast dos meninos lá também, né? É você que tá fazendo É verdade Que a gente gravou ontem Você ou Canella É que o Diogo Sendo bem sincero Era pra estar o Matheus Canella No teu lugar Moleque, então O Robertinho Vem me falar Eu precisava tu falar disso? É, ele precisa É bom ele saber É, ele precisa encarar Um pouco também Não, é o seguinte Eu tava emocionado Então tu é o reserva Eu tava emocionado Com o papo de Pô, a marca acreditar em mim Tá ligado? Pra que que o Igão fala isso? Mas eu fiquei sabendo Que tentaram com o Matheus Canella Tentaram com todos Que já participaram Tentaram com o teu pai, velho Tentaram com o meu pai Ele não foi atrás Do Contente TV E depois que ele falou não Opa, e aí, velho Beleza Só sobrou eu, mano E aí, vai Beleza Mas que bom, brother É o propósito Eu vou chorar o leite derramado Eu bebo o que restou, mano Sai lamber no chãozinho assim, mano Aí não Nos tempos de hoje Lambe sim, que eu te conheço Joga um naná na mesa Se eu não lambo aí Ah, pronto Não joga não Não, joga não Faz não, faz não Joga não, joga não Não joga não Eu ia colocar só um golinho Pra você fazer o Rapidinho, né? A solução Nossa, eu já fiz muita coisa doida Lá no Coisa Nossa, viu? Não faz isso Não, é só vai ficar uma poça Não, calma Aí, ó Tá vendo? Chupa Como refresca Não, não Chupa direito Chupa direito, caralho Chupa tudo isso aí Oxi Ouçam esse corte sem vídeo Só o som Pega esse ASMR aqui, porra Vai, chupa direito essa porra aí, mano Calma, inutilista Não, não Falando do bagulho aí Chupa, chupa, chupa Quem pega o Sem vídeo Só som Sem vídeo Só som Entendi tua porra Entendeu minha porra? Exatamente isso que eu quero que você entenda Isso Eita, que isso inutilista Chupa, chupa Isso, garotão Não, mas aí Você tá fazendo muito chup-chup Pra pouco Tá madeirado, né? Gostinho madeirado Ah, aquele gostinho invernizado Boleche em café Rapaziada Então é isso Vão se inscrever lá Se inscreve muito Eu e o Igão Vão participando do podcast Exatamente Hã? Se não Se a gente participar Eu não sei A gente tem que participar Se bater 21 mil inscritos mais A gente vai participar É, ó E outra Vocês tem que colar na Guaraná Encher o saco lá Tudo pode pá Infestar lá Porque a Guaraná vai falar Olha, os meninos são fortes mesmo Vamos patrocinar eles lá Rapaziada Inclusive tem o QR Code aí na tela O link na descrição Esse QR Code vai diretamente Pro canal Coisa Nossa, certo? Que é o maior canal de marca Do mundo Do mundo, rapaziada É do mundo Se não for, vamos agarrar nessa mentira aí Você entendeu? 1 milhão e 400, né? 1 milhão e 600 Não, 1 milhão e 600 Não, mas tá maluco, moleque Pra canal de marca É muito engajado Porra, mano Deixa eu ver, meu padrinho É muito maneiro Mas é porque os caras É, veio o número certo pra gente Os caras optaram por fazer uma parada diferente, né, mano? Exato, exato Lá no Coisa Nossa Eu não me sinto muito diferente De fazendo as paradas que eu faço Não, as doideiras que eu faço Não, eu vi Já vi você gravando E é muito bom Ó, 1 milhão e 620 A gente tem que bater no mínimo 1 milhão e 640 Mas aí vocês são legais pra caralho Só na live tem quantas aí? E os caras estão lá no canal, caralho Só na live tem 50 mil, mano Então, pô Sai em um minutinho E dá um clique em se inscrever Numa outra aba aí É rapidão É, mas ó Não é nem pra ficar de jabazinha aqui, não Mas é porque a bagulha é da hora mesmo É porque é foda mesmo Não, é solta É solta A gente fala merda Olha como o Diogo tá, porra A gente fala merda lá É por isso que é sucesso todo, irmão É por isso que é sucesso todo É o que o Brasil quer ver Porque é o que o Brasil quer ver Um canal que eu tema é o Brasil Como é que podia ser algo que o Brasil não quer ver? Né, velho Entendeu agora? Essa vai ser a primeira linha do meu Entendeu agora? Caralho, agora eu caí na real Cai, mano, ó Deixa eu te tirar desse seu pedestal Trazer aqui você com a gente, entendeu? Ontem eu aprendi o que era Tu é tchute? Tu não sabia? Não, eu sabia mais ou menos Porque eu via o cara falando Eu falei, deve ser isso Mas MC Cabelinho veio aqui ontem E falou e me explicou Ah, o Robertinho tá me mandando Um áudio no WhatsApp, mano Ele não tá vendo o que eu tô Que tá ao vivo? Ou ele vai zoando Não, eu vou reproduzir essa porra aqui Se for... Ai, não Com certeza é Family Friendly Se for algo que me incrimine Robertinho Ele vai falar Fala daquilo lá, quer ver? Não Quer ver? Ah, tá Calma aí que eu tô ouvindo em velocidade 1.5 Que eu me amarrei nessa porra agora É mesmo? Tem isso aí? Tem no WhatsApp? Tem Ah, e pra Android não tem não? Olha, ele tá mandando Eu tava falando aqui Tá cheio de falar coisinha Pera aí que eu tava com o bagulho aberto aqui O que ele tá falando aí? Lucas e Defante, por favor Quase meia hora de podcast Eu não li vocês pedirem a inscrição Por favor, vamos trabalhar Eu tô vendo quanto eu faço falta na vida de vocês, hein? Vamos resolver isso aí, por favor Aí, esse cara é muito maneiro, cara Muito obrigado, viu? Ó, galera Se inscrevam no canal aqui Pode pá Não Aqui o pessoal já tá inscrito Ah, é, porra Mas se inscreve aqui também A gente bobeou agora, legal Não, bagulho reto Tem que chegar com a meta lá Não, a meta é foda-se A meta é arregaçar Chega pra caralho É, é, é Galera, galera Vai lá, vai lá, vai lá É chegar fazer um barulho Porra, é um clique, mano Não custa nada Mas aí, assim, o bagulho que eu quero aqui É... Que eu vim aqui pra pregar a palavra É que não quero que soe como um jabá Porque não é, entendeu? Não é porque eu tô um ano e pouco nessa parada aí Tô quase dois anos lá Sei, acho que também, né? Sim E... Pô, se não fosse um negócio onde eu me sinto à vontade, assim Pra fazer o que eu quero Eu já teria saído fora, mano Não, eu já vi você recusar muitas coisas Então, pois é O Vigão sabe que eu dou xilique, mano Eu bato o pé e fica... Ah, porque você não vai fazer o bagulho que você não tá cortindo É, então Ainda mais por tanto tempo, assim Então, eu quero que essa mensagem aqui vá um pouco além do Ai, vai lá, se inscreve, não Sim É porque realmente a mensagem é legal E realmente é uma parada que a gente acredita aqui E ter o apoio de uma marca tão grande quanto o Guaraná Pra fazer uns bagulhos da hora Porra, é muito foda, sabe? E eles são super abertos, assim Tipo, eu já pensei em várias coisas A gente já pensou em... Pô, escrever uma série E o Guaraná, porra, entra com uma grana ali pra... Tipo, pra... Produzir De estrutura, sabe? Porra, a lata do Canela, mano Então, mano Isso foi muito louco, mano Banda, banda A gente tinha que fazer umas músicas, tá ligado? E assim, porra A pandemia brecou nós pra caralho, tá ligado? Mas era pra... A gente ter feito um monte de coisa Sim Todo mundo, né? Externa É, mas aí começou os bagulhos de gravar em casa, assim Que dá uma brecada, dá uma desanimada Mas, porra, o canal sobreviveu muito bem Muito, muito Eu... É um... Qualquer outro canal, assim Podia ter Principalmente se tratando da proposta que é, né? Que você tem muita gente envolvida Então é difícil organizar tudo ali E o canal tá sempre querendo expandir pra mais gente Por mais que tenha uns cabeças lá Que é eu, Matheus O Diogo O Igor A Laura É... E foi foda, mano Foi assim A gente aguentou o tranco foda E o abelhinho, hein? Abelhinho que tá ali, ó É verdade Vem cá, namorão Vem cá, namorão Ó, esse aqui é um dos presentes que o Coisa Nossa me deu, mano E ele veio de abelha, mano Um astronauta da NASA aí, ó Onde que olha? Você olha aqui, amor Na central ali, ó Na central É isso aí Estão falando Coisa Nossa, é tudo real, mano É tudo real Você concorda se assina embaixo? Cara Oi Você concorda se assina embaixo? Assina embaixo Como assim? Assina embaixo Mano, quando você assina embaixo é que você concorda, tá ligado? Tipo, um documento assim Eu assino pra caralho Eu assino pra caralho Eu posso ouvir essa porra aqui? Ele quer ter experiência, não Você ouve gostosinho aí? Tá me ouvindo? Fala gostosinho pra mim Fala aí Ai, Nut, para Ai, Richard, pare Eu já falei pra parar Para Eu já falei pra você parar com isso Eu não vou parar O meu marido não está em casa Ele foi jogar boliche com os amigos É um otário mesmo Ele foi fazer pancaster Ai, eu vou me divertir muito com essa abelhinha aqui Eu vou levar a picada a noite inteira Tá parecendo a Skyler, cara Cara, como você aguenta isso, cara? Dos Breaking Bad? Exato Não, nada a ver Ah, então vai tomar no cu também, caralho Putz Eu vou, mané, porque você pediu não Tá bom Fudeu Vou colocar dois carros na sua garagem, Abelha Você vai ver o que é bom Não, não Vou abaixar suas calças Depois o que eu vou fazer aí Vou chupar até o papo Não, amanhã eu apareço beijando seu pai de língua Mas você vai ficar sem gração Ô, meu Olha a palhaçada A Adriana vacinou, hein Vai sair daqui com a data Pra você fazer um episódio com você, viu? Vamos trocar ideia Abelha Você tá no drip Você tá congelado Tinha que emendar já O moleque é do Rio, mano Abelha é o cara Tomara que a câmera não estivesse nele ali naquela hora Alex, me... Não tava Não tava Vem de novo, vem de novo, tadinho, não É na câmera central e fala Se fudeu, ele se fudeu Eu vou fazer mais delicado Finalmente Muito foda aí Não, mas agora não te ouviram nada, né? Porque o microfone tá aqui, ó Tem que ter áudio Ô, bolha Deus te abençoe, você que tá vendo isso daí Deve tá rindo pra caralho Tamo junto, você é foda Você que tá lendo esse comentário aqui Deus te abençoe pra caralho, irmão Acabou Cara, sabe o que é legal, mano? Agora eu vou filosofar, mano Eu gosto Eu guardo essa vibe Eu guardo essa vibe Lá vai, vai começar com a palhaçada dele Não, só porque não é Não é safado, hein? Hoje eu tô safado Hoje eu tô assim, mano A partir da meia-noite o urubo vira galinha Para pra pensar Para pra pensar Como é legal Como refresco A gente tá podendo Fazer as pessoas em casa estarem Sorrindo, se sentindo mais leve Ouvindo a gente, se sentindo como se estivesse aqui E eu sei que vocês já estão no ritmo de gravar direto E às vezes não cai essa ficha aí, mano Às vezes sai, tá ligado? Pai, a gente ainda não tem a dimensão da parada A gente não sabe Tu é pai dele? Você não sabia Tu é pai? Gente, há muito tempo Desde que eu Desde que ele saiu do meu saco Desde que nasceu É, não Como se ele... Mano, tava como se... E como que um cara desse tamanho sai do teu saco? Ô, mano É, é muito foda Porque eu assisto pra caralho, né? Podcast Abelha, você é o cara Vocês, o flow Desculpa, mas eu assisto o flow também Cara, ele tá falando do saco Tu assiste o que, irmão? Tu mudou de assunto Vamos mudar de assunto Porque, pô... Tu viu meu saco hoje, irmão? Ah, vai tomando Sacanagem Ele viu mesmo Ele mostrou assim Foda-se Gente, para Esse negócio de saco nem existe Não, isso é tudo mentira O Igão dele parece uma pomba O saco do Igão parece uma pomba Não tenho saco O saco do Igão parece uma bomba O saco do Igão parece uma mexerica inflamada, mano Galera, eu vou descrever Descreve Descreve aí Fica à vontade Não, bem dividido, né, mano Ô, Diogo, acho que tá Uma reunião aqui, parece? Hangouts? Macau? Não tá gravando o áudio Não tá gravando... Gente, tamo ao vivo Ai, que loucura Eu vou sentar de lá Tchau Senta de lá que eu tô daqui, hein Pai, ó Vai ser um easter eggzinho nosso Tu vai sair daqui com o podcast marcado Certo, você é zico É isso Tá bom Vai sair cachorotardando Cachorotinho Não, abelhinha tem que vir Abelhinha tem que vir Não, não, não Vem, não Não, vem, vem Ele é da hora Eu gosto de você Então, mas eu até perdi o fio da meada Mas o abelho é o maluco que eu conheci Por causa do Coisa Nossa, mano Pô, eu ouvi você falando do abelho Esses dias aí Ah, ele voltou Eu não devia ter falado nada Mano, Coisa Nossa Mano, Coisa Nossa Pô, os caras são bravos pra caralho Porque eles me chamaram Quando eu tinha uns 40 mil inscritos Tá ligado? Os caras viram Tipo, foi coisa de olheiro mesmo Que olharam nele e falaram Pô, esse é o cara E aí o primeiro vídeo ele colocou pra gravar com o inutilismo Tá ligado? Que responsa, hein? Pá, cara Mano, tu vai olhar o vídeo Eu tô nervoso, mano Quase igual que eu tô aqui, mano Tá nervoso Eu tô Eu tô tentando Tá bonitinho Mano, eu tô tentando te passar mais um pouco Você é bonitinho, cara Tô nervoso Você é fofo Porra, eu tô sentindo quase o mesmo sentimento Mas eu tô tentando, mano Tem quantos anos, Richard? Chuta Ah, não é o abelho é o nome deles? 20 Acertei mesmo? Enchei Que acertou eu que falei Seu nome não é abelha? Eu falei 20 também É Richard também, então desculpa Ah, então tá com quem, então Tô junto pra caralho É sobrenome não? É louco Não, eu pensei que teu nome fosse abelha Não é sobrenome não Mas essa história é meio bosta, tipo De como é abelha Ah, então melhor nem contar Mas você vai contar no seu podcast Vou contar no meu podcast Mano, inventa uma mentira foda em volta disso Exato Não, é real É verdadeiro o nome Abelha? Esse moleque aqui vale ouro, mano Você é você, mano Ele é fodinho Que moleque maneiro, mano Ele é fodinho Que moleque maneiro, tá maluco Na hora que você falou assim Pô, abelha Eu falei, o que que eu falei? É, falou esse moleque é zica Traz o abelha É Você tava com ele? Não, antes Mas ele sabia que o abelha Eu sabia que o abelha ia brotar Gostaria de estar aqui Você veio hoje, do Rio? Não, cheguei É, cheguei hoje de manhã Fui gravar no The Noite Ah Quer se aparecer Vai sair Vai sair uma entrevistinha minha lá Falando groselha Mas qual foi a minha pica? Aqui ou lá? Lógico que é aqui, né? Ai, porra E vai colocar o cara na parede assim Entendeu, mano O Igão é muito filho da puta Ele é falso, mano Eu tô aqui pra isso, mano Pra disputar O Igão, o cara que Sabe o Igão Finge ser o que ele é Da hora Gente boa e engraçada Ele é falso Ô, Guaraná zero Falando sério agora Sem jabá Mas é o único refrigerante Que eu prefiro zero Do que o normal E eu me sinto bem Porque eu tô, tipo Pô, é verdade Eu já tomei outros refrigerantes zero E É, ele perde muito do gosto Eu acho que o Guaraná Ele fica, tipo Ele dá uma suavizada assim Mas ele fica ainda bom Pra mim fica bom Uma laranjinha Acabou Guaraná é bom demais Eu gosto muito Eu gosto muito Mano É bom ser patrocinado Por uma coisa que é boa, né? Tipo É um bagulho que eu tomei Você pode falar que é de verdade É um bagulho que eu tomei Minha vida inteira, sabe? Que faz parte da vida de todo mundo E quando tinha pokémonzinho? Não Não Isso é um bagulho Isso é uma parada As caçulinhas Isso é uma parada Que eu encho o saco dos caras Toda santa vez que eu vou lá Eu falo Ou toda santa vez Que eu tenho oportunidade De falar com alguém de lá Eu falo Mano, vocês tem que voltar com Tipo, não precisa ser pokémon Porque é nada a ver, né? Hoje em dia tem outras coisas em alta Mas sei lá Imagina os minions Aham Foda É Mas eu ia querer pokémon mesmo Eu ia querer pokémon Eu ia querer pokémon também Não, não, não Mas os mesmos Não, não Digimon Não, não, não Eu to Cavaleirinhos do Zodiacus Ai, aí tu falou minha língua Faça ele Cara, mas quem compra isso O Cosmo Ó, falar a verdade agora Quem compra esse bagulho É mais criança, mano Então você não tem que pensar No que vocês Bando de velho Vai querer Ai, porque eu quero meu Thundercats Não, mas depende, depende Agora eu vou falar um pouco Não, olha só Eu fiz publicidade de propaganda E eu vou falar um pouco Mundo Bita, como é que é? Mundo Bita Ah, mano Deixa eu falar um pouco também Do meu currículo Você estudou mesmo? Sério Fiz publicidade de propaganda Legal Você estudou Estudei Eu não Calma Por que você tá rindo tanto? Caraca Não sabia É Fala aí, fala aí um pouquinho Da tua experiência Cara Eu acho que é o seguinte Quando você lança uma parada Que vira um grande sucesso O ideal é que você pare com essa parada Eu sou muito assim Mas nem é porque eu estudei mesmo No auge Caraca Pokémon, Pokémon, Pokémon Acabou E não tem nunca mais Nunca mais Porque aí Saudoso Vai ficar saudoso E aí O que vai acontecer? Eu sei que as crianças consomem E vão querer por causa de um bonequinho atualizado Mas nós velhos vamos comprar desesperadamente se voltar como Pokémon É que nem o show da Sandy Júnior Eu ia falar Sandy Júnior Eu te amo, amor Então beija minha boca agora Passa a elevar O cosmo do seu coração Eu achei que ele ia beijar sua boca Um dia de luta Só mais um dia Dilúvio Dilúvio Só mais um dia Dilúvio 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 Só mais um dia Dilúvio Que bombeira Quando começou a Dilúvia Quando começou a quarentena Eu e o Diogo A gente tomou a maior frente Do Coisa Nossa, né? Foi E a gente gravou vários bagulhos juntos E, mano, esse malucozinho rolando em inglês Eu gosto muito Você fala inglês, cara? Você fala inglês? Eu acho que Nunca sabe o que eu falo, né, Lucas? Você riu mais de mim na vida Quando eu tava tentando conversar com a Ninky, né? Eu acho que representa Ninka Ninka Ninka, que já participou do Coisa Nossa Eu acho que representa uns 30% de toda a risada Que eu já dei na vida aquele dia lá Caralho Mapo reto Porque é muito sincero, mano Eu não sei falar inglês E eu tento de todo o coração, mano Eu não tô fazendo humor, nada Então, tenta conversar com o Lucas aí Esse que é o valioso, entendeu? Vamos tentar, mano Tenta aí Não é pra fazer graça pra você Fazer graça, vai A gente tá fazendo gracinha A gente faz isso A gente recebe pra fazer gracejo Hello, Diogo Hello What's your favorite color? Green Why? Butty Vai, vai Vai, vai Desenrola Fala não But Not Not Natural 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 É Você fica 10 minutos falando com ele em inglês O seu grau de ansiedade sobra uns 4 degraus Caraca O que você quer falar em português? Pelo amor de Deus Esperance Esperance Green is Represent Esperance Esperance Ah, entendi But Ele quer falar mais Já dava Deixa ele Não, ele tá Descomendo Yes, yes Mano Desculpa voltar pro português Não, mano Mas é assim que aprendem Vocês tem que deixar eu tentar, brother Então vai, caralho Por que tem pessoas que ficam com vergonha de falar Porque não sabem falar? Porque tem dois bully Que fica na orelha deles assim Exatamente O que o Joel Santana fez? Cagou pra esse tipo de gente aqui O Joel falou em inglês com bastante sotaque I don't be the boo Tá bom, tudo bem I have one best opportunity for score Já vira a música do Joel Santana? Já Muito In the right In the left In the right In the middle From behind Caralho Eu amo Eu amo From behind From behind Eu gosto muito Joel Santana é o ídolo Cara, ele é foda Por que eu não traz ele aqui, bro? Eu ia falar isso Foi o Fred que fez alguma parada com ele, não foi? Não, acho que o de podcast que fez uma parada com ele foi o... Qual o nome dele? O queixinho assim O de Lopes? De Lopes De Lopes Fez uma parada com ele? Papo reto? Fez, fez, fez Levou o Joel Santana Caralho Moral Moral Joel Santana é brabo, filho Mas ele vem aqui, pô Ele faz Ele não fala mais nada, né? Tá aposentadão Sei não, mano Só head and shoulders Heaven shoulders Heaven shoulders Existiu de falar inglês? No Mas Eu estou feliz No dia e no dia Mas Ideia Ideia Keep calma Keep calma Keep calma Ele faz uma força Tipo, até vai aparecer assim na cabeça dele Como é que fala? Não, 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 Lucas Não, não, não Sorry I'm Punch Punch Nossa, tá quente, mano O cara tá fritando a cabeça Hot Hot, quente I'm hot Yeah Let's do it, mano Foda Você é gostoso Que? Ih, falou em português mesmo Entendi, filho É, só porque o cara é gringo Você acha que ele não vai entender Do nada Ele chamou o cara de gostoso É porque eu já vi que hot é gostoso É Também É Tô errado? Tá certíssimo É quente, né? Gostoso É caliente Hot, hot dog De mané, mané, mané Não tinha uma música dessa do Bochecha? Eu sou hot, hot, hot Comigo ninguém pode Pô, Bochecha, você não fez isso? Fez, fez, fez Não sei se foi muito longe O som Mas pegou pra mim Não, pra ele Foi um negócio marcante pra caralho, entendeu? Cara, tinha uma música que era assim, ó Papo reto Vocês lembram dessa música? Qual? Eu tenho uma dúvida muito grande sobre essa música Que era uma música assim, ó Efeito Mandela Não, não, não Aprendi sobre isso Ela era assim É... Sexo bom, sexo bom, sexo bom Com imagem total Na privacidade moral Fazer aquele sexo bom Tão gostoso e lindo Como a gente sempre fez Sexo bom, sexo bom Tocava isso na rádio quando eu era moleque, mano E eu tentei achar, não achei Você tá de palhaçada Eu juro, mano Eu nunca ouviu essa música Eu tocava na rádio Essa daí acho que era de... É do Realengo, né? Realengo Acho que era regional de Realengo É de lá, sei lá, mano É de lá, eu acho que é de lá Pô, mas que isso? Será que não era uma vinheta da rádio? Não, mano Era uma música Sexo é bom? Eu não sei de quem Sexo bom, sexo bom Sexo bom Com animaço total Na privacidade moral Fazer aquele sexo bom Tão gostoso e lindo Como a gente sempre fez Pô, eu amava essa música, mano Cara, parece boa, assim, pelo que você tá... Yes, good Yes, very good Very good, man Guys Acabou? Vai acabar Vai acabar agora Pessoal, obrigado Rapaziada Não, não vai acabar, não Eu quero falar do superchat Já era Rapaziada, quiser mandar um superchat Manda um superchat de trintão aqui Pra você interagir na conversa com a gente Mas sem essa de Ah, manda um salve Interaja com a gente Por favor, seja meu amigo E uma... Propaganda não teremos hoje Ou teremos? O que você acha? Eu? É Eu não vou ganhar nada com isso, não, né? Então vai ter Perfeito Então vai ter Trezentão, a propaganda Tamo junto É isso A gente tem Vocês estão tramando Socorro Aí Caraca Tá dando merda Seguinte Fala aí, moleque A gente tem Duzentos e cinquenta contas aqui E aí? Eu fecho por duzentos Uma propaganda Duzentos e trinta, então Vocês querem fazer uma propaganda? Vamos casar o dinheiro Propaganda do quê? Eu vim com um cheque sem fundo aqui Do Guaraná Ah, tá Pra pagar vocês, né, mano? O que vocês querem vender? O que vocês querem vender de mim, mano? A gente tem que vender Guaraná, mano Ah, é? Vamos fazer uma NFT do Guaraná O que é isso? O que é NFT? NFT é uma criptomoeda Aprendi com o Bob Ah, eu aprendi essa parada também Há pouco tempo Vamos falar um pouco sobre isso Agora a galera que segue Agora a galera que segue Não, NFT é o seguinte Você pega um catálogo Ninguém sabe falar A gente vai falar de uma coisa Que a gente não sabe falar, caralho Caralho, essa porra não é o flow, não, velho Por que não flow? As pessoas sabem o que falam Sexo bom Eu entendi, Rafa Sexo bom Sexo bom Com a imação total Na privacidade moral Fazer aquele Sexo bom Então gostoso e lindo Como a gente sempre fez Cara, alguém tá comentando agora Eu conheço essa música Não é possível, brother Tem muita audiência Deve ter um cidadão no meio desse programa Não, até o final do programa Alguém vai saber que música é E aí, boa, Elia Vai te mandar o link Me manda o link, por favor, galera No meu direct Inclusive, vou divulgar minhas redes sociais aqui Rapidinho, aproveitar essa audiência Galera, arroba tonico.pereira E a tua? Cheio de graça Eu não tenho Eu sou desprendido desses Desse mundo, né? Desses pecados capitais, né? Ah, tá certo, mano É assim que você faz um nicho totalmente Que gosta exatamente daquilo que você faz Ô, mas me segue lá no Instagram Que eu tô pra bater 2 milhões, mano Papo reto? Caraca, moleque Você é muito grandão, né? Você me viu lá Onde eu tô agora? Você me viu lá E agora eu tô aqui Caraca, é verdade Vamos bater 2 milhões no seu Instagram também Não, falta pouquinho, mano Falta coisa de... 1,9 você tá? 10 mil 10 mil Vamos Vai bater agora, pai Cara, vamos fazer Vamos tornar interessante Você tá voltando só mais isso aqui num mercadão Vai Anuncia, anuncia Só anúncio Não, mas se liga É só propaganda Se liga, vamos tornar interessante essa parada aqui Tipo, fazer uma trollagenzinha Pedir pra galera que tá ao vivo Porque isso aqui é ao vivo A gente pode interagir um pouco com o chat também Pode Eu sei que vocês cagam pro chat Porque quando o papo flui Quando o papo flui, beleza Foda-se o chat Aqui ninguém tem bagagem pra falar merda nenhuma Sim, você concorda Não, o cara é formado O único cara formado daqui é em publicidade Não, não formei não Nem formou Pedagogo Pedagogo Caraca, tu formou, mano? É O que isso faz? Essa é a cara que todo mundo faz Eu lembrei de você com o edifício que tem aqui do lado Tu já viu o espelhadinho? Vi Moleque Lembrei logo de tu Pior que eu entrei ali, mano Sem querer Tá ligado? Cara, se a galera Se a galera Qual que é a Entrar em alguma live agora E dar uma trollada Será que a gente não consegue fazer uma brincadeira dessa? Tipo, ir no Instagram de alguém flodar Podia passar trote Trote é mais legal Pra quem? Vamos Vamos pensar no nome junto? Nossa Eu tento, mano Mas hoje eu não tenho como não falar do Zoya, velho Vamos ligar pro Zoya? Ô, ele fez uma tatuagem Sabe a tatuagem que ele tinha da ex-mina dele? Não Ah, ele fez? É ele mesmo que fez? É Porque eu vi que ele postou aquela foto Pensei que era um meme Não, então Porque ele tinha a foto da tatuagem da ex-mina dele Que é a Aline E o nome dela O apelido dela era orelha Sei lá por quê Porque eu acho que ela tinha até orelha grande Sei lá E aí ele tinha tatuado nas costas Aline e uma orelha E aí ele meteu um X Mentira, mano E botou Camila embaixo Mentira Cadê a foto disso? Não, o cara é o cara, né, mano? Tá ligando pra quem, irmão? Você não sabe o que eu achei O quê? Sexo bom Mentira Achou? Quem mandou? Só não vou colocar aqui O Marcos mandou aqui na... Nossa, o Marcos é um filha da puta É, não Vai dar copyright Mas ouve num... Eu vi isso Nossa, mas aí tá muito baixinho, né, Jovem? Dá pra dar um grau É o outro... Não, aí você vai... Fechei a parada aqui, amor Pô, garantei o... Caralho, essa música existe Pô, você tinha tempo de olhar Falar, será que é aqui mesmo? Mas você quis... Tive tempo MC Sapão? Não, mas também botou uma pressão Põe o vídeo É, é verdade Pô, MC Sapão, viado MC Sapão? É Caralho, Big Frog MC Pô, mas cadê? Chega logo na parte Não, põe os primeiros segundos Os primeiros segundos Nos primeiros segundos eu já falo Não, aqui, aqui, ó Pera mais 14, 15 Pô, isso é som? Você entendeu ou não entendeu? Sexo bom, caralho Era isso mesmo? Tem outra letra É isso mesmo É isso mesmo Caralho Na imada total Na privacidade moral Fazer aquele sexo bom Tão gostoso e lindo Eu adorava esse Tão gostoso e lindo E eu tinha, o que? Uns 10 anos já ouvindo isso Falando, ih, moleque Eu acho legal É isso que é o bom da vida? Eu acho legal Esse lance de fazer sexo Assim, tipo Calma aí, mano A frase, tá ligado? Tô falando que é meio Chulo com Mais misturado com uma coisa mais É poesia, né, mano? É tipo Você entra num caminho Meio de ser formal Só que não tem como ser formal Quando você tá falando de sexo Tá ligado? Não tem Tipo, você não chega pra alguém e fala Vamos fazer sexo? Puta, a gente fez mó secção ontem Tá ligado? Fiz três sexos Nossa, sexo é uma palavra complicada Fazer sexo? Tipo, você tá fazendo Vamos fazer sexo? Aí vai lá Parece que é burocrático, tá ligado? Quando você fala fazer sexo É, vamos fazer um sexo Vamos fazer Vamos fazer isso Quando você fala com a menina Que você quer fazer Que você fala o quê? Transar, né, mano? Vamos dar uma transada Aí já ficou burocrático Que isso? Que isso, não é assim não, cara Caralho, tu tá conseguindo Alguma menina assim, irmão? Tá Mães Tem alguma mãe pra indicar pro vídeo? Mães solteiras também precisam De um cacete E um cacetinho torto Ué, você acha que não tem moleque Que gosta? É uma moleque que você já tem intimidade Moleque, agora eu vou falar uma transada Não, mas eu acho que é meio de meme Você tá falando isso, né? Tipo, meio de um bom Vou dar uma transada Isso, isso Mas tipo, não sério assim Sabe aquele momento que tá rolando um clima Você fala Ai, vamos É agora que Normalmente quando tá rolando um clima Você nem fala É, então Exato Exato Mas eu tô dizendo até em terceira pessoa Assim, tipo Você não fala Ah, mas os moleques estão fazendo sexo Não fala Sexo bom Não fala Não, 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 não fala Só que você lê matéria de jornal Assim, sempre que tem alguma coisa Assim, que a pessoa quer falar Porque parece que é muito tabu, né? O lance do Do sexo Todo mundo fica meio sem graça É, e todo mundo faz sexo, né, velho? Não A gente tá aqui por isso, né, mano? Nem todos, eu não faço Porque eu acho coisa de bicho E eu sou evoluído Você veio aqui pra busca de sexo? Aqui? É? Que isso, cara Não, ele tá falando que a missão dele na Terra Vai fazer sexo, entendeu? Não, cara Tô falando que a gente tá aqui Porque nossos pais fizeram sexo Ah Foi isso que eu quis dizer Mano, o sexo, ele é lindo, mano Só que ao mesmo tempo Como é que pode enrijecer um negócio? Ficar durão Ó O que é isso, Toret? É, mas o que tem a ver isso? O que tem a ver? Por que ele puxou isso do nada, cara? Ué, não deu nada Toret, porra A gente não ia fazer aquela interação legal O que aconteceu isso? Não, mas você tava indo pra um caminho interessante Eu tava gostando É? Então Tacoso, é forte Foda-se Isso tava legal Quando eu tava falando Tô demorou Concorda, concorda É, vendo? Concordo Não, então Porque você É Engata numa pessoa, né? A verdade é essa Você tá Você tá acoplando É tipo São duas naves Duas forças Que se atraem É Sonho lindo de viver Eu tô morrendo de vontade De você Se você parar pra pensar O ato do sexo é estranho É horrível É estranho Se você se vê em terceira pessoa Se você se vê você Fazendo um bagulho estranho É bicho? Bicho? É dos dois bichos Parece uma agressão, né? Depende Parece Depende É só uma luta Depende Você fazer amorzinho gostoso Tem gente que gosta de Tem gente que gosta de transar fofo E dormir violento depois Como é que dorme violento? É Vai se trata, garoto Como que é? Cara, o meu avô E quem dorme de bruços? O meu avô já socou a minha avó dormindo, moleque Socou na cara De propósito Não Ele fingiu que tava dormindo Acho que ela não vai perceber Toma, velha safada Toma, Ivone Será, mano? Aí, agora eu fiquei bolado, mano Será que eu desse vídeo? Porque de manhã tua morrer Tu nem sabe Como é que você soube disso? Ela contou Não, minha mãe na época falou assim Tua avó falou que teu avô Deu um socão na cara dela dormindo Eles não queriam Eles não queriam contar que Tava rolando uma parada meio treta No relacionamento deles Que isso, brother Teu avô deu um socão na tua avó Que isso, brother Nestor Goivone Não, vovó não Não, vovó não faria isso, não Ele levava um manacão pra mim Da Mônica Almanacão Almanacão Tá ligado o que é? Almanac grande Almanac grande Almanacão 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 Essa palavra é boa, mano Ô, tão te ligando aí, mano Nem queripar, não Que, mano Qual é, mano? Tô ao vivo, irmão Alô? Tô ao vivo, irmão Que que houve? Acabou Cara Eu acho que eu tenho alergia a sêmen Alergia a o quê? A sêmen A sêmen? Sêmen Por quê? A puta tá toda coçando Gente Tu ouviu isso, mano? Eu ouvi Acho que o Brasil tá Qual é, cara? Ô, Abelha Não foi você que ligou pra ele, não, né, cara? Que isso, mano Calera Desculpa O Lucas Tá decomposto Gente, mil desculpas Dez minutos de virar petróleo Não, não vou repetir, mano O cara liga só pra falar isso Você quer que eu repita, Abelha? Ah, não, eu repetiria por você O cara falou que tem alergia a sêmen Minha bunda tá coçando Ele morra o silêncio Ou seja, você paga um cara pra te ligar toda vez É você Você avisa uns 30 minutos e você dá uma ligada pra mim, por favor E fala isso Ele mandou aqui, ó Ó, em 30, hein Daqui 15 Ai, meu Deus do céu Porra, mas teu vô socotou a vó, viado Então, vamos voltar pra isso Mano Será que meu vô era um filho da puta, Bruno? Mó doideira isso Eu amava meu avô, mano Mas a gente ama uns filha da puta às vezes É verdade Mas você pode ter amado ele E hoje ele tá vivo? Faleceu Ah, então Teve o que merece O que foi, foi, né? Ué, cara, meu avô Mas você riu Como é que chega nisso? Desculpa, desculpa Não, mano Mano, quando que eu ia... Socorro a velha, foda-se Quando eu ia... Quando eu ia... Quando eu ia... Morreu sendo socado Quando eu ia imaginar que o papo ia chegar nisso Tu pegar do início da parada pro... Teu avô mereceu Ele teve o fim dele É Ninguém mandou socar, velho Tava esperando ele lá na frente, mano Caraca, mano Vô Ezequiel Só que o foda é que ele demorou muito pra cometer um pecado dessa magnitude, tá ligado? Tipo, agora não tem mais como ele pagar pelas coisas que ele fez Porque tem pouco tempo, o cara viveu a vida inteira Ele foi esperto É Porque ele se deixou, tipo, pra nos 90 minutos Falou, ah, vou dar um soco na velha E aí, tipo, aí, tipo, não tem É tipo aquele cara que é expulso quando já tá sendo eliminado Ele já era seu avô? Na época? Já Tem certeza? Qual época que aconteceu? Na época do soco? Do delito Não, mas como assim ele já era meu avô? Se você já tinha nascido, essa é a pergunta Ah, tá Porque antes de ter nascido, não tem como ele ser meu avô É, difícil Caralho, isso é mó doideira, moleque Se você olha a vida de trás pra frente, o bagulho fica... Vamos entrar nisso Vamos entrar Vamos dar aquela entrada gostosa? Aquela engatada Sexo bom Com imaço total Na privacidade, moral Não, mas é sério Não, mas é correto A minha mãe não era minha mãe antes de eu nascer A tua mãe não era a tua mãe de você nascer, mano Ela não era nem mãe Ela era a mesma pessoa Ela só era a Patrícia, Ana Patrícia Minha mãe era a Ana Patrícia somente Ela só se torna alguma coisa sua no momento que você vem ao mundo Isso Ela só se torna a mãe quando eu venho ao mundo Porque eu sou ainda o primeiro Primogênito Isso Ô, ser mãe deve ser mais difícil Eu sou primo do gênito Ser mãe deve ser mais difícil, velho Como é que é primogênito você é filho? Nossa De você, você tem que cuidar da pessoa Caralho Você viu a analogia dele? Que boa isso, mano Qual? Como que o cara é primogênito se ele é filho, né Isso é verdade Devia ser filho ou gênito E o Pietro que chama o pai de Magneto Filogênito Filogênito Porra, eu achei essa piada foda Obrigado Mas eu não sei Mas eu não sei se eu tô errado, entendeu, mano? No quê? Porque ninguém riu dela É, não, é que era Primogênito Tipo, meio que tudo se construiu pra chegar Sei, Anis, foi fácil O Mítico ele só entregou Mas a gente já tava meio que com a piada feita na nossa cabeça Todo mundo aqui Eu só fui o que falou E eu tava em outra E aí, tipo, quando ele soltou a gente só deu aquele Ah, mas dá um valor E eu tava em outra piada com o Lucas nesse momento Foi boa Você não ouviu? Ele entrou errado Eu falei assim E o Prieto Que chama Pietro, né? Chama o pai de Magneto É? Tipo, o pai dele é o Neto Caraca Pensa nessa E a mãe do Neto Que foi no programa e ficou chamando ele de Neto Sendo que ele é filho Ele é filho, não é Neto, mano Caralho Não entra nessa Você vai dar um pinote na sua cabeça Moleque, eu não quero nem pensar nisso Papo reto Você entendeu? E o Fiuk que chama o pai de Fábio Jr? Sei que ele é pai dele E o canal dos irmãos Neto? Como é que os caras são irmãos e são netos? É melhor chamar então filho É, a mãe do Felipe Neto Podia chamar ele de filhupi Neto Filhupi Neto Filhupi Neto Ai cara, eu queria muito que os pais dos irmãos Neto estivessem assistindo a gente Não vai estar, viado Não? Não estão Pô, e o invasor do Resende? Você não ficou sabendo? O que que é? Faleceu Ah não Resende pegou? Ah Gasgou com o drone Engasgou com o Mavic Airzinho Vinha vindo assim Ele abriu a boca na hora Engasgou com o drone, porra Aí eles começam a girar dentro da garganta dele Foi dramático Caralho Caralho, que morte e lixo A gente ri agora Mas o bagulho foi doido E o Thiago Fonseca do canal Bom, que quase por pouco, mano Não engasgou com hidrante Carroa O hidratante era Hidratante, Monage Hidrante, água Mano, foi por pouco Teve alguma situação que vocês quase Tipo assim, quase que eu bigodei Quase que eu fui pro bigode Porra, quando eu caí da laje No ano novo Só que tinha uns varal Aí o varal me amorteceu Papo retão Papo retão Porra, mas eu tenho esses bagulhos assim Tipo, por exemplo Quando eu tava no Grand Canyon Você foi pro Grand Canyon? Fui Caraca, mano Agora peço de frente de vocês Tem vivências que você não precisa dividir Com quem não tem Isso humilha Mas eu fui lá pra poder fazer isso O cara não saiu de realengo, mano É, mano Tá aí agora Sai de Belém Mas você mexe com ele, viu Porra, eu fiquei pensando aqui Isso aqui é uma experiência de quase morte, né Porque eu tô aqui Mas se eu der um passo pra lá Eu não tô mais aqui Então você tá quase Entendeu? Você tá Tem situações da vida Você foi pra Chernobyl Porque se a gente não se cuida A gente morre Já parou pra pensar nisso? É Tem Mas em qualquer momento Isso Não, mas aqui, por exemplo É muito difícil de eu morrer Sei lá Eu teria que, mano Porra, o Diogo quase morreu Começaram, mano O podcast No início do podcast Quase que deu ruim É, tá passando mal Mas aí é uma coisa que Mas, mano, imagina Um bagulho que tá conectado ali na tomada Começa a dar uma fagulha ali Não, mas aí é premonição Não, mas aí tipo assim A gente podia ter evitado Aquela merda Porque aquilo ali tava conectado E nem precisava estar conectado Aí é muita doideira, mano Sim Então vai ficar Não é Do meu pai é assim Meu pai é assim, ó Seu pai é chapéuzinho de alumínio? Pra não pegar a radiação? Ah, ele não chega nesse nível aí Mas Representa muito bem o meu pai Essa ideia aí É o cara do Better Call Saul lá Tá ligado? Porque ele Ele É Ele é Tipo assim Quando eu tô feliz assim Tô pulando Se eu tiver pulando assim Feliz, radiante Qualquer coisa Ele corta a minha vibe Para, para, para Ó, tá abusando da sorte É, isso aí Tá brincando Tu vai cair Tu vai bater com a cabeça Nessa quina aqui E aí ele dá todo o Ele mapeia tudo O que vai acontecer Ele é um perice Já fiquei em choque Ele tem uma profissão muito rara Que ele é o perito Antes de acontecer o bagulho, tá ligado? Ele desenha tudo Ele é a profissão mais necessária, então É É o Acidente de trabalho Ele deveria trabalhar com isso Já falei isso pra ele EPI? É Isso Calma aí Acidente de trabalho EPI? É o que? EPI é pra evitar o acidente de trabalho É ATC Não Equipamento de proteção individual Isso Pra usar no ADT Acidente de trabalho é ADT Ah não É sério? Ué É, mano Tá de sacanagem Porra, mano É eu tô saindo como burro Igual o ADR lá do resenha Acidente, mano Com certeza eu tô saindo ADR Significa o que? Acidente Abriga ADR Do resenha Ai, caralho Eu pensava que era a briga ADR ADR A discussão de relacionamento Isso ADR Ah E os Breckmans, mano Força Eles são os men's Que Os Breckmans Foi orça pra todos os Breckmans E com o A mansão foi rompida? Puta, mas Mano, deve ter sido esse papo de convivência aí E filmagem da Rony, mano Você viu aí a mamacita aí O que, filho? Só mais um dia de nuvem Falou o nome proibido Nego D Cara, eu acho Eu tenho uma teoria Agora eu tô muito mais tranquilo com o bagulho do Nego D Você viu que o Pose Eu vi Psicopata do funk Ontem o Cabelinho veio aqui e arrumou confusão também com ele Com o Pose? É Falou que ele é Não, com o Pose não O Cabelinho arrumou confusão com o Nego D Ó, eu fiz um desafio Eu lancei ontem É, verdade O desafio Tente rir O Nego D vai vir A gente vai começar o programa Aí o Nego D vai sentar aí Ele vai A gente vai valendo Ele vai Tentar fazer Ô, eu e o Gão rir Se ninguém rir, ele vai embora É E se vocês rirem, ele fica pra sempre? Vai ter que ficar pra sempre Aí a gente faz um episódio com ele De uma hora e meia Duas horas Trocando ideia com o Nego D Mas aí eu tô achando que esse podcast Vai durar uns 47 segundos Me bota junto com ele Vai rir rapidão, né? Me bota junto com ele Não Você quer? Me bota junto com ele Um desafio? Papo reto Me bota aqui junto com ele Pra ter a disputa de quem é mais engraçado? Não Só pra conversar? Conversar, quero trocar uma ideia com ele Tete a tete? É Você tá conseguindo os olhos, mano Para aí, Diogo Eu acho que o Nego D pode ser um grande de um gênio Que finge não ter graça Isso Eu também acho, mano Ele vai dominar Ele vai fazer uma parada Ele queria essa fama de ser o cara que é não tem graça E aí, na verdade, eu acho que todo mundo meio que ri dele Não ri com ele Mas é exatamente isso que ele quer Era a proposta Era a proposta Ele quer fazer barulho, entendeu? Então ele é um comediante bom, mano É, entendeu? Você entendeu? Ele vai criar essa fama O melhor especial da Netflix vai ser dele Tipo, do nada Os caras rindo, não entendendo nada Porque eu tô rindo, se sentindo mal Sabe o Coringa rindo? Tipo, ah, não tô querendo rir Rindo pra caralho Isso As tretas todas que ele arruma É pra galera ficar rindo Olha lá como o Pose tá zoando ele E ele tá sendo o alvo de tudo isso Mas no final de tudo, tá todo mundo rindo, bro E ele vai tá trabalhando em alguma invenção muito foda Esse tempo todo, assim Ele vai salvar a humanidade, tá ligado? Tipo, o Computador 2 Ah, não, não é possível Caralho Você acha que ele tem capacidade de lançar o Computador 2? O que é Computador 2? Computador 2 Porra, já tem o convencional Esse é o 1 Ele vai lançar o 2 O Computador 2 Caralho, o Negoti vai ser foda Quando ele vem com outra tecnologia Tipo, assim, o Computador 2 E não é 2 computador É Computador 2, mano É tipo o iPhone 1, 2, 3 É o Computador 2 Isso Caralho, Computador 2 é muito bom, mano E não é dos mesmos criadores de Computador 1, não, hein Tá É sobre nova direção Ó, vocês podem estar me chamando de louco agora Se eu disser que isso aí vai acontecer Vai ter que fazer fila Um mamaço na Paulista No Lucas e no Tidismo, entendeu? Vamos fazer isso? Mamadaço? Mamassaço Mamassaço Mamacitaço Mamacitaço Ao invés de bater panela na Mamacitaço Vai todo mundo na Paulista Fica Só mais um dia Dilúvio Você entendeu? E ao invés de E depois tem que matar o sexo bom Sexo bom Começou total E ao invés de bater panela 6 da tarde Faz som de Boquete Todo mundo vai pra gente A janela e Exato Exato Mamacitaço Negócio desse Porra E vocês vieram aqui pra Emplacar uma nova gíria, né? Puta que pariu Vamos falar sobre ela? Vamos falar É o momento, né? Eu acho que agora Eu quero emplacar Eu já quero usar Eu queria pedir permissão Vamos ver se a audiência vai achar que é boa Vamos ver Não, a audiência não tem que achar nada nesse momento É verdade Foda-se o chat Não, não é foda-se o chat Mas nesse momento a gente não tá pedindo Não tá recolhendo opinião Não quer opinião, entendeu? Então é foda-se o chat Não, não é foda-se Todos os queridos Não é oito ou oito Não é foda-se as pessoas que estão no chat Você tem que entender que nem tudo é binário, Igor Tá Cavaleira Tá bom Você tem que entender isso, cara Mas é buceta, mano Eu tô falando desde o começo do programa Eu quero dizer Não é foda-se as pessoas Não é assim Foda-se o chat Não, mas não pode falar assim O chat não é uma pessoa Ele não tem sentimento É o chat Mas ele representa uma camada importante, cara Cara, tá bom Você tá me reprimindo Agora eles estão muito putos com você Os caras ele tá Porque ele veio a favor, filho Porra E eu nem daqui eu sou Exatamente Nem compor essa merda que eu componho Exatamente Você comprou, mano Por oitentinho É verdade Oitenta é o caralho Foi vinte Dez pra cada Ah, verdade Desculpa pelo erro Fala, fala É que oitenta é mais Vinte é mais fácil de dividir, né Oitenta Oitenta é quando eu não sei qual que é Nem existe nota de oitenta De vinte existe Não, no banco Ah, nem no banco O cara que falou que é alérgico a semi Eu tô lembrando dele Pede pra ele te ligar de novo aí O que você tava falando? O que eu tava falando? Da Da gíria, porra Da gíria? Ah, é O Diogo Diga Mano, então Essa gíria eu acho que ela vem pra cá Nacionalmente E Ela tem Eu criei Mas eu tô dando os direitos Para o Lucas Inutilismo É uma palavra que eu gosto muito Tem afinidade Então tá A gente tá registrando aqui Que você é dono dessa marca também Cinquenta pra cada Cinquenta e cinquenta Ficou cifre Então tá aí Caralho, gente Saruel Saruel, tá ligado? Calça Saruel Sabe o Saruel da calça? O Jorge Saruel Que inventou a calça A gente quer lançar tipo assim Caraca, esse maluco tá de Saruel Por quê? Da onde veio? Você tá de Saruel Tipo, mano Você tá de alguma coisa, tá ligado? Pode ser tanto Aí vai depender do contexto Tá de negocinho Tá de nove horinha Pra cima de mim É, a conversa que eu tava na mina ali Ela veio cheia de Saruel Pra cima de mim Cheia de Saruel Não é um bom Não é só nove Ai, tu tá cheio de Saruel hoje, mano Ih, tá todo Saruelzinho, hein? É Vocês conseguem manter isso, mano? De falar direto? Mantenho Eu mantenho, pelo menos Você confia na gente? Confio Tocar aí essa gíria Mas aí eu vou ter que querer Pelo menos uns cinco por cento Vinte e cinco, vinte e cinco, vinte e cinco Pode ser Fecha Fecha? Cara, eu tô tentando procurar O significado da palavra Saruel aqui Então eu aceito Eu continuo divulgando aqui Ô, tá mó Saruel hoje, hein? É, você vai ter que falar isso pra todo mundo, mano Com os rappers, a galera Tá cheio de Saruel Tá cheio de Saruel Esse maluco tá cheio de Saruel Cheio de querer Tipo Mas Saruel é positivo Então, aí depende do contexto, entendeu? Depende do contexto É tipo foda Você pode falar Você é foda Ou você pode falar Puta, aí é foda Entendeu? É a mesma palavra, só que É, moleque É complexo Saruel é complexo Cheio de nove horas Não pelas costas Minha avó fala muito isso Você vai ter que esperar um pouquinho ainda Ô meu amigo Thiago Porque deu pra ver que você não tá sentindo ainda a parada Você tá com umas dúvidas de quem ainda não absorveu o que a gente tá tentando dizer É, porque ele já tinha escutado antes Eu não tinha Então eu tô assimilando Eu tô fazendo uns diálogos na minha cabeça Ih, mano, você tá Saruel Aí, comenta lá no último vídeo do Coisa Nossa lá Aí, vocês tão cheio de Saruelzinho Cheio de Saruelzinho Ó, e falando em Coisa Nossa Vale você que chegou agora aí Porque o programa tá ao vivo Deixa eu ver se essa porra do pessoal tá se inscrevendo lá Às seis horas e meia já estamos ao vivo E você deve tá de saco cheio de me ver aqui Aí, já ganhou dez mil, mano Pô, gente, é muito foda Vamos aí Irado Obrigado, galera Galera, muito obrigado mesmo Eu queria também falar um pouco aqui Me emocionar um pouquinho sobre o Guaraná Antártica, cara Aproveitando que eles tão aqui Fazendo essa parceria com vocês Nesse grande episódio Eu entendendo o pessoa física do Lucas Inutil A gente tá perfurando a camada perigosa Eu tô muito mais, moleque Papo reto Porra? Tô te olhando no olho aqui Papo reto Tão olhando essa porra, então Calma aí Caralho, tu tem pitose nos dois olhos, moleque O que que é pitose, pô? Pitose palpebral Que eu tenho no olho, pô Probleminha Não, não é Não é igual Não, o teu é normal O dele é reto, pô É, o meu é simétrico Simétrico, mas tu entende Que se eu tivesse o outro caído Ia ficar tipo o teu Mas eu acho mais legal assim, cara É? Caído, um caído e outro Sim, agora Porra, é sua marca, mano É minha marca? Lógico que você... Cara, já me incomodou Aí, seu olho é cheio de saruel Hoje não tanto, mas às vezes incomoda Mas não te incomoda tipo fisicamente assim? Tipo, você não sente nada? Não, fisicamente não Não, tipo assim Pra olhar pra cá Eu preciso fazer uma força Tem que pegar um Waze ali Pegar um Uberzinho É, fazer uma força nessa sobrancelha aqui Maior, assim Eu tenho medo de gradativamente ir caindo Porque foi caindo gradativamente Ah, você não nasceu assim? Não Ih, então é a porra do seu bigode que tá pesando, mano Do lado esquerdo É verdade, mano É porque você fica fazendo esse bagulho de raspar só um lado da barba E a barba do outro lado tá puxando o seu olho, mano Tu pensou, porra Você para com esse caralho A barba é toda a sua Caralho, eu faço o bigode aqui pra poder não pesar, mano É, caralho É que agora você vai ter que deixar a barba toda do lado direito Pra dar uma caidinha no outro lado também Pra cair no lado direito Pior que as pessoas acham que eu sou um maconheiro muito por isso, tá ligado? Mas seu olhinho tá cheio de saruel, né? É, você sempre parece que você tá meio bêbado Chapado, é Mas você tá mais só meio E aí a galera sai assumindo, cara Esse maluco aí é maconheiro Caralho É Mas não é por causa do olho Não, tipo assim O julgamento já vem, mano Apontando o dedo aqui, ó Plau Tá certo que no Tinder Quando eu largo likezada Super like? As meninas que são, tipo assim Mais assim do estilo, tipo assim Ele não, veganas Não faz Primeiramente fora tema Elas dão match comigo mais fácil, tá ligado? Por causa da minha carinha Porque você tem uma cara de professor da USP, da FFL É verdade Você tem cara de filosofia Professor de filosofia Severo Entendeu, mano? E eu gosto, eu amo isso Porque eu amo essas Ah, você gosta das esquerdinhas Você ama as mulheres Você gosta das esquerdinhas, né? Eu gosto, cara Eu sou aceito nesse grupo aí Você é esquerdo ou macho, né? Ah, cara Eu não diria isso, mano Eu não diria isso, tá ligado? Desculpa, eu coloquei mal É? Fui mal, fui mal Mas eu gostei do seu cabelo Não, o cabelo é em homenagem ao Tunico Pereira Eu juro pra tu Lucas, tem coragem Mistura cabal Cara, é uma homenagem em vida pro Tunico Pereira, mano Tá bonito Eu queria muito que ele visse aí Será que ele tá assistindo a gente? Certeza Lineuzinho Bom, ficou combinado assim, então Pra mim rolou Temos? Não Obrigado, galera Não Só pra não perder o fio do que eu tava falando aqui Pra galera que chegou agora aí Vocês devem estar com o saco cheio de me ver aqui Porque eu já vim umas 45 vezes E vai vir mais, foda-se Acho que o Lucas foi o que mais veio, não pode pôr, né? Certeza E é o que vai continuar mais vindo Verdade Porque ele é o mais amado É tipo o exame periódico, tá ligado? Caralho, tem um esquetinho de dedo ali, brother Porra, você não sabe o que ele deixou esse esquetinho de dedo aqui, tá? Vai ter como, né? Deixar eu falar não Caralho, desculpa Porra Não, não foi Porra, mal, moleque Aí eu Eu gosto disso Porque aí a gente vai se São pedras se lapidando, entendeu, mano? Isso, vai se acertando É, vai lá Pô, eu te dei oportunidade agora Posso ir, posso ir Vai Eu vou nessa, hein Então É, então Isso aí, velho E a gente tá aqui Hoje Mas por um Com um propósito Com um motivo Não é verdade? Sim Porque Por mais que eu goste muito dos meninos Hoje o meu compromisso aqui É sendo o representante oficial De uma das maiores marcas do Brasil A maior marca do Brasil É, e que tem o maior canal de marca do Brasil O qual eu muito orgulhosamente faço parte Junto com o meu amigo Diogo E o Igão e o Mítico Acredito, se tudo der certo Se vocês forem lá e darem uma moral A gente vai participar lá Farão parte dessa grande família também Eu quero Eu quero Você quer, gordão? Não, mas aí depende da galera se inscrever lá, pô É, então Se inscreve lá, galera Se inscreve lá E coloquem lá Naná, por favor, mano Sabe por quê? É, o Naná é do Diogo É, o primeiro vídeo que eu fiz Eu tinha que criar o bordão Porque tem esse compromisso lá, né Com quem chega lá Cria o bordão Inclusive, qual é o teu bordão lá, abelha? O teu bordão lá no Coisa Nossa Canal Coisa Nossa Do Guaraná Antarctica Ah, tu não lembra do teu bordão? Foi muita coisa Eu, quando eu for lá Vou querer emplacar um bordão também Tu quer jogar agora já? Adiantar? Bebe e dá o teu bordão Não, bebe na lata, porra Esse não é o cara do Uber lá Clayton Esse é o meu bordão Pô Sabe quem é esse cara? Maravilhoso, quem? Sabe quem é? Você não sabe quem é esse cara? Clayton Clayton Dos mais perigosos Nascido e criado lá na minha área Dos mais perigosos Anda com espingarda Anda com espingarda, bigodinho E gravata E por que tu falou Clayton? Porra, é porque eu sou fã do Tarzan, mano Ah, que isso, cara Que caminho que vocês estão indo aí? Não, tu não sabe não quem é o Clayton? Tem um Clayton no Tarzan? Ah, não Porra Clayton! Clayton! Isso Ele é foda Eu tô me sentindo Morreu enforcado, igual tiradentes Que isso, mano É, não é um cara pra você mexer, não Mas ele foi mexer com o cara errado, né? Que é o nosso menino Tarzan Menino da selva Ele mexeu com o Quechac primeiro Com êxito É Deu certo a mexida dele lá Mexeu bem Mexeu bem mexido Só que depois ele caiu Na própria armadilha, mano Provou da sede ao pote Porque o Tarzan é um menino do bem E não queria fazer nada demais Achou que Florestinha Era Beverly Hills Exato Entendeu? Achou que todo dia era feriado Ele era o vilão, o Clayton? É Achou que mexer com o macaco Ia dar bom Gorilinha Terk Tá ligado? Tantor E Tarzan Armaram uma arapuca pro Clayton E ele caiu Como um pato E aí ele morreu 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 E Tarzan foi feliz com o Jane Com o papai da Jane Não, o Jane foi morar na floresta, mano Jane é uma das mulheres mais bonitas Dos desenhos da Disney Das animações da Disney É a minha favorita E ela é muito simpática também Não, uma querida Desenhista Desenha Se dispõe ali a aprender o idioma dos macacos U, U, I, E, U U, I, E, U U, U Não Ah, eu não tenho essa referência, cara Sabe o que isso quer dizer, Elefante? U, U, I, E, U Que Jane fica com o Tarzan É Ah, qual é, cara? Jane voltar pra casa também Tarzan Pô, qual é Como que é a musiquinha? Com a musiquinha Tenha fé em tudo que acredita Dois mundos distintos são Yeah Deixe o seu destino ali Isso é muito novo pra mim, cara E a seu coração Eu gosto de ele falar assim Paraísos é igual Um mundo cheio de amor Aí ele acalma Viver assim Traz toda a paz Tem coragem Recomeçar Contra as suas forças Reconstru... Porra, Edmota Edmota, vem aqui Mas eu só vou falar do Tarzan Nossa, na moral Nossa, esse dia eu vou ter que vir Eu vou falar pra ele Ahu Ou ele tem uma música Que ele só fica fazendo isso Edmota é pica Edmota é pica Ele é pica Ele é pica Ele é pica Meu Deus Porra, Climão foi lá embaixo Na boa Em terra de mudo Quem tem voz é rei E como que o mudo ia saber Que o cara tava falando Ele não é surdo, porra Não, mas na verdade Não, eu posso defender Vai estudar Mas tem mudo que não escuta também Porque o cara que é mudo Muitas vezes ele é mudo Porque ele é surdo Então ele não tem referência De como fala Se orienta Eu tenho dois tios que são mudo Porque eles são surdos Se você é surdo Como é que você vai falar? Mas são casos e casos Quando o cara é Quando o cara é surdo Normalmente ele fala Entendeu? Não tô usando Falando sério Sim Ele fala Ah, não tem referência Então se para ele deve ser Ah, ele é surdo Ele não é mudo, mano Ele é surdo Caralho, Lucas Obrigado E sabe como ele fala Eita, porra E eu não tô zoando Ele fala assim Eu juro por Deus Que tá no céu Como que é? Mano, ele fala Cara, como é que faz um podcast Com um mudo, mano? Em libras? Pera, é Ah, é assim Mas ele vai Ah, vocês vão ficar conversando em libras Exato Vai ter um intérprete Aí você faz assim pra ele Caralho, aí já economiza nisso aqui Exato, porra Puta que pariu Só isso aí foi 17 mil reais, porra Caralho, eu tenho que aprender em libras Porra, que eu não tenho dinheiro pra comprar essa porra Eu te ensino Porque o podcast tá parado o carro disso, bro Eu te ensino É? Sabe o que ele falou? O quê? Tem uma glock esperando por mim M4 gritando o meu nome Vira e pula do invés É de consome Para de frente Porra, tu não é homem? Calibre 12 Eu só falo de arma Vai ser porque eu durmo com ela Amo minhas armas Não amo mais ela Fuck beat Salve mano O pré dela Tudo azul Céu Céu azul Bala na mente Ouro no dente Ó pessoal Ai meu primo também joga truco Mas eu não quero desdenhar Pelo amor de Deus Ele pede Só um adendo aqui Não quero desdenhar Por favor do pessoal das libras Que eu acho um bagulho muito foda A minha professora de português Ela manjava libras E a minha prima Ela me ensinou os bagulhos na época Só que eu esqueci Mas eu ficava muito fascinado Eu só sei fazer bom dia Eu só sei dar bom dia e boa tarde Não é essa parada de zoar Porque a galera depende mano Não mano não tá zoando Tanto é que a minha prima Que namora o meu primo Ela é professora de libras Eu acho bem da hora Por isso que eles conseguiram Eu acho muito fascinante Que a gente tem outras maneiras De se comunicar Sem ser pela voz A gente que fala Que a gente não tem Privilegiado porra Mas a gente fica limitado também Tá entendi Entendeu Te entendi Imagina um cara que tipo Um cara que sabe código morse Muito foda Eu nunca vou entender Não dá pra botar no podcast Simultaneamente A galera fazendo libras Mano eu li um comentário recentemente Aí eu fiquei pensando nisso Dá pra colocar Mas eu imagino Uma pessoa muito confusa Porque é muita gente falando É Só se fosse duas pessoas Só se fosse um monólogo Acho que seria mais fácil Não Acho que duas pessoas Trocando ideia até dá Isso Acho que quatro aqui Não dá Vou botar um negócio engraçado Eu queria contar esse Do meu primo jogador Conta Só se cada Cada pessoa fosse Cada pessoa Representasse Cada pessoa Nossa A pessoa ia ficar doida Mano Quatro Quatro intérpretes Sabe como meu primo Pede truco Ah não vou falar mais não Fala Fala Mano O bagulho é teu Você é dono da bola Eu pego Vamos embora Então por favor Fica um pouco mais Caraca Mané Aí Ódio retribuído com amor Não O cara te deu uma flor Você desarmou Entendi É Entendeu Eu quero falar mais O que eu ia falar Não fala Como é que ele fala truco Mano Ele joga truco E ele joga bem pra caralho Mas tem que falar truco Ele fala assim Eu giro por Deus Que é assim Que fofinho Esse negócio tá jogando Uma apreensão né Tá ligado Copas na mesa Só tem ele Tá ligado Ele é o pé Isso aqui é truco em É Ele faz assim Tá ligado Mas será que é isso Em livro Ele não sei Mas aí Copas na mesa O cara é o pé Só tem ele Aí ele fala assim Ele olha Ele sabe que ele é Né Ele deixa o clima Aí ele fala assim Ele tem essa vozinha Exato E não tem quem vá É meio Marvin Marciano Tá ligado Ele bota o dedinho Ou você que tá Não Ele bota o dedinho Tipo E não tem quem aceita É injeção letal É história hipnótica É Ô Na moral Essa vozinha de Marvin Marciano Dele Eu quero conhecer esse cara Marvin Marciano Ô Pera aí Divide esse gelo aí Tem uma glock esperando por mim O que você ia falar Luquinhas Nossa Pegou com o dedo Nossa Nossa Só eu Um acidente Não Que quando eu Mano Tem um rolê bem aleatório Da minha vida aí Que eu fui cantar O Pedro Qualy Me chamou pra cantar Uma música com o High Kies Num evento do Sport TV Tá ligado Da Globo Ele falou Ele chegou a comentar aqui Comentou E aí ele Ele queria que eu cantasse a música E ia ter um flink no meu flow Aham E tinha uma intérprete de Libras Durante o bagulho O que que ela fez Cara Interpretou Como que interpreta Tem um flink no meu flow Sei lá Mas ela deu um jeito Ela tava fazendo vários bagulhos Eu não entendo Tá ligado Mas Eu tava Mano Lançando lá De repente ela tava falando assim Não tô entendendo porra nenhuma Ô Lucas Não ouça o que esse cara tá falando É Ele devia estar falando assim Mano O cara tá falando asneira Rapaziada Rapaziada Sai Sai da live Desliga a TV Desliga a TV Desliga a TV Sai da live Desliga a TV A audiência caindo pra caralho Mano O bagulho era TV Tá ligado Televisão Ao vivo Ao vivo Ô Lucas Você podia cantar a partezinha da Air Fryer Só essa parte que eu quero Tem violão Você também vai ter que dar umas palinhas É cara Vamos fazer um som Corn Flakes Air Fryer Tomb Raider Drink Water Tio Flack Tio Flakes Tio Flick Tio Nose Drop no bicho do fom O meu Tio Flack Tio Flakes Tio Flick Tio Nose Tio Flack Tio Flakes Tio Flick Tio Nose Manda o beat Beat de trap é difícil Tira da sacola Ô viado Ô viado Na moral Demorou pra você compor Não mano Seis dias Caramba Quebrei a cabeça Aí rapidinho Eu aprendi beatbox com o moleque E eu quero passar essa informação aqui Mano Passa aí É Ó Você vai fazer o P Aqui no biquinho da boca E vai deixar ele sair aqui Aqui assim Aí você consegue um bumbo Só que você vai timbrando ele Não Mas bota a boca Não Tem uma Não bota a labinha pra dentro não Joga aqui pra fora Aqui ó Aí tu vai timbrando ele Parece quatro macacos Agora sabe quando você faz gatinho assim ó Quando você faz gatinho assim ó Vocês nunca fizeram isso Nunca Isso Então vocês conseguem reproduzir isso Tá Vocês deram risadinha mas vocês conseguiram reproduzir A caixa é isso aí Só que você vai secar Não deixa Ah entendi É Caralho Ó Ó Ó Continua Ó Ó Moleque Não faz de novo Faz de novo O que você fez aí Mano ele ficou muito bom Ficou brabo Tchau 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 Tchau, tchau As cordas do violão estão novinhas Tchau, tchau Oh, peraí, 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 o jogo, perdemos você, faz o, oh, perdão, eu reproduzo isso, eu reproduzo isso, eu posso fazer em gemidinho, pode, que nem eu tava fazendo, essa entrega, pode, por favor, porra, mas eu vou fazer um pouco longe, afastado pra galera, não sei assustar muito, só pegar o timbre, o tom, caralho, que isso, não, a gente jogou muito alto, viado, mas é isso, de novo, tá, 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 peguei, 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 o que você pode fazer aqui, Oferecimento Guaraná Antártica Tá legal Como refresca Segunda voz aqui Ok Ok O que é isso? 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 É isso? É isso? Caralho, mano. Na moral, eu tô com o entretenimento nas costas, nós quatro. Obrigado, mano. Porra. Nesse momento, no Brasil, não tem ninguém entretenendo mais do que nós. Não tem. O entretenimento tá todinho nas nossas costas, mano. Porra. Eu saco aquela lá. Qual? Calypso, você conhece? Mano, na moral, se mandar qualquer outra aí, se for um artista que eu conheço, eu me entrego de novo, mano. Mandar um racionais acústico igual ao Vitão. Não, não faz isso não, mano. Eu quero que o Brau venha aqui, mano. Não faz isso, por favor. Não, agora nós vamos comprar o passe dele assim. A gente bota... Aí, mano, a gente tá entregando muito de bandeja, tá ligado? A galera... Papo reto. A galera não tá indo lá se inscrever. A galera não tá indo se inscrever no Fala do Guaraná. Tô vendo. A gente fala que se chegar a uma meta tal, a gente vai fazer alguma coisa muito surreal, tá ligado? É, surreal. Tipo... Quantos tá aí, Gão? Vou acompanhar agora. Ô, rapaziada, se inscreve lá. Falta uma galera ainda. Canal do Naná. Pode comentar lá. Ô, a gente pode fazer até uma banda, mano. Eu ia falar isso. Se você não tiver nela... É, eu acho que se não tiver o mito vai ser perfeito, mano. Caralho, eu que dei a ideia e eu vou estar de fora. Beleza, mano. Eu vou ficar lá torcendo por vocês. Você pode ser o nosso home. Caraca, que bonitinho, cara. Você pode ser o nosso empresário, mano. É, mano. Jogador, empresário, artista... E o dono da minha vara. Ah, 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 ah. Obrigado, aqueles caras. Aqueles caras. Mano, sabe como podia ser o nome da nossa banda? Eu queria muito dizer um bagulho... Sabe cantar Nickelback? Nickelback? Fala. Peraí. Eu amo muito. Eu amo muito um vídeo seu. Qual? Eu amo muito um vídeo muito específico seu. Qual? Que ele me faz rir muito. Ele me faz sorrir muito. Que é o que você fala assim... Que experiência indescritível. Ah, o do... Legião. Ai, moleque. Então me abraça forte. Mandela. Vamos mandar um Legião. Vai, todo mundo se inscreve no canal Coisa Nossa. Vamos mandar um Legião Urbana aí. Eu só preciso pegar a letra. Igual a lá tem que fechar com pode pá, pai. Pode pá, pai. Pode pá, pai. Pode pá, pai. Vai. Puta, eu não sei. Como que começa? Eu tô lendo a letra aqui, mas não sei como começa. Todos os dias... Todos os dias quando acordo... Vamos ver assim? É. Vai. Qual que é o nome dessa música? Todos os dias quando acordo... Não tenho mais um tempo... Não, pera aí. Você tá fazendo bosta, Igão. Mas tenho muito tempo... Temos todo o tempo do mundo... Mano, virou um karaokê de bêbado, está ligado? Sim, sim, sim. Vamos cantar uma outra do Legião que eu saiba? É, vamos cantar uma música que todo mundo sabe. Vé de sangalo, você sabe? Não, faz só o refrão aí, então me abraça forte. Tá, tá bom. Pô, aquela... Amanhã vai ser outro dia, a janela. Abre a janela. E deixa eu sou sol... Mas depois, deixa eu só fazer... Eu sou céu e mar... Que hora que eu entro? Você começa. Então me abraça forte... E diz a sua vez que já estamos distantes de tudo... Temos nosso próprio tempo... Temos... Temos... Temos nosso próprio tempo... Caralho... Pô, Renato Russo, numa hora dessa, deve estar como triste, velho. Puto. Deve estar putaço, mano. Vamos mandar uma... Qual que você quer? Bonitona, bonita. É uma música bonita, mano. Quando o segundo sol... Qual que era a gente que você estava falando? Rans? Puta... Eu sou céu e mar... Eu sou céu e fim... Como é que ela começa? E o meu amor é imensidão... Quando a chuva passar... Eu não vou lembrar. Essa música é boa. Essa música é boa. Pra que falar? Pô, mano. Essa música é boa. Você não quer me ouvir... Fugir agora não resolve nada... Essa música é boa, caralho. Mas não vou chorar... Se você quiser partir... O quê? Às vezes a distância... O Robert mandou uma mensagem pra mim escrita assim, ó. Tenho quase certeza... Porra. Ah, mentira. E essa tempestade o dia vai... Acabar... Só dá uma ouvida nela que pegou o Tony. Ó, calma aí. Só quero te lembrar... De quando a gente andava nas estrelas... Nas estrelas... Nas noisas lindas que passamos juntos... Essa música é de quem? Ivete Sangal. Ivete Sangal? A gente só queria amar e amar... E hoje eu tenho a certeza... A nossa história não termina agora... E essa tempestade o dia vai... Acabar... Quando... Calma aí, calma aí. Copylight, hein? Que é a cifra? A sequência é essa aí, viado. Ô, pai, eu tô... Cresci ouvindo, mano. Então você que tá assistindo aí na sua casa... Entra na nossa brisa e cante com a gente assim, ó. Se inscreve no canal Coisa Nossa. Deixa o like. Guaraná. Yeah. Calma aí que o violinista tá bíblico. Ele tá pegando a música dele. Eu acho que é isso. Vamos lá? Caralho, o cara é brabo, hein, mano? O cara é foda. Caralho. O cara é foda. O Diogo, a gente perdeu o Diogo. Não, mano. Eu tô pegando uma informação do Robertinho aqui que eu acho que vale, hein? O quê? Lembra eles que mil e oitocentos... Ah, e um milhão e oitocentos... É, o Coisa Nossa tem vídeo solo do Podipar no Coisa Nossa. Ah, tá. Mas ele quer quatrocentos mil inscritos assim também. Pô, se bater um milhão e oitocentos mil inscritos lá, a gente vai ter um vídeo só meu e do Mítico lá. E talvez, quem sabe, a gente faça parte desse... E se ela passar uma propaganda? Claro. Eu não me inscreveria por esse motivo. É, então. Pô, Robertinho... Vê se não tem uma oferta melhor aí, vê. É, vê se não tem um react com o Whindersson, mano. Né? Aí a galera acho que bate. É verdade. Não, vai ficar foda. Robertinho, tem uma proposta melhor aí, mano. A galera não curte. Ô, manda aí, manda aí. Vai, Igão. Vai, 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 Igão. Se puxar essa aí... Vou puxar. Segundo a voz aqui, caralho. O quê? Mas não vou chorar. Não vou mesmo, não vou mesmo. Se você quiser partir. Pode ir, pode ir. Às vezes a distância ajuda. Porra, dá pra peidar tranquilo. E essa tempestade o dia vai acabar. Tudo acaba, tudo tem um fim. Só quero te lembrar. Agora tu vai lembrar. De quando a gente andava nas estrelas. Ah, tu lembra disso? Nas nossas lindas que passamos juntos. É, aí você... A gente só queria amar e amar. E hoje eu tenho a certeza. Tenho, tenho. A nossa história não termina agora. Vem todo mundo comigo no refrão. Assim, ó. E essa tempestade o dia vai acabar. Quando a chuva passar. Quando o tempo abrir. Abra a janela. E veja, eu sou o sol. Sou o sol, caralho. Eu sou o céu e o mar. Eu sou o céu e o fim. E o meu amor é imensidão. Caralho. Caraca, moleque. O entretenimento brasileiro. Todos nas nossas costas. Sabe a Ana Júlia? Ana Júlia? Puta, Ana Júlia. Quem te vê passar assim? O Mítica entrou na brisa de fim de rolê. Não, é. O cara o quê? É. Puta, os caras estão pedindo muito boate azul, mano. Você tem coragem de manter a boate azul? Só dá uma escutadinha. Aquela lá. Eu sei qual que é a música. Ah, então você é forgado, hein? Não, não. Só quero pegar o tom mesmo. Doente de amor. Procurei remédio na vida noturna. Deu meia noite. Posso cantar uma música minha aqui, mano? Ah, eu duvido, mano. Eu não tenho coragem, não. Não costumava dar sorte com a vida no campo. Então eu fui pra cidade pra sobreviver. E lá me chamaram de merdinha, de cocô do cavalo. Continuei desempregado. Tomei no rabisteco legal. E lá me chamaram de merdinha, de cocô do cavalo. Continuei desempregado. Tomei no rabisteco legal. Pam, pam, pam. Eu sem querer urinei em uma catacumba. Minha mulher ficou muito puta. Pois meu pinto desapareceu. Eu sem querer urinei em uma catacumba. Minha mulher ficou muito puta. Pois o Jairo desapareceu. Boa, essa música é muito boa, hein, caralho? Tô vindo no Projeto Boa. Caralho, obrigado. Qual que é o nome dela? Mijona Catacumba? Catacumba, só Catacumba. Catacumba. É um dos sucessos aí do Robson que tá vindo com tudo. Inclusive o Vitinho tá aqui, o produtor musical que não fez o backup. Perdemos todas as músicas. Vai tomar no cu, Vitinho. Tu perdeu a porra do álbum. Você é zarado com essas porra, hein, viado? Meu zaralho. Falando de você, Vitor Levy. Vitor Levy levou uma. Tá fazendo... Vai todo mundo na porra do Instagram dele, manda ali tomar no cu. Ô, tem outra aí? Arroba Vitor Levy. Tem outra aí? Oficial. Arroba Vitor Levy oficial. Ô, Diogão. Vai lá e manda tomar no cu. Ô, Diogão, tem outra aí? Tadinho, mano. Vai chegar mó galera lá. Tomara. Tu merece. Tem outra música? Tenho, tenho minha, tenho. Lança mais uma. Pelo, cara, tem... Vamos fazer com você, com a sua vozinha, que você tinha mandado pra mim. Não, mas aí eu vou te ensinar agora. Tá bom. Papo reto. E o Vitinho toca aqui com a gente. Pelo amor de Deus, não me depilhes mais. Era isso? É, esse é o refrão. Você pode cantar o refrão comigo também. Pelo, 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 pelo amor de Deus. Não me depilhes mais. Isso aí. Caralho. Caralho, isso aí é bom, hein. Tô de frente com uma obra de arte. Isso aí é bom, hein. Se preparem. Vitinho. Pega essa viola. Mas eu preciso de um microfone pra ele. Caralho, Igão. Salva de palmas pro Igão. Esse cara tá... Leva o entretenimento. O entretenimento tá nas nossas costas, viado. Tá mesmo. Não, nas nossas. Não só a minha e do Micho. Nossa. Pô, mano. Nossas quatro costas. Cinco costas agora com o Vitor Levy, que todo mundo manda o Vitor Levy tomar no cu lá no Instagram dele lá. Vitor Levy oficial. Vitor Levy acabou com cinco meses de trabalho. Acabei com a estagna dele, papo reto. Vai chegar uma galera lá. Vamos nessa. Qual que é o nome da música? Pelo. Essa se chama Pelo. Pelo Pubianos. Pelo Pubianos. Aquela tua parte é assim, ó. Como é que é? A letra dele? Não. Porra. Vocês estão de Saruel, hein. É, os caras estão de Saruel, hein. Vocês estão de Saruelzinho aí. É. É. Pelo meu grande amigo, eu moro anos no ânus, nem por isso vou expor. A merda que é no buraco do amor. Isso. Mas chama aqui. É. Mas volta adiante. Por que você chora? Não é isso? Isso. Pelo meu grande amigo, eu moro anos no ânus, nem por isso vou expor. A merda que é no buraco do amor. Isso. Fechou. Cara, essa música é muito boa, mano. Mano, esse projeto vai ser maneiro, mano. Só que, porra, a gente perdeu lá, cara. A gente perdeu a música. Vamos regravar. Por isso, manda o Vitor Levy tomar no cu, rapaziada. Ele acabou com o projeto. Sempre bom lembrar. Sempre bom lembrar. Vamos lá, vamos lá. Vamos. Guaraná oferece. Um oferecimento. Guaraná Antártica. A bebida do brasileiro. Um pentelho aborrecido faz uma reflexão sobre humanos que raspam suas genitais e por eles não tem compaixão. Ah, se tu soubesses como sou tão carinhoso e muito, muito que quero um respingo de suor Do seu laricinho, pelo menos sou um lindo, pelo pulbiano, de novo, pelo amor de Deus. Não me dê pines mais, de novo, pelo menos sou um lindo, pelo pulbiano, pelo amor. Um pentelho em desabafo se queixou dos fundilhos anais, dos terríveis odores que ele atura. A rosca ninguém raspa, só as partes frontais. Porque os humanos desprezam seus cabelinhos, que preenchem tão bem os instrumentos do amor e faz o sexo ter mais sabor. Pelo menos sou um lindo, pelo pulbiano, pelo amor de Deus. Não me dê pines mais, pelo menos sou um lindo, pelo pulbiano, pelo amor de Deus. Não me dê pines mais. Agora é solo de guitarra. Tesoura, pinça, navalha, laser, prestobarba, seracutelo, serra elétrica. Não importa quanto tente, nascerei novamente, você choras. Pelo meu grande amigo, eu moro há anos no ano, nem por isso vou expor a merda que é no buraco do amor. Pelo menos sou um lindo, pelo pulbiano, pelo amor de Deus. Não me dê pines mais, pelo menos sou um lindo, pelo pulbiano, pelo amor de Deus. Não me dê pines mais, pelo menos sou um lindo, pelo pulbiano, pelo amor de Deus. Pelo menos sou um lindo, pelo pulbiano, pelo amor de Deus. Pelo menos sou um lindo, pelo pulbiano, pelo amor de Deus. Vai tomar no cu, essa canção é hit. Isso aí é hit, hein? É top 1 Spotify, viu? Tomar no cu. Ele já tinha mandado a vozinha pra mim, mano. Tomar no cu, Vitor Levi. Não, não vou gravar mais. Que isso? Não grava de novo essa porra. Eu acho que isso aí foi uma obra de arte. Gostou, Abelhinha? Caralho, Abelhinha. Quê? Você já ouviu aquela então, Abelhinha? Caralho, eu tô sem camisinha. Caralho, ela fode no pelo. Fode no pelo. Fode no pelo. Fode no pelo. Ó. Caralho. Segui tá revoltado e hoje não vai dar pra mim. Vai dar pra mim. Então, quer saber? Faz assim. Mamar meu todinho. Quer saber? Faz assim. Mamar meu todinho. Já dá pra puxar outra. Esse é o papo do Hollywood. Esse é o papo pra você. Caralho que é perfeita. Hollywood, os E3. Caralho. Depois disso, tu vai limpar tudo. Pegando! FIGUTO 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 E tu é uma piranha E quem cantar os males espanta Tu é uma piranha E quem cantar os males espanta Ó! Essa é praz danada hein Ó! Ó Eu não quero saber de nada Eu não quero saber de nada, o futuro a Deus pertence, se é que você me entende Se é que você me entende, olha só, tu nem percebeu, da chapada de whisky e Red Bull Um pedaço, um pedaço, um pedaço, um pedaço, um pedaço de pica Só me cu, só no 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 cu Um pedaço de pica no teu cu, um pedaço de pica no teu cu Um pedaço de pica no teu cu, ó, o que tu vai fazer, ó, o que tu vai fazer Teu cê tá quicando e rebola, teu cê tá quicando e rebola, teu cê tá quicando e rebola Te deixei arrepiada e eu no seu ouvidinho vou cantar em ópera, te deixei arrepiada E no seu ouvidinho vou cantar em ópera, se liga Vai, vai, com a minha senha de frente e de lado de costa Depois disso tu vai limpar tudo Caralho, moleque, eu me dediquei nessa Um abraço pra MC Hollywood aí, meu parceiro Dia 10 vai tá aí, cê gostou, meu padrinho? Caralho, eu amei isso aqui, mano Eu me conectei com vocês Chegou o Guaraná aí, geladão? Nanado, nanado Não, na tua música eu só escutei o violão e a voz de vocês Caralho, achei que tinha caído algo dali Eu não escutei só a voz de vocês, cara Eu escutei tipo um conjunto lá atrás com... Pô, a gente foi bem no back, tá? Tá maluco, mano Putão que pariu, fuma isso? Ele foi te cumprimentar e eu cumpri... Ô, abelhinha, desculpa, meu padrinho Desculpa Porra, mano Caralho, o que a gente acabou de entregar aqui, meu irmão? Entregamos Senta aqui, abelhinha, senta aqui Pega na cadeirinha, ele pode sentar aqui Ô, mas é claro, porra, o abelhinha manda na porra desse programa Oi, o Habibis Não vem hoje? Rabibão Você quer Habibis? Eu queria qualquer coisa, na real O Guaraná, ele tem todas as suas qualidades Mas uma coisa ele ainda não mata, que é a minha fome Caraca, não, mata sim Não, tô brincando, não preciso Lanchonete do Naná Olha como você... Olha o gancho Olha a cheixa, olha o gancho Gênio Lanchonete do Naná, quer falar sobre? Cara, lanchonete do Naná É... Você pode pedir no RAP Entrega em São Paulo E, cara, é umas comidas muito específicas de toda a cidade do Brasil De todos os lugares, de todo canto do Brasil, assim Tem comida, tipo, típica de todo canto do Brasil E os caras me mandaram do nada essa porra, assim Tipo... Pô, eu vi no teu stories Cheguei em casa, vi você lá Pelado! Não fala isso, hein Pela aí, falei, agora eu falei Pela aí, pô Falei Eu gostei muito desse papo aqui De ter tido essa oportunidade com o Luca, mano Pô, vocês viraram amigo? Pra caralho É, então, e aí? Da minha parte, sim Então, é que assim Se eu viesse com o Matheus aqui Porra, amo o Matheus De fundo da minha alma Mas eu e ele, a gente já é amigo, entendeu? Eu e o Defante, a gente tem algo pra construir junto, mano Tem, tem mesmo, tem mesmo Papo reto Eu e o Matheus, nosso castelinho já tá lá, já É porque vocês já tem... Vocês têm momentos sem câmera, né? Temos A gente não teve isso aí Eu queria, de verdade Não, agora eu tô da sinceridade Cortei, Alex Não, não corta não, não precisa Mas é que a galera tá... Tá Ah, tá Deixa escura a tela aí Vixe que tá em off Põe a câmera no igão, rapidão Põe a câmera em mim, por favor Ih, mano, que porra é essa, viado? Caralho, que delícia, mano Ó o Peludo, o Defante Palmas! Palmas! Temos Ó o Abelhinho, ó o Abelhinho constrangido, mano Presenciou isso do lado, mano Tô muito constrangido, mano O Abelha tá muito feliz, mano Isso é todo envergonhadinho, né, mano Isso é coisa de quem tem 20 anos, mano O quê? Quando eu tinha 20 anos eu também era assim Babaco! Nossa, mano, obrigado, Gabriel Babaco, tá ridículo Não, tô brincando, tá louco Olha o Guaranázinho gelado pra tu Obrigado, mano Fico muito feliz Guaraná, muito bom Ai, cara, que bagulho bom foi essa cantoria, mano É bom, né? Foi poético, mano Tira um monte de coisa que tá lá dentro, né Tipo, vai... Tira mesmo? É, mano, tipo... Caralho, um helicóptero voo... Mano, porra, a moto passou dentro da minha cabeça, velho Vocês já tiveram a sensação de, tipo, a música é tão boa Que parece que você já tinha ouvido ela, tipo, outras vezes, tá ligado? É tipo o que você falou quando você me viu Tá falando que eu copiei, mano? Tá falando que eu plagiei? Basicamente Pode ser Você tá falando que eu sou um cara comum também Sabe aquele padrão da Disney? De fazer umas músicas já Noite, daram Aí nessa lotamento já sabe que ela vai terminar aqui E um dia também Não, mas agora falando real eu me inspiro mesmo Nos musicais da Disney Mas ficou muito foda, vai tomar no cu Obrigado Eu tô vindo com uma do gari, que é o garoto... Ô, agora que você vai fazer do zero Deixa eu entrar na produção desse bagulho aí Eu tenho umas ideias boas Papo retão Porra Tão malvivaço Ô, deixa eu participar de um feat Vitor, ele pode contribuir com alguma coisa? Porque você que manda no som, né, mano? Não, o Vitor manda porra nenhuma Ele tinha a porra do backup e perdeu esse caralho Quem manda é tu agora É mesmo, ele tá sem moral, verdade O Lucas Inutilista falou aqui Ô, rapaziada, vão lá no... Falou aqui que entrar na produção das músicas junto, ajudar Não, não Vitor Levy falou que não Valeu, mano Ô, então agora vocês vão duas vezes No Instagram do Vitor Levy Manda ele tomar no cu Tomar no cu, tomar de novo Ô, ô, Diogo Fui deu, moleque Agora você vai fazer do zero Deixa eu participar de uma música, porra Cantando Jura, mano Juro por Deus Cara, eu vou... É... Não, se você quiser Se não for trabalhar o seu projeto É, eu também quero, mano Pelo amor de Deus Eu falei aqui A última vez que eu vim aqui Eu falei que vocês iam estar num clipe meu Não, eu quero cantar agora Caralho Mesmo que seja de coral Mesmo que seja de coral Não, não Vamos fechar no clipe Tô gastando Tô gastando Vou cantar, vai cantar Lá você consegue botar no autotune Lá você tá lá, né? Não, mas o Igão O Igão tem música na pista, mano Oi? Quando lançar vem aqui Faz um acústico e session Aqui no estúdio do Podpah Isso Bravo Auditoria Mas você tem que cantar todas do álbum Todas do álbum Fazer um show na íntegra Caralho, um show Agora Você tem a banda, né? Vou fazer a playlist de fãs Você vai cantar e tocar junto com a gente Mas você faz o que? Você toca a bateria? Não, eu só canto nesse projeto Eu gravei as bateras Ah, você tem um batera? Tem um batera Ah, tá É o Tom Batera Tomba Famoso tomba Já que é pra tombar Só mais um dia de novo É muito mais maneiro cantar isso Aí que eu me respeito Que eu já tenho as músicas na pista É, o moleque já lançou som já É mesmo? O Tim misturou uma palavra na outra, né? Tipo, pelo amor de Deus Pelo menos pelo amor Sim É, pelo Você tem outra bomba aí? Tenho, mano Eu tenho um do garim Eu já trouxe uma C4 aqui pra explodir Ah, não É uma banana, né? Eu tenho uma que é Cara, eu gosto dessa melodia aqui, ó Eu vou na capela mesmo Vai demorar, né? Trazer o violão O que você acha, Vitinho? Jerry, eu canto a capela? Pô, Jerry é maravilhoso Você conheceu? Você já cantou aqui pra geral Já cantei, né? Mas foi sem violão, né? Essa é boa Foi sem violão Vamos com o violão pra vocês entenderem? Vamos com o violão Que aí você... Tu vai me ajudar Tu vai conhecer esse som também Tu não conhece os... Vamos ficar quietinho nessa, mano Essa música é boa demais, mano É, Luquinha Você não tá... Pô, não Tu ficou sentindo com algum bagulho Pelo amor de Deus Pô, tatuando, para Tem essa parte, caralho Tem essa parte na porra da música Tá maluco? Porra Ô, na música não tem uma parte que é Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui Só no cu Só no cu Não é, ó, só no cu Olha o violão Bota o microfone no violão dele Ô, Vitor Levi Vai tomar no cu, Vitor Levi Nossa, o igão tá putaço com o Vitor Levi Pô, mas aí, mano Ele colheu, né? Ele planta o que ele colhe, mano Pode até deixar um pouco mais perto Você conseguiu da caixa aí? Escreve o que eu tô escrevendo Não vai ficar não Gente, se prepara que isso é maravilhoso Essa é maravilhoso Eu conheço isso Sempre que acordo de manhã procuro queijo Com o meu café e a mamãe me dá um beijo Como refresco Mas esta manhã não encontrei alguém comeu Se pega o safado ele vai virar comida de tubarão Jerry pegou meu queijo Meu queijo Vou fazê-lo andar na prancha Jerry pegou meu queijo Meu queijo Vou fazê-lo andar na prancha Jerry Ah, é quando o Jerry andou na prancha Descobri que o safado era um roedor Deixou seus rastros de merda pelo chão Vou persegui-lo Sentirá muita dor Cortarei suas bolas O farei lamber Minhas potas Jerry pegou meu queijo Meu queijo Vou fazê-lo andar na prancha Jerry pegou meu queijo Meu queijo Vou fazê-lo andar na prancha Jerry pegou meu queijo Atirei o pau no rato Mas o rato não faleceu Dona Chica de Pirulce Com o berro que o rato deu Ai, 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 ai Morar dentro dela E acariciar o seu rim Pirilim, pim, pim Jerry pegou meu queijo Meu queijo Vou fazê-lo andar na prancha Jerry pegou meu queijo Meu queijo Vou fazê-lo andar na prancha Jerry 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 Pode pá Caralho, moleque Foda Obrigado, hein Oferecimento Guaraná Antártica A bebida brasileira mais gostosa do mundo Não, ó Já que tá aproveitando Já que tá aproveitando Já que tá rolando Eu acho que mais uma não ia cair mal, hein Cês acham? O Igão tá, o Mítico tá Felizão Não sei, mano Como uma onda Padeiro, padeiro, padeiro oficiado em pênis Vamos nessa? Ah, essa é boa Eu cantei pra vocês aqui Padeiro Acua, acua É bom Tô ficando horror Acordo de manhã Acorda bem Acorda bem cedo Ele abre a padaria Molda seus pães em formato de pinto Desde pequeno Não perde essa mania Pênis é seu maior vício No colégio ele desenhava rolas em seu caderno Nessa fissura tão louca por jeba Que sempre foi um mistério Padeiro Viciado em órgão reprodutor masculino Padeiro Viciado em órgão reprodutor masculino Lau, 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 lau A clientela adora seus pães em forma de broa escrotal Com dois sonhos e um pão bengala Forma-lhe um belo de um pau No colégio ele desenhava rolas em seu caderno Nessa fissura tão louca por jeba que sempre foi um mistério Padeiro viciado em órgão reprodutor masculino Canta comigo Padeiro viciado em órgão reprodutor masculino 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 Obrigado, galera! Padeiro viciado em órgão reprodutor Padeiro viciado Esse foi o material que o Vitor Levy perdeu Tudo isso aí, tá vendo? Rapaziada, manda o Vitor Levy tomar no cu de novo No Instagram dele, rapaziada Cara, Lucas, participa desse projeto, cara Participo, mano, amarradão Porra, eu sou muito fã desse cara aqui Ele é incrível Mas você vai lançar em Spotify esses bagulho? Sim, mano, a ideia é essa Imagina, chega no top alguma coisa Não sei se já era pra ter lançado Mas, tipo assim, tava 80%, moleque Jogar tudo fora deu uma atrasada Sim, deu uma atrasada Você acha, mano? Mas eu tô pensando pelo lado que Eu acho que com a pandemia Eu não sei se... Tipo assim, porque eu iria lançar Meio que correndo Pra não poder fazer show também Então eu pensei Ah, mano, eu vou regravar Vai demorar Mas acho que o material pelo menos vai sair Próximo, se Deus quiser De quando tiver essa vacina aí Pra poder fazer show musical, tá ligado? Porra, mano, um show disso ia ser maravilhoso Mano, é meu sonho, mano Eu comecei na música, né, moleque Comecei como batela Tipo, sete anos com banda Aí eu já tinha algumas músicas dessas E aí foi, enfim Fiz o meu canal, lá lá A galera me conheceu Através do Baby Baby do Brilhê Aí eu comecei agora Agora a emplacar essa parte Que é um sonho antigo, tá ligado? Mano, é muito bom É a mesma coisa eu E você, Luquinhos? E as músicas autorais? Então, esse ano aqui Eu ainda quero pegar pra fazer música de verdade mesmo Assim, música minha mesmo E... Vamos ver, né? Eu tô... Vamos fazer show junto Otimista Porra, ia ser do caralho Mas eu quero fazer, mano Mas que estilo são as músicas, mano? Mano, eu... Eu sou meio roqueiro igual o Diogo, né? Mas você é bem versátil também É, mas eu faço de tudo, mano Não quero, tipo, também ficar me... Me restringindo a um engenheiro musical, não Você é o novo Queen, tá ligado? Eu acho maneiro Caralho Eu acho muito bom Eu acho muito bom Não, humilde Humildade Cara, quando você fala assim Pô, minha banda é de rock Fudeu, porque tipo assim Só tem que ser rock? É, mano Não, e outra Tinha que ser um... Todas as bandas tinham que ser abrangentes, zona Eu acho que isso aí Vem um pouco que as pessoas precisam do rótulo praquilo desesperadamente Mas cara, tem tanta gente abrindo pra vários lados hoje em dia Tipo, hoje em dia você vê um monte de maluco do funk fazendo trap Um monte de maluco do trap fazendo funk Um monte de maluco, sei lá Tipo, a Ariana Grande, por exemplo Ela faz música pop Ela faz uma música mais puxada pro hip hop Ela faz uma música, tipo Então tá todo mundo muito entrando nessa onda de versatilidade Assim, porque hoje você tem muito mais acesso A produção musical De maneira que você consegue expandir mesmo os olhinhos Mas você não acha que o rock ainda tem um pouco de preconceito? Perdão Não, vai na tua Eu acho que o roqueiro é meio tipo Eu sou roqueiro Eu acho que o roqueiro Ele não Não é que ele tem um preconceito O roqueiro Ele que gosta de ficar na dele Tipo assim Eu não me misturo, eu sou roqueiro Mas tem dos dois Até hoje Lembra que você disse um pouco disso? Sim Tem das duas coisas também Tipo, tem o roqueiro que Que se acha superior aos outros Porque ele ouve rock E ele curte a Rock Wings no Facebook E ele funk na cadeia Mas também tem a galera que Também desdenha muito do rock, tá ligado? Que tipo É Associar o rock a um gênero intragável Tipo, barulheira Coisa de maluco É Entendi, entendi Eu gosto de rock Eu gosto de rock também E não é bem por aí Meu pai ouve Scorpions Pô, Scorpions é do caralho Música de velho corno Não falando que seu pai Mas... Não Porra, mano Faz isso com o Adriano não, porra Não é música de velho corno? Mas meu pai não é velho Mas se bem que meu pai vacinou 45 anos, vacinou segunda-feira Não, seu pai é muito novo, velho Meu pai tem 47 Minha mãe tem 45 Caraca Mano, mesmo assim É muito novo, mano Meu pai parece um bombom, mano É mesmo? Grandão Que gracinha Tipo, já viu Já viu um top bel? Mais velho Top bel? Dantop Dantop Sim, sim, Dantop Meu pai é um Dantop Pai do Dantop, parece Caraca, que gracinha Gosto de um Dantop, mano Mano, ele é robustão assim, tá ligado? Meu pai é o Você já viu o pai dele? Já, eu fui no jogo do Corinthians Exato Meu pai é o Egan Ambeli Primeira vez que eu vi o Egan na minha vida Ele tava ali o pai dele Foi aquela vez que a gente se viu a primeira vez? Aham No jogo do Corinthians Caralho De 2015 Tô sem camisinha Cara, minha cabeça tá doendo De tanto dar risada Caralho, muito bom, cara Ô, mas você tinha Você tinha parada de Por que você acha a Ariana grande e hipócrita? Hipócrita? É Não, não falei isso Hoje do nada querendo causar uma polêmica Porque ela não é Ariana, né? Nem grande Ah, tá, é verdade Ela é canceriana E ela é bem pequena, cara Então ela não é nem Ariana Nem grande Hipocrisia Hipocrisia Que isso, mano? Ô, mano Os caras do Charlie Brown Invadindo a cidade Ai, que maluco Você pegou, né? Bobo, mano Desculpa Mas eu também tenho essa brisa de fazer umas músicas também, cara Porra, eu acho da hora, mano Eu acho da hora que a gente Somos pessoas que mesmo o Diogo estando mais próximo de mim Nas coisas que a gente tá fazendo É, nas coisas que a gente escuta e tem de referência Porra, eu acho da hora pra caralho Porque, tipo, existe um contraste entre eu e o Diogo Se a gente fosse fazer música E existe um contraste entre eu e o Diogo Apesar de também o meu gosto bater com o Diogo em várias coisas, sabe? Tipo o quê? Aí voltou até ouvir o Tropa da R7 É, eu sou um maluco que eu sou rap pra caralho Eu sou funk pra caralho Eu sou... Pop eu tenho me forçado um pouco mais a escutar Pra conseguir acompanhar melhor a cena Porque eu tô ficando um pouco pra trás, assim E tem umas coisas legais, cara Tipo, a Ariana Grande eu acho uma potência do caralho Ela é zica Sabe quem é zica que você tem que assistir? Ouvir? Olivia Rodrigo? Minha mina que apresentou pra mim qual o nome dela, porra Não é Olivia Rodrigo? Que canta aquela mo... Puta, eu não vou lembrar Que música ela canta? Eu não vou lembrar Eu não vou lembrar Eu sou louco, porra Não é Billie Eilish? Não, não é Billie Eilish É uma mina... Chama em banheiro Que tá em ascensão agora, tá ligado? Mas é qual o gênero? É um gênero... Pô, é bem pop trap, tá ligado? Pop trap? Ai mo, meu, me ajuda aí Ela não deve estar assistindo Qual o nome da moeca que ela gosta pra caralho? Puta que me pariu Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Eu vou dar uma olhada no chat Só pra gente poder falar sobre isso Porque eu fiquei curioso agora Jesse J Não, mano Eu gosto muito da Jesse J Os caras tão falando União Flasco Ah, para, cara O chat tá assim? Isso aí é proibido, mano Por isso que eu falei Foda-se o chat, mano As coisas que eles falam, mano Caralho Cara, olha só Eu tenho uma abulação Cara, eu acho que esse chat tá atrasado, mano Não é possível Não, tá, tá atrasado Tem uns... Tem um minutinho de atraso Esse 30 segundinho Eu tenho uma abulação, ô Lucas Que de repente você vai tirar uma noia da minha cabeça Nesse projeto das músicas Dessas músicas que eu criei e tal Eu acho que, tipo assim Eu tô cantando, mas eu não me considero um... Sacou? Um cantor Cantor Mas eu também não, cara Mas tipo, tu acha que... Foda-se Porque a interpretação vai vir ali Eu acho que o mais valioso O mais importante é você estar se expressando Mas eu acho que aprimorar a técnica É coisa que você sempre vai fazer na sua vida Total Tipo, é meio difícil você definir Quando que um cantor, um vocalista vira cantor Porque você nunca vai parar de aprender os bagulhos Você nunca vai parar de aperfeiçoar Então, tipo, onde que se desenha a linha ali De falar, beleza, agora eu sou um cantor É, entendi Tem gente que sabe cantar Tem gente que sabe cantar muito bem Tem gente que sabe cantar muito, muito bem Tem gente que, tipo... Que canta É Tipo, tem muita gente do funk, por exemplo Que não canta, tá ligado? Os caras não sabem cantar Mas eles estão ali fazendo o bagulho Estão se expressando E não só no funk Tem gente no rock que também não canta Total, moleque É porque cantar não é só os melismas, né? Então, é isso, é isso Tipo assim, eu tô tendo essa reflexão Tipo assim Mano, eu quero Eu não me considero um cantor Mas eu quero falar essas letras Obviamente que minimamente afinado Mas... Sim, é, mas eu acho que... Meio que desafinando O mínimo você tem pra caralho E vou usar de referência aqui Não sei se você tem Sepultura como referência Tem, óbvio Então, Max Cavaleira Ele é um cara vocalmente técnico Não, mas ele tava ali, tipo... Sabe? Botando tudo pra fora, mano Ele tava botando tudo pra fora Do jeito que vinha e saía Então... Eu acho que não existe muito uma regra pra isso Claro, talvez se você não... Nunca for dar uma atenção pra técnica Pra aprimorar isso É, eu acho que... Talvez você vai ouvir uns negócios Ao longo das... Tipo, vai falar Pô, você não canta, né? Total, total Mas... Lembrei o nome Quem? Me lembraram É a preocupação, mas não tanto Doja Cat Ah, Doja Cat Nossa, ela é maravilhosa essa mulher, velho Ela é zica Ela é da hora, porque ela faz também vários bagulhos Tipo, as músicas delas são diferentes umas das outras Então, é aquilo bagulho Que ela é... Geral É, mano Ela tem leitura Ela tem musiquinha meio... E ela fez um clipe só por causa do challenge do TikTok lá Da Silhouette Challenge lá Como que era o clipe dela? Put your hands on my soul Essa música é dela? É É, e ela... Caralho Fica toda séria Nossa, essa mulher é maravilhosa Ela é da hora mesmo Eu acho ela da hora Eu acho ela... Cara, inclusive Tem uma versão de 6 Soul Com uns malucos tocando Tipo, metalzão No... Algum prêmio da MTV, mano Que é legal ver, assim Porque ela tá cantando Só que é com uma banda, assim Tipo, tocando metal É... Sabe a 6 Soul? Se você pesquisar aí Se a rapaziada que tá vendo Se a rapaziada 6 Soul Metal Você vai ver, mano Caralho, pesadão Sim, sim Nossa Eu gosto desse caos Que é nós quatro Eu não tenho essa referência A gente tava até agora aqui Cantando um pelo E agora tá falando Serião Você não manja do Jaquete? Não fraga, não? Não Do Jaquete é zíquo Pô, você já ouviu a música dela? Não, a música dela é muito estourada Ó, Ice Blue Ice Blue chegou aqui ouvindo Moray Moray Mano, Moray Ele é zica, gordinho, hein? Low key Green Rass Eu vi o Poder do Ice Blue Ele ouve vários bagulhos, né? Ouve Ele é bem Como que eu posso falar? Atualizado Mas ele é bem Eu não sei Eclético, você ia falar? Eclético Mas ele é um cara que dá Quando você Eu vou lembrar Olha isso, mano Tipo, o vídeo A mina Ela é toda Meio esquisitona Cara, parece o Tarzan Na selva E aí ela tá Tipo Tá com uma banda Só dá um voluminho Eu acho que isso aqui não vai pegar Por quê? Você acha? Ô, mano O bagulho Nossa, ela é maravilhosa Essa mulher Mano, é o maior bagulho da hora Tá ligado? Irado Ah, entusiasta O Ice Blue é bastante entusiasta Ele gosta de Buscar as coisas novas Tá ligado? Enfim Caralho, que foda, mano É isso É da hora pra caralho, mano Eu também sou um cara Bastante assim Eu ouço, mano Tudo que você falar Eu ouço Tem pelo menos alguma coisa Ali que eu gosto, mano Tipo, eu não sou tanto Um cara do sertanejo Por exemplo Mas, porra Tem alguma coisinha ali, né, mano? Às vezes, cara Cara, se você pegar Alguma peculiaridade Daquele som E misturar com outro bagulho Vai ficar muito foda Entendeu, mano? Então esse preconceito assim Do tipo Ah, isso aqui é não Porra, eu gosto de Chitãozinho E Chororó, mano Eu acho foda Eu gosto de Zé Vaqueiro, mano Zé Vaqueiro é maravilhoso Mano, Sérgio Reis Foda Para pra ouvir Sérgio Reis Toda vez que eu viajava Tá maluco Moleque, parece que tu tá Com um matinho no campo Porrada de gado Tu já vai pra esse universo Tu fica, caralho, viajando Aí tu vai se privar dessa porra Porque, ah, não Eu sou isso Eu sou isso Cassiano Mano, a gente é tanta coisa É do Cassiano? Já ouviu essa música? Cassiano que recentemente morreu, né? É Ô, Cassiano é bala, filho Onda que é música do começo da... Onda Da ponte pra cá, né? Pra lançar isso aqui É Sabe aquela... É do Racionais, tá ligado? Então, mas é do Cassiano, né? Muito sample do Racionais e do Cassiano E o Homem na Estrada tem a do Tim Maia, né? É essa, né? É, ela partiu Pô, eu acho isso Homem na Estrada Começa a sua E tem o Ela partiu Tim Maia é uma louva que me inspira pra caralho E tem várias coisas que eu pego, mano Eu vou pegando e não percebo Tipo, eu não sou um baterista Eu gosto de tocar bateria Mas eu não sou um baterista Não, isso, não... Tá Então, eu me dediquei a bateria pra caralho, assim Estudei Estudei com um professor chamado Jorge Casagrande Que me ensinou Cara, quem que é o Jorge Casagrande? Jorge Casagrande é... O Ataca de Coríntios O baterista Não, tem o Eloy Casagrande Eu tô fazendo aula com o Eloy, sabia disso? Tá zoando Papo é tão... Caralho Eu sou muito fã, moleque Eu comecei faz... Tipo, duas semanas Tá, malo Presencial, não? É presencial É a primeira vez na minha vida que eu falei Mano, eu vou estudar bateria Porque, mano, eu não faço a menor ideia do que eu tô fazendo E eu quero, tipo, direcionar isso Pô, mas calma aí Eu que sou leigo na parada Vendo você tocando bateria Você toca a bateria? Não, toca sim Ah, eu seguro a onda, mano Mas eu não manjo muito Tá, o que você acha que falta? É um feeling a mais? Não, não é feeling Fílim eu tenho Fílim eu tenho Mas é, tipo, aprimorar É saber É ter consciência do que eu tô fazendo, tá ligado? Porque eu sou meio macaco na bateria, assim Tipo, tipo... Então, mas só que você não pode... Você não pode deixar de ser macaco Não vou Na bateria É só equilibrar, é Você tem que trazer um pouco desse estudo É, eu acho que tem a ver com a voz isso também Que a minha abolação é Eu nunca... Você tem medo de ficar muito técnico no vocal, é isso? E perder esse... Não, pelo contrário Eu tenho medo de querer ficar só Ah, e não me dedicar na técnica Mas eu vou me dedicar Eu vou, tipo assim Eu vou tentar melhorar Foi o que tu falou E tu também já tá tentando melhorar Mas é isso, mano É manter o equilíbrio Porque eu também não posso perder o... Ah, o punch da voz do ogro Do que... Porque senão fica só técnico É, fica só de voz Mas, mano Mas rolou comigo Tipo assim Eu tendo experiências de estúdio, tá ligado? De sessão de estúdio Você querendo ou não Mesmo sem você estar numa aula Sem estar com o professor Você fica mais técnico Porque você tá do lado Não, quando você vai... Quando você vai... Você precisa ser um pouco mais técnico Eu não sou um cara zero técnico na bateria E foi coisa que eu peguei Tipo, de tentativa e erro, tá ligado? De tentar e... Sim, sim Então, assim, não é... O estudo, ele não é algo... Né? Não é uma parada assim, tipo... Não é uma parada que é só... Você só vai estudar se você ler um livro Como tocar a bateria Não, mano Quando você toca a bateria Você tá estudando de alguma maneira Você pode estar fazendo errado Você tá praticando, né? Entendeu? Mas quando você for caminhar pra uma evolução Se você estiver evoluindo É um sinal de que você tá, tipo... Indo pelo caminho certo É que assim Eu já fui muito bitolado em... Por exemplo, exercício de bateria Aí eu ficava... Exercício de bateria Exercício de bateria E às vezes esquecia também De tocar uma música simplesmente Você não conseguia encaixar isso no resto É, entendeu? Porque de tanto que eu tava preocupado Em ficar com a técnica muito foda Então é só o equilíbrio, mano É o bagulho budista Se você afrouxar... Inyang Se você afrouxar demais a corda Não faz música Mas, mano... Se apertar demais arrebenta Entendi Pra fazer música tem que tá no meio Então você tem que ter a técnica Junto com esse... Esse feeling do ogro Que você tem do início Misturar essa porra e fazer Bom, a parada que eu sempre quis Você preserva o lado mais humano, né? Do bagulho Bom, a parada que eu sempre quis tocar Era cavaquinho, pai Porra, eu acho foda, mano Nossa, deve ser difícil pra caramba Nossa, mas eu... A batidinha, às vezes, é mais difícil do que outra coisa, né? Cara, é mais o lance do cavaquinho É mais o groove, tá ligado? É mais você ter o feeling de groove ali É, o do Nob veio aqui Ele falou assim Que o cavaquinho é em cima da batida do... Acho que também... Telecoteco Não, papo reto O nome dessa batidinha aqui É batida de telecoteca Ele falou que em cima da batida também Porque é um instrumento de corda Mas que ao mesmo tempo ele é meio percussivo Percussivo, sim É, mano, é mesmo Que ele dá a batida, né? Ô, banjo, mano Tanto o banjo do sertanejo, tá ligado? E o banjo do samba É muito foda Cara, todos os instrumentos eles... Será? Eu não sei se é... Menos o ukulele Se eu tô falando merda O ukulele não tem como, mano Todos os instrumentos são percussivos Cara, o ukulele A parte do... O ukulele ele exerce uma função social Não tô dizendo que não Mas o problema pra mim O ukulele Ele é a desculpa perfeita Pra você que não quis se dedicar A tocar um instrumento E essa parte me pega um pouco, assim O ukulele é só pra cantar aquela música Dream drums From there on my head É, e as músicas do... Da Ana Vitória, sei lá Nossa Não, mas... Todo respeito Mas, tipo... Não, o negócio tem um papel importante Não, mas a pessoa que só toca o ukulele Que você quer dizer Então, isso Porque a pessoa, tipo... Porque querendo ou não O ukulele é um instrumento Comparado com outros Ele é simples De criança Ele é simples de você tocar Então, se você... Muita gente, tipo... Ah, violão é muito difícil Eu vou tocar um ukulele Tipo, meio que só pra falar que toca, sabe? Tipo, só pra ter a... Não tô falando que tá errado também É só um negócio que eu, particularmente, acho meio... Aí que eu tenho essa bronquinha O piano O piano é foda, né? Era do ukulele Agora tá... Porra, moleque Subindo tag Mutirão, mutirão Filho da puta Da puta Somos todos ukulele Não, mas eu super entendi, mano Ukuleleers Eu acho que... Ah, mano, sei lá Eu acho que... Eu acho que as pessoas... Todo mundo deveria tentar prender um instrumento Eu falo isso, mano É uma coisa que... Inclusive o Cauê, Cauê Moura Ele tá, né... Prendendo violão Ele tá tocando uns violãozinhos lá Que ele falou que tá bitulado da quarentena E começou a tocar um violãozinho assim E aí, mano, eu fui atrás dele, mano Porque ele, tipo, fica... Tô fazendo certo, mano Eu mandei pra ele por Instagram Eu escrevi uma tablatura da música dele Que ele queria tocar Por Instagram, assim, ó Porque, cara, isso é um bagulho que eu... Amo fazer, mano Tipo, poder passar... Não que eu seja um doutor também Mas, tipo... Poder passar adiante o ensinamento Porque tocar um instrumento é a coisa mais rica Que uma pessoa pode fazer, cara Cativa, mano Vocês pegam violão, é um bagulho que nós fizemos aqui Tu conhece um livro chamado Stick Control? Não Eu vou te passar essa porra Uma pochila de... É, de rudimento de baqueta Pra você ficar... E aí, mano Três horinhas por dia Olhando pra televisão E fazendo aquela parada Padzinho lá Padzinho, é Que aí não corre risco de você querer Porque na bateria... É, sem porra Ah, eu quero fazer um... Aí tu fica... Que é chato Mas daqui a pouco tu tá com a mão soltinha É, mano Isso que é foda Tipo, tocar um instrumento no começo é chato, tá ligado? E é frustrante Porque você vai... Você erra muito Não, porque você quer tocar música logo, né, mano Então, você quer pular as etapas É normal, mano Eu entendo Eu sei como é Tá ligado? Você fica agoniado Quando eu comprei minha primeira guitarra Eu falei Eu quero tocar One do Metallica Pô, que é uma música difícil pra caralho Pode crer Uma música muito treta de tocar Como é que é mesmo essa One? Ela começa a... Ah, tá Mas depois ela vira mó diabo do cara Mas... Então, cara Eu, de verdade Eu sempre fico feliz Quando eu vejo alguém querendo tocar um instrumento assim Se você tá assistindo esse podcast E tá faltando aquele empurrãozinho, mano Que seja eu te falando aqui, mano Vai tocar essa porra Não interessa Você tem 20, 30 anos 40 Exatamente A idade que você tiver, mano 60 E o bagulho é mágico, mano E tipo assim Qualquer um se pegar o violão e treinar Vai saber tocar, mano Vai, vai É claro que tem pessoas Que até por uma predisposição genética Eu não tô falando de dom Eu tô dizendo, tipo Sei lá, por exemplo Eu, meus dedos Eles são mais finos e longos Tá ligado? Então talvez isso seja de algum auxílio Pra eu tocar guitarra Talvez não também Porque tipo, não é uma regra Mas talvez eu tenha alguma facilidade mais Anatomicamente falando Pra tocar Então Mas todo mundo pode tocar, mano Todo mundo Tipo, você tem gente sem braço Tocando guitarra Então Tipo, qualquer coisa É Tem um vídeo Tem uns vídeos de um cara Que ele toca bateria com um braço só, mano Tem O do Death Leopard É, também O bateria do Death Leopard Ele só tem um braço Ele toca assim Caralho Então Então Então, mano O que você mais Tem um moleque Que não tem os dois braços também Que prende a baqueta aqui E vai, mano E o que você mais Também não tô querendo pregar De, pô, você tá inventando desculpa Não, mas é É que, mano Eu entendo que a frustração De não conseguir tocar um instrumento Ela faz o seu cérebro ir pra esse caminho De falar que, mano Você não consegue Vou tocar o Culele Isso aqui também Não quero dar uma de coach quântico aqui Mas, mano A parada é real, tá ligado? Eu vi acontecer comigo, mano Eu vi Porque eu não sabia tocar porra nenhuma, mano Eu não sabia tocar porra nenhuma E quando você vai tendo a recompensa Da evolução, mano Mas desde molequinho Você já era Eu comecei com 10 anos Então Comecei a tocar mesmo, assim Mas isso não quer dizer nada, cara Porque, tipo Eu toquei pra caralho Até os meus 14 Depois eu meio que, tipo Virou um hobby Que Muito secundário, sabe Tipo, de 14 anos pra cá Que são 11 Eu não evoluí muito Sabe Nas cordas E, tipo Eu evoluí em pegada Em jeito de tocar em gosto, né Você vai se adaptando Ao mundo contemporâneo Mas de técnica mesmo Eu não sou tão diferente Daquele moleque de 11 anos atrás Então eu tive uma janela De 3, 4 anos Que eu me dediquei muito à parada E que aquilo é o que eu sou até hoje Caralho Então você desde molequinho A gente olha o... Você tocando Fala Nossa, você toca pra caralho, mano É, desde molequinho Eu tocava Assim, se você me dá O que eu toco hoje Pra tocar Mas você toca qual instrumento Que você manja? Cara A guitarra é o meu instrumento principal Eu tenho... Não, moleque Moleque, tá no olho Tu toca pra caralho A guitarra tu toca pra caralho Caralho, Lucas Caralho Ah, obrigado Mas eu... Eu sou um cara mais da guitarra Mas eu gosto muito de contrabaixo também Acho um instrumento maravilhoso E eu tenho... Porque não é a mesma coisa, né Porque, tipo A afinação é igual Muita gente vê um baixo E fala que é uma guitarra Guitarra de 4 cordas Mas não é E tem um jeito diferente de tocar Você tem técnica diferente Você tem o slap Você tem o... Você toca mais com os dedos, né Dependendo de quem Do tipo de música que você vai tocar E da pessoa também Tem, tem várias técnicas mesmo Mas, tipo Baixa um instrumento bonito É, tem muita gente que toca guitarra E vai pro baixo Só com o que aprendeu de guitarra E não quer entender do instrumento contrabaixo Entendeu? Porque é outra coisa Você consegue tocar Só com o seu conhecimento de guitarra Tipo, você consegue quebrar um galho Mas Pra você desenvolver E ter intimidade com o instrumento contrabaixo Você tem que dar uma atenção pra ele Porque é outra parada, entendeu? Não é a mesma coisa Igual violão Sim Violão É a mesma escala da guitarra São mesmas cordas Mesmo tudo Só que não é a mesma coisa Não, não é, moleque É, realmente Quem toca Tipo, quem dedica pro instrumento ali Violão Aí fica Tipo, você tem um violão Pica no violão Especificamente Que às vezes na guitarra não vai conseguir Como é que é? É Fábio Lima? E Amandu Costa Sei lá O violonista pica Então, eu acho que Se eu não tô me confundindo o nome Eu acho que é Fábio Lima Mano, o cara é um absurdo no violão Mas e Amandu Costa também Eu falei zoando aqui Mas tu conhece? Eu não conheço Porra, moleque Galera, bota E Amandu Costa Mano, esse maluco no violão É... Caralho, eu preciso muito te mostrar O cara se especializa Numa parada, entendeu? Eu nunca A minha especialidade Pode ser dizer que é a guitarra Mas eu sempre quis muito Atirar pra todo lado, mano Esse ano eu queria aprender sax Ô, em 2016 Você tava aprendendo a tocar Violino, porra Ô, sax Eu acho que é o instrumento Mais bonito Sax é foda, né, mano É sexy, né, mano É, velho Imagina se você chega Pra sua namorada Tocando um sax Caraca Eu já tive vontade De aprender sax Parece ser muito difícil, mano Cara, eu comecei no teclado Sanfona Ó, eu comecei no teclado Eu comecei a aprender teclado Eu tinha o sonho De ser tipo o Axl Tocando piano E um amigo meu Tocando guitarra Em cima do November Rain Foi a primeira parada Que me despertou Assim pra música E aí eu fui fazer Um curso de teclado E aí, moleque Eu aprendi As acordezinhas assim Tá ligado? Pá, dó Ré aqui Eu no teclado É tipo isso aí É, então Eu me acho lá Só os acordezinhos, né Eu me acho lá Mas, porra Eu queria Então, mas aí Aí o professor Me passou Ele tocou asa branca Assim, com Independência nas mãos Tá ligado? Tipo assim A mão esquerda É bonito pra caralho Fazendo E aqui não para Moleque, quando eu vi ele fazendo isso Eu falei assim Não, impossível Uma mão independente da outra Isso Isso E essa independência É o bagulho que Cara, quando você Mas aí que tá Agora eu vou falar um pouco Sobre independência Porque também tem muito a ver Com bateria Mano, é o bagulho de você É mais de sete mesmo É, mano É tipo assim Tipo, mano Em um momento você vai clicar Assim que você vai falar Caralho Eu consigo Tipo, até pra bateria É Você consegue, sabe Tipo, deixar essa mão aqui Nossa Não, mas aí Então, mas aí Eu acho que é porque assim Você É, como tu começou a fazer aula Quanto tempo? Com o Eloy? Ele te ensina com partitura, não? Sim Com partitura? Então, com a partitura Não sei se você já tá fazendo isso Mas na partitura Você consegue ver exatamente Onde o bumbo vai bater com a caixa Onde o prato vai bater com isso É, porque você tem o tempo, né? Aí você vai Tipo assim, exemplo O samba Você vai botar o pé O pé do bumbo Fica tipo Tutum 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 E o prato de contratempo Não, e o prato de contratempo No tempo E Aí fica Tutum 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 Isso é só o pé Aí tudo que você fizer com a mão aqui O seu pé fica lá Vai ser samba Porque o teu pé tá O seu pé tá ditando o ritmo, tá ligado? É E, mano, sabe uma música que eu vi que tem um pouco dessa vibe? É Don't Lie, da Black Eyed Peas Ah, é? É, porque era Canta aí Caralho, pode crer, mano Não, 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 não Mais o William & M O bagulho brasileiro Aí, sabe o que eu queria, mano? Aí, aí, aí. Papatinho. Papatinho, mano. Como é que é a música que eles fizeram com... Mais que nada. Maria. Eles gostam dessa onda. Sabe da minha frente que eu quero passar? Sabe o que eu queria, mano? Se estão bastarem, mano. Um bloco de carnaval com vocês. Obviamente, pós-pandemia. Pós-vacinação. Pós-vacinação. A gente no trailer. Viado, tu ia aprender a beber. Tu não gosta, não? Toda a seriedade. Porra, imagina se fazer um trio elétrico do pódio de pá, mano. Exato. E aí, você faz todas as... Nossa, eu fui pro carnaval de Salvador, Crigão. Segura o caranguejo. Mano, era só isso. Era só, mano, axé, assim. Tipo, você não conseguia ficar um segundo sem ouvir axé. Eu tava tocando em algum lugar. Tocava Linkin Park no restaurante versão axé. Caralho. Era tudo axé. Imagina a Avenida Paulista andando com um bagulho desse, cantando e zoando tudo. No Rio tem um bloco que é o Sargento Pimenta. Já ouviu falar? Ah, puta. Já ouviu falar, mano. Aqui tem o Casa Comigo. Que é uma porrada de música de rock. Tem o Bloco Emo, né? Que o Lucas da Fresno lá fazia parte mesmo aqui. Emo. Porra, tudo em ritmo de samba fica maneiro, moleque. Porra, samba é foda, mano. Porra, tomar no cu. Moleque, samba. Tipo assim... Eu já fui... Essa história é maravilhosa. Porque eu já fui na Avenida. A única vez que eu desfilei, eu tava dentro do carro ali agora, que eu fui escondido no Repórter Doidão. Não foi a única vez. E aí eu ouvi a bateria da escola de samba. Tipo assim, na minha orelha mesmo. Do coração, moleque. E aí, ó. É uma complexidade absurda ali a bateria. A galera acha que chega batendo, mano. É tom de surdo de segunda, surdo de primeira. Mano, é todo mundo tipo... Tudo sincronizado, moleque. E aquela porra fica no teu coração. Aí tu fica... Cala, mano. Não tem como não dançar. Não tem como tu ficar... Caralho. E eu dentro do carro ali agora com fumaça do motor na minha cara, moleque. Que situação merda. Que eu me coloquei. Não curti, mas você curtiu ou não? Não, eu curti a batida de ter sentido a bateria. Mas eu senti um bagulho dentro de você. É muito foda, mano. É muito foda. Tu nunca foi em desfile de carnaval não com vocês? Já, mas... Porra, acho que não. Nunca foi. Moleque, vale muito a pena. Tenho vontade de ir, mas para ficar securitiano. Porra, eu vou arrumar um camarote lá no Rio para a gente ver. Ah, tu não arruma não. O que? Conhecimento, Igão. Quem tu conhece? Bruno De Luca. Ah, que fudeu. Conhecer Bruno De Luca. Ele consegue para a gente. Imagina viajar com o Bruno De Luca. Pior que ele gosta de mim mesmo. O Bruno De Luca parece ser muito gente boa. Porra, ele é maneiríssimo, moleque. Ele é piroca. E ele imagina o tanto de história que esse cara deve ter. Que ele viajou o mundo inteiro, mano. Bruno De Luca. Ainda ganhou dinheiro e ainda filmava para isso, mano. Bruno De Luca do nada deve falar assim, ó. Caralho, eu estou sem camisinha. Caralho, ela fode no Pedro. Pô, eu já fui na festa do Wolf Maia, mano. Ele está com estresse. Do Wolf Maia? Ele está com Turete, velho. Não, na casa do Wolf Maia. O Lobo? Maia? Lobo Maia. Caraca. Foda. E aí, mãe, por quê? Lobo Maia. Mas do nada, do nada. Isso foi maravilhoso. Do nada de Luca, ele metou a música e falou... Eu gostei, cara. Eu não sei o que aconteceu ali. O Igão, ele está com... Turete, ó. Está meio panqueaca. Está meio panqueaca. Está com espasmos. Na casa do Lobo Maia. Não quero falar, mano. A galera se inscreveu lá no Coisa Nossa, só para saber. Ah, é verdade, né? Tem isso. A gente tem que lembrar. Mas que nada. Você que chegou aí, ó, rapaziada, que está chegando agora aí, eu e o Diogo estamos aqui como representantes oficiais do Guaraná Antarctica, mano. Não é piada. Não é cópia do Flow. Se você está se divertindo, eu agradeço ao Guaraná. É. Então, se a gente está aqui hoje, é a responsa dos caras. E a gente tem um canal. Eu quero que todo mundo que está nessa live, por favor, que ainda não é inscrito, se inscreve no canal Coisa Nossa. Que se vocês se inscreverem bastante, a gente vai estar lá no podcast do Lucas e do Canella. É. E se inscrever mais ainda, a gente vai ter um vídeo, só meu e do Mítico lá. E a gente vai fazer parte dessa equipe aí. Então, para quem não manja, tipo, não é... Vou repetir aqui o que eu falei, mas não é, tipo, o som jabatosco. Não, a gente tem um canal lá que eu... É um canal muito foda. Eu, o Defante, o Matheus, a dele que está ali, a Laura Serapim. Michael Kister. Michael Kister. Tem toda uma galera que faz parte ali da bancada, né? E a gente está sempre fazendo vídeos lá que são, cara, bem legais, assim. São bem, tipo, a gente, né? A gente em situações meio inusitadas, assim. A gente tem o podcast do Coisa Nossa, né? Que é o Coisa Nossa Show, que o Igão e o Mítico vão ser convidados lá. Mas, para isso, vocês têm que bater a meta de inscrição aí que foi estabelecida aqui. Então, só se inscrever lá no Coisa Nossa, só pesquisar em Coisa Nossa. É só um clique, rapaziada. O QR Code que está na tela leva direto. É, e, mano, assim, não é um bagulho que você vai se arrepender. Que você vai falar, porra, me inscrevi aqui, mas nada a ver. É diferente. Porque eu vou ter que... Vou ter que... Não, mano, é engraçado, mano. É da hora. É da hora, né? Papo reto, não é... Se não der risada, o Diogo faz Pix. Não, eu não estaria fazendo mesmo, moleque. Se eu não tivesse a liberdade de retenção, eu não estaria fazendo. Papo reto. Pô, olha isso. Papo reto. Eu falei isso no começo aqui, mas quero... Porque, cara, quando você começa a fazer um bagulho direto com alguma marca e tal, e a marca começa a te dar uma... Com a companhia, você está crescendo aqui, vai, galera. Engessada. Papo reto. A marca começa a te dar uma engessada. Você não consegue trabalhar. A galera que gosta de tu... Não curte. E gera maior ruidão. É, aí tu... E lá no Guaraná, os caras estão sempre fazendo tudo para dar o máximo de liberdade possível para a gente. Tanto que eles botaram a gente, como representante oficial deles, num programa ao vivo, tá ligado? É, isso é maravilhoso. Pô, a gente podia fazer e estar fazendo... Exatamente. Caralho. E ele acabou de falar que a gente vai fazer uma música junto lá. Ah, é verdade. Eu tinha escutado isso. O Robertinho falou isso. Ó, o Robertinho, que é diretor do canal aqui. Não! E aí vocês vão estar participando lá. Ah, por favor. Mano, eu quero muito fazer parte da família Guaraná, coisa nossa. Cara, é uma família muito acolhedora. Para a gente fazer parte, a gente depende também do público colar lá em peso. Pô, cara, ajuda aí, cara. Se inscreve. Bota essa dupla lá, mano. Bota essa dupla lá no Guaraná. Ah, vai lá, mano. O canal é coisa nossa. Custa nada, pô. Custa nada, pô. Custa nada, tu é tilt. Custa nada. Se não inscreve, tu é tilt, pô. Coz na nada, coz na nada. Eu me empolguei pra caralho falando nos instrumentos, né? Deve ter ficado chatão, papo. Não, não ficou. Não, porra. Cara, é muito bom. De novo, mais uma vez, o equilíbrio, né, mano? A gente gastou, gastou, gastou. Ô, Lucas, é só sexta vez. Moleque, eu, fora de câmera, eu falo muito mais sério do que... Porque, moleque, senão eu fico maluco, entendeu? Tipo assim, quando eu tô gravando... E tem gente que acha que você é só um doido. É, mas eu entendo, porque o cara só vê vídeo. E aí ele espera de mim que eu vá fazer uma palhaçada parará. Mas aqui é bom, porque a galera vê o lado que uma hora, tipo assim, caralho, mano. É, uma hora você dá uma desarmada. É, tá ligado? E essa desarmada é essencial, mano. Porque não dá pra tu ficar, tipo... Eu acho que deve ter muita gente que tem medo de se relacionar comigo, assim. Tipo, hipoteticamente, sabe? Tipo, fala, porra, mano, não sei se eu conseguiria ser amigo do Lucas, porque ele deve ser muito caótico o tempo inteiro. Muito crazy. Não, não é, não é, não é, mano. Sendo que não é. Eu sou um cara bem cegadão. O Defante chegou aqui de boa. Ontem a gente lá, não. A gente ficou conversando aqui antes de começar aqui. Estamos conversando tranquilão. Você vai na minha casa. O dia que a Rafa for embora, né? Você vai ter que... Você vai lá. E a gente vai encher aquele lugar de... Porra. Na... De porra? As mulheres mais safadas do Brasil vão estar na minha casa todas. Que isso? Lion do Thundercats. E a Rafa vai ficar... Ai, não, não. Eu vou falar, filho. Oh, não. Aqui você não vai entrar. A Rafa vai fazer o TikTok dela... Oh, não. Oh, não. Oh, não. Oh, não. Sim. E eu vou estar lá. Como é que é a música do... É. 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 Oh, não. Oh, não. Oh, não. No, 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 no. Baby. No, 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 no. Olá. Caralho. Caralho. Fazer esse medley. Eu e o Lucas, a gente tem um relacionamento longo aí já, mano. Cara, eu queria... A gente já é muito amigo, mano. Independente de qualquer coisa. Porque eu quero viver mais coisas com vocês em off. Assim, tipo, carnaval. Que nem eu estou falando. É meu sonho, mano. Não, meu querido. Bebê pra caralho o cultivo, entendeu? Doidaraço. Aí você não aguenta comprar esse cara, velho. Oh, eu sou um dos bêbados mais legais do Brasil, mano. Sim, ele vomita no meu carro. Você é bêbado tranquilo? Nossa. Oh, o meu maior porre da vida foi sendo cuidado pelo Igão, mano. É mesmo? Eu sou um amigo. Porque eu fui gravar um vídeo e, mano, eu dormi na casinha da cachorra, mano. Sim. Do Lulu da Pomerânia. Sim. Eu não tenho mais remota lembrança disso. Lulu da Pomerânia é maravilhoso. É sério. Lulu da Pomerânia. Dormi na casinha do cachorro. Dormi com os cachorros lambendo ele. Dormi com os cachorros me lambendo. E depois, mano... Ele queria ir embora e eu falei, não, te deixo em casa. Eu falei, eu vou embora, pegar o bêbado, pegar o bêbado, pegar o bêbado. E aí o Igão não deixou. Maravilhoso. Ele falou, não, eu te levo. Eu falei, tá bom. Eu vomitei no carro dele todo, se fudeu, bem feito. Meu civiqueira, meu civiqueira. Ninguém mandou querer me levar. Civiqueira, civiqueira, civiqueira. Ô, carai, ô. Civiqueira foi lavado. Dá a maior vontade, tipo, curtir um carnaval junto, uma bagunça, né, velho? A gente tá 2 anos sem bagunça, né, velho? A gente não presta atenção nisso, porque é um negócio que... A gente tá 2 anos sem bagunça, quarta pro início da live. Ah, cara, você que é cantando Legião. Não, mas isso é uma bagunça em escala muito reduzida, né? Perto do que, porra, a gente já fez. E eu acho que é um negócio que vem acumulando e a gente não vai percebendo. Mas quando a gente se der conta, tipo, quando chegar o dia de falar, porra, pode, tô livre. Mano, eu acho que a gente vai explodir. Acho que o Brasil vai explodir. Eu tenho até medo, mano. Acho que a gente vai ter que tomar um cuidado de não perder a linha, tá vendo? Ah, moleque. Eu vou pra balada pra caralho. Não tenta comigo, não tenta, não tenta. Tira a mão de mim, deixa eu vacilar. É isso, eu quero viajar. Se o Covid não levou, irmão, eu vou no dia seguinte da vacina, irmão. Cara, ninguém fez uma paródia com... Tira a mão de mim, deixa eu vacinar, caralho. Ninguém fez uma paródia disso? Não. Tá na hora, tá na janela lá. Acho que o Nego Di fez alguma coisa. A paródia do Nego Di do... Falou a palavra proibida de novo. Do MC Pose é boa, mano. Tô peidando alto. Caralho, o MC Pose. Cara, eu amei o... Ele falou assim... Vai, libera aí pro meu fã aí, que os caras só vão falar o quê? Vacilão, Jagunço, puta que pariu. Tomaram o teu cu, cuzão do caralho. Vacilão, feio pra caralho. Mano, eu vou falar uma parte disso. As músicas do Pose são muito boas, né, mano? O Pose é rica. O maluco sabe fazer música, mano. O Dia tá lindo. E essa última estourou pra caralho, né? Qual é a do trem? Qual é a do trem? Eu gosto muito dessa. Anotava pra aqui, ó, o trem. Mas essa não é dele. Não? Jura? Do TZ da Coronel. É que a voz é parecida. O Timber, assim, e tal. Caralho, eu achava que era dele. Anotava pra lá com o trem. Ignorância. Mas essa música que ele lançou agora é muito boa. É boa. O Dia tá lindo. Porra, e essa estourou, tipo, sei lá... De cara? Eu tô voando alto, acho que tem uns 70 milhões de views, né? O MC Pose do rodo. Não sei se eu tô falando bosta, mas, tipo, essa daí, mano, estourou muito em pouco tempo. Eu também acho. Ela já estourou, eu vi no outro dia ela com 5 milhões. Pra você ver como que a música tá, né, mano? Aqui no Brasil, tipo assim, a galera tá tão em níveis mirabolantes. É, tem uma rapaziada boa aí. O Borges eu acho o máximo, cara. Eu adoro ele. BG é bala. Porra, ele é muito resenha, né, mano? Ha, 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 ha. Ele é, mano. Ele é, ele é. Por isso que ele vai lá. E ele é mó engraçadão, mano. Ele é engraçado pra caralho. Ele aceita a zoeira do povo. Quem, quem? Borges. Não conheço. Maluco lá do Rio. Caga girando no canto da boxe. Caga girando no puta boca. Conheço, 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 conheço. Ele veio aqui e me chamou de cocão de maracanã. Porra, viado. Cabeçona. Machucou. Não mentiu, né? E tocou lá. Tocou lá. É a herança do Adriano. Eu tenho a cabeça e a cara. É. Pô, mas a minha cabeça é, tipo, alta, pá. Se a câmera ficar só na cara do Igão, você ia achar que ele é meio magro. É verdade, porque eu sudo assim. A minha não, já entrega. Mas só a cabeça é plana em cima. Dá pra jogar uma bola. Dá pra bater um futebol. Mas o pior é que eu sou da época do Igão magro, mano. Eu era muito magro. Você lembra, mano? Eu era muito magro. Como que ele era? Ele era outra pessoa. Mas era complicado eu magro, hein, mano? Parecia o Slenderman. É, você é muito alto, né, mano? É, então. Não, mas você tá bem, mano. Você tá feliz. É verdade, mano. Você tem o quê? Dois metros e quanto? Dois metros e sessenta. Então, eu tenho dois e sessenta e dois, mano. É, é pouca coisa, mas... Moleque, o... Um pouquinho. O Danilo Gentili e o Rafinha Baixo são altos pra caralho, né? Mas eu quero que eles se foda, mano. Porra, eu não entrei nesse mérito. Eu não entraria também, porque eu só comentei a altura dos caras, tá ligado? Entendeu, mano? Eu vim inocente. Eu vim inocente. Pô, o Danilo Gentili e o Rafinha Baixo são altos pra caralho. Pô, eles merecem estar onde eles estão, né, mano? Merecem chegar lá em cima. Chegaram no topo, né, mano? Com a altura. Porra, mas você vê. Usa... Agora você usa qual faceta você preferir internet? É, ó. Tem os dois. É o Igão de Schrodinger. Você nunca sabe o que ele quis dizer mesmo. Se é essa ou a outra. Mas o Rafinha Baixo é meio bizarro, porque... É, moleque? Nas fotos dele com a Tata Werneck, que é minúscula, né? E aí, tipo, mano, parece um... Caralho, parece um macarrão do lado de um arroz, tá ligado? Parece o Shaquiro O'Neal do lado da namorada. Ô, mano. O Shaquiro O'Neal é um cara que eu queria conhecer, porque ele é muito resenha, mano. Pô, ele é grande, mano. Nossa, simpática. Ele é um cara grande, mano. Ô, eu queria que antes da gente encerrar a gente cantasse Borboletas, mano. Do Vitor e Léo? Porra, por favor, mano. Como é que começa? Eu sei a melodia, mas eu não sei cantar com borboletas de um jardim. Pô, aí vai ser mó merda. Porra, acabei de tomar decisão aqui que eu não vou cantar essa porra, não, mano. Caralho. Você pode tocar. Não, foi sincero. Ah, é. Não, não posso. Melhor não? Não, poder pode. Poder pode. Pode. Você não quer. Tá na hora, né? Tá na hora. Mas a gente precisava encerrar com alguma. Antes, tipo assim, vamos ler o Superchat agora, certo? Lemos o Superchat. Pô, antes de acabar a gente... Ah, lê o Superchat. Vamos pensar. Vamos uma, tipo assim, bonitinha, uma calminha, sem gritaria. Não, não tem como, Diogo. Pô, eu não tô na vibe de gritaria agora. Então tu não grita, Diego. Tu não grita não, Diego. Você vai no banheiro enquanto a gente faz uma festa aqui. É. Fala de ir lá. Caralho, essa porra é minha, viado. Eu vou gritar, mano. Me segura que eu quero vacilar. Cara, eu cheguei na camada do Lucas hoje, real. Furou. Eu virei mais amigo dele, real. Com certeza. Que lindo. Que maneiro, moleque. Foi pra isso que essa noite foi feita. Papo reto. Hoje é dia 25 de maio, inclusive é aniversário do Julio Cochiello. Ô, Julinho, um forte abraço pra você. Um abraço, parabéns pro Julinho. Um abraço, Julinho. Parabéns. Parabéns, Julinho. Pô, amo esse moleque de paixão, mano. Quem não ama o Julio Cochiello? É uma das almas mais generosas, cara, que eu tive o prazer de conhecê-lo. É uma das almas mais engraçadas e mais foda. Tá maluco, Julio Cochiello. Otávio Mesquita. Rapaziada, vamos ler o superchat. Vamos, vamos, vamos. Mano, eu acho que... O cara tem turete, viado. O cara tá todo do... Quando você tá do meu lado, eu tenho que pôr um bombril na orelha, mano. Mas você tá falando do Julio ali. Otávio Mesquita. Bombril na orelha. Bombril na... Interferência. O cara tem turete, viado. Você me dá interferência. Bombril na orelha. Bombril na orelha pra não dar interferência. Otávio Mesquita. Chapéu de alumínio e bombril na orelha. É, mano. Sopinho de morcego. Falando. Morcego não, mano. Nossa, ontem nós corremos do morcego, mano. Ô, mano. Ontem a gente tava num lugar aí que entrou um morcego, mano. É verdade, se você ficar com bambu assim, o morcego não... Fala aí. Que isso, cara. Achei bom. Pô, desculpa. É porque ele... É verdade, mano. Que o morcego fica com medo de se enfiar o bambu no cu dele, mano. Não, não é possível isso. É. Não, porque ele é cego, né? O morcego é cego, né? É. Eu acho que não. Eu acho que isso é mito. Ele não é cego. Mito. Caô. Ele deve ver preto e branco. Qual é, mano? Ele deve ver... Tu tá no teu lugar de fala? Tu é morcego? Tão ficando... Porra, mas e eu que sou o Batman? Por quê? Porra, meu lugar de fala, irmão. Tu é o Batman? Caralho. Olha só. Olha só. Trazendo informação aqui, hein? Quem? Trazendo informação aqui. Ao vivo? Ao vivo. Calma aí. Eu preciso dar meus cookies pra esse site aqui, aparentemente, né? Você quer dar o cookie, eu gosto, mano. Ai. Ai. Cara, a gente fez mal com o Michael Jackson. Muito bom. Isso foi muito bom, mano. E eu fiquei... Nossa, o papel foi fundamental, mano. Foi muito lindo. Cara, isso foi muito lindo. Isso aí a gente... Eu vou guardar pro meu coração, mano. Isso aí vai ser mais uma coisa marcante nessa internet brasileira. Isso. Sim, mano. A gente tá fazendo muita história. Você tem noção que você tá em momentos assim na internet, cara? Demais, moleque. Tipo assim, independente de qualquer coisa, mano. Eu fali. Eu fali, mano. Acabou carreira. Acaba canal. Vou... Sei lá, mano. Vou fazer outro bagulho. Acabou. Outra, opa. Lembra quando eu tava dando gemidinha demais com o Michael Jackson com vocês lá? Não sai nada a pagar. Uma galera. E você voando. Ou então vocês fudidos. Esse negócio aí de educação financeira, de NTF aí, Bitcoin. Irmão, pra que que eu vou deixar minha vida totalmente segura? Se ela vai ficar chata, mano. Eu tenho que viver com risco, entendeu? Eu tenho que conviver sabendo que amanhã tudo pode mudar. Porque senão eu vou relaxar. E se eu relaxar, fudeu. Pode ter certeza que fudeu, porque eu vou virar um bosta. E eu já sou muito bosta pra virar um completo. Caraca, moleque. Isso aí faz muito sentido. E vou falar pra você. Porque ele falou. Se eu fali amanhã, por exemplo, com 5 milhões na conta, eu não vou ter que fazer nada. Tá ligado? Mas quão deprimente é você não ter que fazer nada? Eu queria. Não fazer nada. Mas o que mais tem é gente triste por ter muito. Você não poder fazer o que você quer, mano. Quando você perde valor de referência ou referência de valor das paradas, é complicado, mano. Então eu tenho que parar de trabalhar, porque eu só tô trabalhando pra parar de trabalhar. É. Se é que você me entende. Então, mas todo mundo, cara. Mas e aí, qual que é o... Qual que é o... Qual que é o meio termo disso daí? Isso é perigoso que você falou. Qual que é a linha de chegada? Parar 100% não dá, né? Não. Eu acho que não. Não para 100%. Mas, tipo, parar de trabalhar... Parar de se preocupar com dinheiro. Qual que é a linha de chegada? Qual que é a linha de chegada? Eu acho a Disney muito foda. Eu acho a Disney muito foda. Porque os caras tem dinheiro infinito e eles não param de fazer coisa por algum motivo. E é pra ganhar mais dinheiro. Tipo, que já é infinito. Tipo, a Disney tem todo o dinheiro do planeta. Caraca, é verdade, moleque. E tem alguma coisa que faz eles continuarem. Eu não sei o que é isso, porque eu acho que se eu fosse a Disney, eu tinha parado no Mickey. Não ia ter porra de Homem de Ferro, caralho. Mas a Disney... É verdade. Será que a Disney manda no mundo, mano? Manda, mano. Manda, acho que manda. Walter Disney, mano. É uma das coisas que manda no mundo, com certeza, é a Disney. Walt Disney. A Disney tem muita coisa, cara. A Disney é dona da Fox, dona da Marvel, dona da Lucasfilm, dona do... Felipe Neto, dona do The Underground, dona do Podpá. A Disney é dona de mim. Eu falo isso... Pô, e a Disney, você tá ligado que é Pacto, né, mano? Tem provado já. A Branca de Neve tem uma cena que ela faz assim, ó. É, ela faz assim, ó. Ela faz assim, ó. Ah, eu vou desmaiar. É, exatamente. Ela fala assim, ó. Oh, meu Deus. É. E desmaia assim, mano. Pô, isso aqui não é coincidência, mano. Não, mano. Tem um desenho do ratinho, que o ratinho é um padre, ele fica de pau doce. O desenho do ratinho? Ele não é um pai. Ratinho! É sério. Um, dois, três. Um desenhista que tá gastando ali. Não, mano. Mano, isso aí não é... Tem várias, várias coisas. Ah, e no Rei Leão tem sexo na fumaça. Tem sexo, mano. Tem outro desenho que eles... Pô, é sério, mano. Se vier zoom, dá pra ver dois Leão fazendo sexo na fumaça. Mas, tipo, esse bagulho é muito idiota, tá ligado? Muito idiota. Você imagina os caras fazendo, ô, vamos botar, tipo, sexo e escrevendo a nuvem. Burocrático, burocrático. Tá ligado? Vai ser muito bom isso. Que os caras vão ver pra lá. Eles zoam. Eles zoam. Sexo. Eles zoam. Mas se você ver no Walt Disney, mano, tem meia, 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 mano. Eu vi isso lá no canal, com o nome do canal, mano. Fatos desconhecidos. Peter Jardim, mano. O Inerdo. O Inerdo, mano. O Inerdo falou disso, mano. O Castanhari falou disso, mano. Tem um castelo também que tem um desenho de uma pica no castelo. É, mano. Não é coincidência. Ô, a Branca de Neve cai assim, irmão. Ô, o Mr. Satã, o carro do Mr. Satã é meia, 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 mano. Cara, mas às vezes é turético. Eles botaram ali pra ter representatividade. Pô, será que era o Pesil, mano? Pô, o Pesil não é um cara hippie e fica fazendo assim o tempo todo. E nem é político, né? Como assim político? Sei lá. O político só tira a foto assim, ó. Ah, tá. Cara, tem uma história maravilhosa de um político que eu trabalhei rápido. Conta não, mano. Por favor. Tá, conta então. Mano, chega de contar a história, pelo amor de Deus, velho. Não, é muito curto. Qual o nome do político? Ah, melhor não, né? Não, não vou falar. Eu trabalhava com um político lá. Você cuspiu? Eu tô filmando. Não, é... Tourette. É pelezinha de boca que eu fico arrancando, moleque. Eu faço isso e é errado. Para com isso aí, mano. Você vai ter... Porra, eu arranco pele de boca pra caralho. Isso me deixa triste. A Rafaela também, mano. Isso também me deixa triste. Isso dói, mano. Dói, porra. Eu mordo por dentro. Fica assim. Isso dói, isso dói. Por dentro também. Acontece também de ficar... É, tem gente que fica assim por causa disso. Vocês fazem isso aqui também, ó? Eu faço. Tem gente que coça a garganta. Porra, por que você põe... Tu faz, né? É igualzinho a mim. Não, não é isso não. É calcuna, né? Eu faço assim, ó. Não, mas se ele... Caralho, calma aí. Faz em alto bom som aí. Eu faço assim, ó. Caralho, o seu é muito bom, mano. Ele melhorou, hein? Mano, não... O dele é muito quadro. Não parece você, mano. Tô te olhando e não parece você. Caralho, ele... Ô, mas você é da Disney, mano. Sim. Olha esse som que eu faço. Amigo, estou aqui. Olha. Caraca, isso é muito Disney. Caralho, parecia o Pluto, mano. Parece um curta da Disney, assim, que o cara tá lá fazendo a comidinha. Aí ele olha pro lado, assim... Caralho. Isso é muito Disney. Porra, mano. Foda. Ele encucado, né? Qual o filme da Disney se tu gosta mais? Tarzan. Ah, Tarzan, porra. Verdade. Toy Story não é da Disney, não? Tarzan é Pixar? Não, é da Pixar. Ou é Disney? Tarzan é Disney. Que quando vai começar o Tarzan... Tinha uns barulhos de percussão. Pô, a gente podia terminar com essa música do Toy Story. Amigo, estou aqui. Não, a gente podia terminar com... Por favor, mano. Caralho, Edmota. É, Tarzan. Eu te amo se você fazia isso por mim, mano. Mas só vocês sabem, mas a gente acompanha. Sim. Ô, porque o Tarzan quando vai começar ele tá... Eu te amo. Eu te amo. Isso é Disney? Também te amo. Aí solta o... Alvo. Verdade, mano. Verdade. Escreve Tarzan no tronco, mano. Também te amo, cara. Porra. Ô, e o jogo de Tarzan? Tarzan nasceu num náufrago, mano. De um náufrago, mano. O jogo do Tarzan. Não joguei, porra. Não? Não, mano. Caralho, joga essa porra. Mano, é muito bom. É muito bom. É tipo um Crash, né? É tipo um Crash. É tipo, você vai... 2Dzinha assim, você vai indo, e você vai tipo pegando as letras, tá ligado? Vai pegando T, A, R... Ah, é tipo o Donkey Kong? É. Tipo, meio parecido. Tá. Pô, a gente vai ter que encerrar com... O político foi lá, né? Aí ele... Decidiu que ia retomar e foi. Aí ele falou assim... Tava fazendo o comício dele ali na rua, aí ele falou assim, vou ali pegar um suco. Aí ele foi lá, mano. Só que tinha mó filão pra pagar o suco, tá ligado? Aí ele falou assim, não. Leva lá pra mim. É... Toma aqui. Deu um galo, assim. 50 conto, né? Toma aqui, depois me entrega o troco ali, que eu tô ali fazendo o comício ali, não sei o quê. Maravilha. O maluco pilhadaço. Não, que não sei o quê. Eu vou fazer isso pela cidade, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê lá. Daqui a pouco, depois de maior tempo chegou o maluco lá do... Tiozinho lá do suco. Deixou a moedinha no bolso dele assim, tá ligado? Tipo assim, pra não atrapalhar, tá ligado? Jogou a moedinha no bolso dele assim. Ele pegou a moeda, tacou assim e falou assim, ó. Eu não vou aceitar esse teu dinheiro imundo, não. E jogou no chão. Achando que o cara tava fazendo aquilo de deboche. É, tipo, de propina, entendeu? Ele pegou e jogou assim. O cara só tava entregando o troco do suco, tá ligado? Caralho, não é uma história maneira pra contar. Não devia ter insistido. É, mano. Não tem um final foda. É, eu tava esperando. Eu deveria ter falado que o maluco do suco foi lá enfiou o dedo no cu do político. Aí ia ser maravilhoso. Aí ia ser maravilhoso. Eu perdi uma oportunidade incrível, cara. Calma aí, conta de novo. Eu tava achando que ia ser isso. Ah, não vai. Conta de novo, conta de novo. Conta de novo. O político foi lá, né? Não, não, não. Me refiro. Não, por favor. Ele foi lá entregar. Queria um suquinho? Ele foi pegar um suco. Aí a fila tava grande, ele não pôde pagar. Aí ele deixou um galo lá. Falou, daqui a pouco você me entrega o troco ali. O maluco do suco foi lá, pegou o dedo médio dele e enfiou no cu do político. Aí, ó. Aí, ó. Se fosse a primeira vez isso. Faz o corte ser só isso aqui. Acaba no político. Acabou. Boa. Mas aí a risada de vocês não tá tão sincera, entendeu? Vão perceber que a gente tenta refazer. Não, não. Não vai. Pô, cara. Pessoal cai tantas na internet. É mesmo. Tem uns caras que fazem umas trollagens boas. Esquece de editar. Quem? Joga aí na roda, pô. Ah, não faz isso, pô. Vá uma animizagem. É, né. Fizemos entretenimento com tanto amor aqui de... Sem ofender ninguém. Tá, mas eu vou falar de uma pessoa que todo mundo já sabe que fez isso e foi provado que fez isso. Só a galera do ukulele. Ah, eu não esqueci. Tem um pessoal aí que já fez, tipo, trollagem e foi pega vendo que aquilo não era uma trollagem porque tava mal editado. Quem? Mateus Yurley. Da onde é esse cara? Puta, eu não sei, mano. Ele tem um canal? Tem um canal. Ele tá no Power Couple agora. Grande Copo. Mas era trollagem do quê? Tipo assim... Grande Copo Brasil. Grande Copo. Mano, então... Grande Copo Brasil. Cara, os nomes tem que parar de ser americanizados. É, mano. Fala português alienígena do caralho. Imagina. Nossa, eu participei do Grande Copo Brasil. Muito melhor. Deixa eu aproveitar pra fazer uma pergunta rapidinho. Você acha que música é em português mesmo? Sempre? Sempre. É. Demorou. Assim... Tu tá falando... Sincero? Tô falando sério. Português. Fazer música. Português. Foda-se. Eu sou radical nisso aí. Porque, pô, mano... Assim... Ah, eu quero fazer uma carreira internacional, meu sonho de vida aí... Beleza, mano. Óbvio que você não vai fazer uma carreira internacional cantando em português. Mas, pô, mano. Se tu quer fazer um sucesso aqui no Brasil, canta em português, caralho. Também acho. Eu acho, mano. Mano, eu discordo. Nome de banda? Nome de... Português, mano. Eu tenho, ó... O nome da minha banda era Let's Go. A banda que eu tive. Ah, então... Ah, não. Já já... Let's Go é o pior nome de banda que eu já ouvi. Caralho. Foram sete anos dedicado, irmão. Mano, sete anos jogado no lixo. Calma aí. Pior? Caralho, mano. Pior que tipo... Foi em homenagem ao Ramones, né, mano? Esse clássico. Ah, eu vou criar a Hayhoe, então. Mas aí eu pensei... Porra, eu queria que fosse... Eu pensei em escatarrada. Esse nome seria muito mais foda. E assim... Né? Escatarrada. E um bagulho assim, ó... Uma garganta assim, ó... É. Escatarrada. E era a hora que você vinha no... Vou no show do escatarrada. Tá ligado? Acho bom. E tipo assim, os caras pra te louvar na hora que você subisse no palco só com os parada, velho. Combina com você. É, né. Tá ligado? Eu escolheria um nome brasileiro, tanto que... Ah, não, mas... Ih, mano. Porra, olha o nome do mano lá. O melhor jogador de sinuca do mundo. Baiane de Mauá, porra. Você voou. Ele não é tipo... Ele é o melhor do mundo? Eu cravo aqui pra você, mano. Tá bom. Eu também acho. Vem Gabriela Prioli aqui e fala... O cara, joga sinuca no mundo inteiro? Eu tenho dado, irmão. Sinuca é um bagulho mais Brasil, assim. Caralho, boa pergunta. Porque agora eu não tenho memória. Já que a gente tá numa live... Snooker! Onde o Coisa Nossa fala sobre Brasil e o Guaraná Antártica é um refrigerante brasileiro. Nossa, a gente podia fazer um vídeo jogando sinuca no Coisa Nossa, né? Sim. Mas é só brasileiro sinuca? Não, mas é um negócio bem brasileiro. Bem brasileiro. Bem brasileiro. Tipo, todo boteco tem uma mesa de sinuca. Sei lá, nos Estados Unidos... Mas jukebox... Não é tão... Tão... Como... Eu acho... Eu acho que nos Estados Unidos deve ter mais uma parada de... Tem que ter um quadro lá. Tem que fazer um quadro lá jogando sinuca. Papo reto. Sinucão. Julgando Dama. Eu te amo, mano, no meu canal. É... Dose Dama. Dose Dama. Eu conheço tudo. Que tal se a gente botar o nome de Sinucastigo nesse caso? Ah, vai bombar. Entendeu? Porra, que dão você tirou isso? Porque, tipo, é sinuca e aí tem o castigo. Exato, pô. Eu fiz o trocadilho aqui agora. Que foda, mano. Caralho. Pensa ali sozinho? Agora, do nada. Papo reto. Sem referência, pô. Tu vai fazendo prendas... Não precisa ficar sem graça, não, cara. Pode falar. Não precisa ser modesto, assim. Fala. Você teve ideia sozinho. Fui eu, fui eu, fui eu. É, não precisa ficar de sorrisinho, não, mano. Pô, se impõe, mano. Fica sem graça, pô. Para. Fica parecendo que eu sou soberbo, tá ligado? Não, lógico que não, pô. A gente sabe do seu talento. Pô, esse nome é mó bom, mano. Pode dar muito certo. Pô, não teve nenhuma referência? Não, claro que não, caralho. Se nunca assistiu. Você acha que eu sou mal-caráter, porra? E eu vou fazer um podcast chamado Pode Pá. Ah, não. Pô, acho que Flor é um nome bem melhor, na real, mano. Não, Pode Pá tá mais na boca da galera. Só mais um dia de lúvio. Caralho. Pô, você é empresário de jogador, mano? Me guarda no paredão. Não para de te ligar nessa porra aí. Mano, não para, irmão. Atenta essa porra aí. Tomar no teu cu. Jogador, empresário. E o dono da minha vara. Tu quer que eu atendo, então? Tu quer que eu atendo, então? Entende. Cara, meu papai tá me ligando. Que bonitinho. Ô, o Ramiro do nada saiu do Corinthians, mano. Ah, que bom, mano. Ah, eu gostava dele. Já que saiu, tá bom, mano. Melhor. Vou pedir pro meu pai. Ô! Ei, pai. Vou pedir pra ele contar uma piada pra gente. Deixa eu falar com o seu pai. Pai, tô gravando aqui com o pessoal. Muita gente fina. Eu vou passar por um amigo meu aqui pra falar contigo rapidinho. Qual o nome do teu pai? Carlos, Carlos. Vulgo Ludovico. Vulgo Ludovico. Ô, seu Ludovico. Que foto sensacional. Alô, Ludovico. Ô, seu Ludovico. O senhor está ao vivo pra mais de 100 milhões de pessoas aqui no Brasil. Metade do Brasil está te assistindo agora nesse momento. Eu queria que o senhor pudesse contar uma piada. Contar uma piada. Por favor, por favor. Tem tantas piadas, né? Deixa eu ver se eu me lembro de alguma piada. Ah, vai ser aquela... Pô, hoje mesmo. Deixa eu ver. Tá dando um branco aqui, mas tem tantas... Eu conhecia muitas piadas. Agora, ultimamente, deixa eu ver se eu me lembro de uma. Pô, esse Ludovico. Pra marcar história, porra. Uma piada boa, uma piada assim bem curtinha, mas mais boa, né? Isso. Aquela certeira. Agradar a galera. Exato. Isso. Meu pai é muito maneiro, cara. Deixa eu ver se eu me lembro. Ele quer agradar a galera. Teve uma que eu vi essa semana, rapaz. Pô, interessante que eu contei ela pro meu irmão hoje, mas não tá vindo na minha mente agora. Tadinho, meu pai tá vendido. Vocês me pegaram assim de surpresa, né? Ajuda aí, ajuda aí. Vendido no lance. De português. De português. Deixa eu ver se eu me lembro dela. Pô, seu Ludovico. Papagaio, de papagaio, papagaio. Você não sabe nem o Adinho que envolve o papagaio. Português. Português. Agora que eu não tô conseguindo... Ele é uma rotina. Gasgou, gasgou. Eu tô com problema de memória. Pô, seu Ludovico. Ginkgo biloba, hein? Eu comprei aquele remédio, Memoriol. Memoriol. Mas... Esqueceu de comprar. Mas o que aconteceu, eu esqueci de tomá-lo. Essa foi a piada, mano. Caraca. Pô, seu Ludovico, você é o cara, hein, meu irmão? Caraca. Ele não fez a piada. Ele deixou, ele volou. Ele me inseriu. Ele trabalhou com a realidade. Ele me inseriu na piada. Pô, seu Ludovico, o senhor já vacinou? Não, não. Não, não. Eu tomei... A minha vacina é ivermectina. Que porra é essa, seu Ludovico? Que porra é essa? Que porra é essa? E assim a gente encerra. Que porra é essa? Que porra é essa? Mas... Tá maluco, porra? Isso aí era uma trollagem desde sempre? Sabote? O cara sabotou meu podcast, mano. Que isso, mano? Caralho, tá mal vivo. Que bosta! Nossa senhora. Nossa. Nossa. Eu não culpo teu pai. Maravilhoso. Mas rapaziada, se vacina, por favor. Ponto mais alto da noite. Nossa, minha vacina é ivermectina. Olha o que o cara fala, velho. Puta que... Pô, Diogão, conversa com teu pai, mano. Pô, dá uma trocada de ideia lá, mano. Cara... Negócio de vermífo, velho. Deixa quieto isso. Deixa quieto isso. Deixa baixinho. Deixa baixíssimo. Desliguei na cara do teu pai, mano. Pô, ele tá puto contigo. Acabou de falar aqui, ó. Tô vendo daqui. Manda aquele gordão tomar no cu. Ele deve ter falado aí. Nossa. Não sei pra onde... Esculachou meu pai, mano. Porra, ele esculachou nós, mano. Mas... Ele tá de atorzinho. Ele é... Ele é piadista. Agora que eu furei a camada do Diogo, eu consigo dizer quando ele tá... Sacanagem, tá ligado? Caralho. Era o pai ou não? O olhinho. Não era o pai dele, não. Ele não é o pai. 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 Repa! Repa! Ó, vamos ler o superchat? Não. Lê você. Tá bom. Eu vou ler. Eu vou ficar quietinho aqui, ó. Vinícius Sarnoski falou assim, Salve a todos da mesa. Tô sempre aqui pela campanha do Habibs em Telemaco. Gostaria de dizer ao Defante que nós inspiramos e aprendemos muito com ele no seu momento inspirado na salsa. Aí tá lendo o que lê, né? Nossa causa é Habibs Telemaco. Ajude nós, por favor. Telemaco? O que é isso? É uma cidade. É Telemaco mesmo que fala? Antes eu falava Telemaco, mas aí o pessoal falou que tá errado. Tanto é que tem um aceito aqui no E. Ah. Telemaco. Chapéuzinho. Telemaco. Caralho, não conhecia. Um abraço pra Telemaco aí. Desculpa a minha ignorância. Telemaco. Telemaco. Tem muitos Habibs lá. Então vamos lá, Habibs. Telemaco. O Habibs é forte em Telemaco. Telemaco. Onde é isso? Não, não tem em Habibs. Eles fizeram campanha pra ter Habibs lá. Eles querem o Habibs lá. Ah, entendi. Eles tão fazendo campanha pra ter Habibs. Mas não é em São Paulo? Não sei. Aí eu não sei com certeza. Ah, eu vou pegar a informação aqui então. Telemaco. Ó. O Vinicius mandou mais uma e falou assim, iremos mandar mais superchats pelo Habibs Telemaco, pois acreditamos que haja interesse de Diogo Defante, nosso ídolo absoluto da cidade. Pô, os caras querem, os caras querem que você encabece essa... Campanha. Essa campanha. Ah, é no Paraná? Do Habibs. Lá na cidade Telemaco. Papo reto? Os caras querem que você encabece. Conversa com o pai, pô. Olha aí. contatodiogodefante.com Esquece. Deixei pra próxima. Quem sabe ele vira o presidente dessa campanha. Caramba, mandou mais uma. No dia 29 iremos num podcast somente pra falar sobre Habibs Telemaco. Ô, somos inspirados em vocês e conto com o apoio. Mano, os caras tão fazendo campanha, mano. Há meses já. Mas eles, será que já comeram Habibs? Ai, eu não sei também, meu irmão. A primeira vez de todo mundo é sempre uma grande emoção, hein? É muito bom. Ó, o Luiz Felipe falou. Olá, rapazes. Vim aqui pedir um favor ao mestre da linguiçeta. Mandar meus amigos estudar, por gentileza. O Gordinho do Celta, Eric, Luan e Gui Erlano. Vão estudar um pouquinho. Kkkk. Hashtag Neymar não pode pá. Neymar não pode pá? Não, não é isso. É outro bagulho. É pra você falar pros caras estudar. Estuda um pouquinho. Qual é o cara? O Gordinho do Celta, Eric, Luan. Porra, eu que tenho que fazer valer esses 30 contos aqui, porque vocês estão num marasmo, né, cara? Quem está é ele, meu irmão. Gordinho do Suco. Porra, dá um jeito. Como é o nome dele? Gordinho do Celta. Gordinho do Suco. Eric, Luan e Gui Erlano. Ah, vão estudar, seus filha da porra. Manda estudar todo mundo no geral. Ô, 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 ô. Geral, vai estudar um pouquinho, caralho. Isso. Sai daqui, porra. Fica vendo merda. E não agrega em porra nenhuma. Você viu que o Jonga ficou falando nessa porra aqui, né? Ficou, eu vi. Vai estudar um pouquinho. Vai estudar um pouquinho. Ele veio lá no meu stand-up comedy. Ele foi no seu stand-up? Caralho, o Jonga foi no seu stand-up? Tem um vídeo. Tem um vídeo. Não, não foi. Tem um vídeo. Eu postei na internet um vídeo de um stand-up mesmo. Ah, e ele viu, tipo, online, assim. Do conforto da casa dele. Yes. Foda. Tecnologia, né? Tecnologia é isso, irmão. Ficou loucão aqui com o Jonga, filho. Não, não. Eu vi, mano. Maravilhoso. Pô, eu amo o Jonga, mano. O Jonga é foda, tá maluco. Queria ter vindo, mas fico com mó vergonha, mano. Sério? Eu fico com mó vergonha, mano. Cara, vai tomar no cu. Nada a ver eu ficar aqui mó urubuzão. Não. Não era, não. Você já dá família pô de pá, meu. O dia que você quiser ficar bebendo e... Eu vou vim. Ó, você tem que entender que daquela sala pra lá rola muita coisa. Vou vim. Vou vim. O Heitor Anjos... Eu falei mal o português, né, mano? É isso que você tá pensando? Não, não, não. Eu tô tentando... Qual é o trocadilho disso? De o vim, o vim, o vim. Eu tô pensando em trocadilhos aqui. Ah, tá. Você tá na piada. A minha mente é de comediante, né, brother? Ah, pode crer. Eu não quis. Eu fico processando piada o tempo todo. Por exemplo, o Pinto virou para o outro Pinto e falou assim... Latiu? Esse Pinto é bravo, hein? E é essa a piada? Acertou aqui. Papo reto. Nossa, me pegou em cheio. Quando menos tem sentido é onde acerta, né? Eu amo, cara. Eu amo. A gente é... Pô, a gente é... Essa piada é boa. Essa piada é boa. A gente tem ligação, mano. De outras vidas. Papo reto. Tem um bagulho que eu sinto... Não tô brincando. Sai do pessoa jurídica? Sai. Pessoa fisicaça. Pessoa espiritual. Eu tô no PE. Pessoa espiritual. Caralho. Porque a gente tá transcendendo o plano físico aqui. É, é. É mesmo. Não. Vou correr e não posso parar. Não posso parar. Não posso parar. Na esperança de ser campeão. Alcançando o primeiro lugar. O corpo é a casa. É, né? É, mano. É só isso, mano. Ai, caralho. Olha ali o peitinho dele. A cabeça dele. Porra, isso aqui é a sala da minha alma então, porra. Ah, não. Eu ia, não. Caralho. Eu ia reproduzir a piada de outra pessoa, só que é meio pesada, assim. Faz não. É, não vou fazer não. Depois você faz só quando... Nossa, mano. Olha... Não, põe mais perto do microfone. Caralho, essa punhetinha. Caralho, mano. É que tá a minha lequinha molhadinha, entendeu, mano? Ó, e isso aqui, ó. Ai, vai tomar no cu. Caralho. Que que é isso, cara? Nossa! Nossa! Eu vi um sapo que mexe na cara igual Igão. Caralho! Caralho! Sério? Puta que pariu. Nossa! Nossa! Peguei o contato de uma mina mó gostosa. Nem acreditei que ela foi no camarim. Ô, dá pra... Dá pra... Essa câmera aqui, se eu mostrar quanto o celular pega? Mano. A extensão é que esse bagulho aqui é do bom, mano. Só abaixa pra você não derrubar meu vídeo. Ah, é que a música é muito boa, mano. Mas, ó. Calma aí. Ele mexe... Ele limpa a cara igual você? Caralho, mano. Eu sou um sapo. Eu sou um frog. Mano, porra. Sapo foda. Eu assisti um vídeo, um filme sobre frogs. Os caras que moram na casa dos outros sem pedir. Sapinho firme mesmo. Aham, 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 aham. Ó lá, ó lá, ó. Ó, se liga. Ó a bundinha dele. Cara, a bunda é igual a minha também, velho. Que gracinha! Que gracinha! Olha quando ele vai limpar a cara, ô Igão. Se liga, mano. Ah, ele caiu. Olha que sapinho. Não, ele tá de boa lá. Tá consciente. Sapinho quer dançar? Ó, ó. Coçou o olho. Toma. Dá ali, ó. Ó. Caralho. Rapaziada, adote um sapo. Ela ia falar de olho na buceta dela. Que isso? É que bucetinho, sapinho. Mano, adote um sapo. Ó. Nossa cara, igual a ele. Igualzinho, mano. E ele parece um sapo. Caralho, que gracinha, cara. Obrigado, irmão. Eu sou um sapo, mano. Você é um sapo. Eu não queria contar pra ninguém. Mas eu tive que ver. Sabe quando o sapo faz aquela parada? Cara, me empresta esse skate de dedo aqui. Porra, sabe quem deu esse skate de dedo pra nós? Bob Scurso. Bob Burkwist. Bob Burkwist. Se liga. Você sabe mandar, rapaz? Olha o som. Olha o som que eu vou tirar de sapo agora. Ele faz manobra de dedo, né, mano? Olha o som de sapo que eu vou tirar agora. Mano, não. Isso aí não... O sapo não lava o pé. Ó, isso aí não vai. Entendeu? Irmão, você vai quebrar meu microfone, meu irmão. Como é que eu... Eu consigo girar pra cá? Aí, ó. Não dá pra botar pra baixo, não? Ô, dá, meu irmão. Aponta pra cá o microfone. Acho que não dá, não, mano. Não dá, não. Erradamente não dá, né? Era pra dar, né? Caralho, amor. Porra. Que bagulho carão que vocês compraram. Obrigado, irmão. Barulho de sapo? Qual o sapo que vai ser... Não. Não, olha o que vai fazer esse cara. Preciso de... Não tem... Aqui tem rodinha. Preciso de uma madeirinha, madeirinha, madeirinha. Rápido. Aqui, ó. Madeirona. Parece um cavalo andando. Não ficou, não, né? Não ficou igual, não, né? Ficou, não. Ô, mas eu vou contar uma piada sobre o sapo agora. Sabe o que o sapo falou pro Bob Marley? Sabe o que o sapo... Sabe o que o Bob Marley respondeu pro sapo? Nada, porque ele morreu. Caralho. Pô, é, viado. Tá pagando de doidão, hein? Não, pagou de loque agora. Porra, que isso. Não, viado. Não, pô. No finalzinho, pô. 45 do segundo tempo, pô. Não, o cara me faz um gol contra desse. Porra, irmão. Eu tô mauzão aqui, mano. Perante geral. Pô, reto. Caralho, mó galerão assistindo isso, hein? E tem mó galerão assistindo isso, hein? Mano, eu me pergunto todo dia. Por que eu dei certo ainda, mano? Sério. Porque você tem um brilho, cara. Ai, brigado. Caralho, você voltou com os olhinhos vermelhos, mano. Mano, eu rimo. Explodiu uma tronca aí embaixo. Tá ligado, né? Porra, mano. Fora das câmeras aqui, o podpai é por causa do jazz pink, mano. A brisa passa, faz fumaça. Que ela volta e vai na vara, vai na vara, vai na vara. Vai na vara, vai na vara, vai. Que música é que é essa, meu? Ô, louco, parça. Cuidado na mente. Tu vê o quê? Que eu fumei o baseado em minha mente. Ficou lenta. Senta na vinha que eu sei que tá com ele. Cara, é tua bandeirinha do Brasil, moleque. Olha o velho da vara. Caralho, pode crer aí, ó. Ah, não. Não falou bagulho desse, mano. Caralho, a cueca é maior que a permuta dele. Nossa senhora. Ô, Igor. Seu testículo tá muito apertado, mano. Tá mesmo. Dá uma sentada aí, na moral. Nossa, velho. Parece uma pochete. Qual é, mano? Caralho. Parece um sapo. Caralho, Bob Warnquist que deixou isso aqui? Não, não. Bob Warnquist. Claro, foda. Mas, cara, eu acho que você contou mal a piada. Mano, é que eu já tava muito rindo. Mas é porque não foi porque o Bob Marley morreu. É porque ele está morto, entendeu? Não foi porque ele morreu que ele não conseguiu falar com o sapo. A gente tá falando dessa conversa hoje. Mano, mas... E o que eu falei é piada também. Sapo nem fala, mano. Tipo, não tem como o sapo falar com o Bob Marley, tá ligado? Por isso que ele fez... Isso é? Ele fez... Ah, mentira. Tu é uma piranha. Isso me fez lembrar a piada do pinguim. Puta, você não vai contar. Eu já ri antes do cara. É que eu fomei um baseado em minha média de picolé. Senta no vídeo que eu sei. É que tem atrocídia, não? Ué... Caralho, porra. Gruda no meio. Vai, canta, cara. Conta, conta do pinguim. Qual que é aquela... De chava... Bola. Bola. Essa é a minha... É essa? A sede... Traga. O Silão já veio aqui? Não. Deu cano já. Ah, é? Já deu cano e nós. Vai lá, mano. Pinguim. Pinguim. Vamos lá. Pensa muito não, porra. Tá cheio da risadinha, né? Tá cheio de saruel, né, porra? Tá cheio de saruel, né, caralho? É que tipo assim, se eu contar, eu acho que ela vai perder a graça. Por quê? Porque a piada, na verdade, foi eu falar. Isso me fez lembrar a piada do pinguim. Isso foi a piada. Mas agora quer saber o por trás disso. Então a gente tem que voltar lá e rir daquilo que você falou. Não, vocês já riram. Ah, é verdade, eu ri. Aí se eu conto agora, vai tudo pro caralho, mano, minha construção. É, deixa quieto. É, né? Ela é um desafio, fica um desafio. Porra, é uma merda. Vou tentar. Expectativa é uma bosta, mano. O que que o pinguim falou pro Michael Jackson? O que que o pinguim faz? 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 Java. Bola, pessoal. Prende e passe. O que ele falou pro Michael Jackson? Aí, nada a ver, tu com a Madonna. O Michael... Não, acho que não foi isso, não. Não, não foi isso. E eu não tenho uma solução. Não existe resposta. É, eu não tenho um final dessa pedra, entendeu? Porque eu posso fazer grunhidos aqui e daí eu não sei se vai pegar. É, porque já foram duas. Você lançou uma e ele outra. Entendeu? Não, agora tem uma boa. O que que o Batman falou pro Robin no dia 4 de julho? Tira a boca do meu pau, filho da puta. Não, Corinthians campeão do Libertadores é o Batman e Robin. Não dá pra saber, porque a gente tá em maio ainda. Mas foi dia 4 de julho o... Dia do Corinthians. Maravilhoso. Maravilhoso. 4 de julho é o dia da independência corintiana. Exato. 16 de dezembro é o dia do mundial. Exato. Esse bagulho, infelizmente, eu tenho na mente, mano. Sou viúva. Eu também sou viúva do Sheik. Fechou, rapaziada. Um abraço. Deixa eu terminar de ler a verdade, né? O que que é um ponto vermelho no meio de... Não, você tá inventando agora isso. Um corpo branco. Covid. Um pingo de sangue no alemão. Meu Cusinho. Que bonitinho. Mano, se o Bítico tivesse metido um com a gente, isso aqui ia ser, tipo, a melhor coisa já feita. Não tô falando que você estragou tudo. Não, é normal rir. Foi engraçado. Desculpa. Não. Para. Vou me tiqueirar. É porque ele... Opa, velho. Opa. E aí vai. Desculpa. Eu rio. Deixa eu ver teu pé, moleque. Você pode, mano. Ele tem sete dedos, mano. É, tem esse bagulho. Caralho, o pé maneirinho. É um pé maneirinho, né? É um pé... Pé o quê? Tá sujo? Tô de boa, né? Tá de boa. Caralho, que pé bonito, mano. Uma olhada no pé do cara. Cara, você tem um pé limpo. Pé bonito, meu irmão. De verdade. E o pé limpo. Um pé bonito, limpo. Porra. O Heitor Anjo falou assim... Defante, brigadão pelo seu TikTok. Beto Carteiro. É a melhor coisa. Pô, obrigado, irmão. Qual o nome dele? Heitor. Heitor. Porra, tamo junto, Heitor. Tô voltando lá, mano. Eu lancei uma do... Ah, essa piada é legal. Ah, não, 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 não. Vocês tem que ver o TikTok. É mais engraçado lá. Tá bom. Sua bunda bate na minha vara. Acho que eu... Tugutata! Minha vara bate na sua cara. Coisas absurdas tenho que falar. Toma da cama que nunca para. Descansa em paz nesse Kevin. Exatamente, mano. De Veracruz. Mas é difícil cantar as músicas do Kevin, mano. Ele se empolga muito, mano. Ele tem um timbre muito difícil de alcançar, meu mano. Ele dá um reto. Se a bunda bate na minha vara. Isso atrapalha muito, mano. Igual... Vou explodir a tua chota. Você vê a dedicação que eu dei naquele vídeo lá. Porque, mano, é muito difícil você tentar... Essa mulher é assim. Tugutata! Faz cara de santa no intuito de sentar pra mim. Bem gostosinho. A centopeia tava fazendo amor com a outra centopeia. Escuta essa. Ele tá bolando piada na cabeça dele, cara. A centopeia tava lá. E é embaçada, hein? Centopeia com a outra centopeia, mano. Putaria a generalizar. Ele bololou. A centopeia macho vira pra cima e fala... Fica de 400. Mas só tem 100, porra. Ah, porra. Não vem com bagulho de biologia pra cima de mim, não, filha da porra. É que ela tem que botar... Ela coloca 25 em cada polo, entendeu? Fica de 40, porra. Não, é 25 pé em cada... 25 aqui, 25 aqui, 25 aqui, 25 aqui. Dá 100. Ah... Não, mas a piada dele foi boa, vai. Pô, o que o Batman faz quando ele vê um saco de supermercado vindo na direção dele? Ele... Ele bate no saco. Porra, que isso, cara. Já era pra ter acabado a live há muito tempo. Deixa eu terminar de ler. Várias paradas poderiam desse... Vindo ao Batman, veio a sacola assim e... Plá! O que que o Batman falou pro Robin? Tira a boca no meu pau, filha. Pô, tudo é isso, bro. Pau, tudo é boca, pau. Tudo é sexo pro mítico. Mítico tá numa fase muito sexo. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é o povo sozinho, é o... É... 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 Vá que aqui. Para de me ligar pedindo nude, porra. Ah, qual é a vaquisada? Chega devagarinho. R$ O Canal Gustaveira falou... Já me inscrevi no canal Guaraná. 4 Gênios nessa mesa, mas... Faltou o último príncipe brasileiro nesse rolê. Agora falando na moral... Qual é a porcentagem de chances do Neymar colar no pó de pá? Quem vai primeiro? Brau, Neymar ou Mignon? Ah, não sei, meu mano. Mignon? O Mignon. O Max Mignon. Ele gosta muito do Mignon. Ah, você tá fã do Mignon? É muito fã do Mignon. Eu achei ele muito foda. Ele é da hora, mano. Então, hoje, mano, do nada, assim, a gente ficou sabendo que... O Mitch ficou sabendo que o Neymar tava no Brasil e ele zoou, falou assim, pô, vem no pó de pá. O bagulho ficou no Train Topics 1, uma cota. Tem mais de 20 mil tweets, mano. A assessoria do Neymar... Já entrou em contato. Falou assim, a gente viu, tá? Nossa senhora. Viu, mas e aí? É. E aí, o quê? O homem tá na seleção, vai pra seleção. Acho que vai ter, acho que Copa América? O que vai ter? Copa América? Copa das Confederações? Copa América, né? Vai ter Copa América? Onde? Eu não sei, porque teve esses dias, né? Vai ter, pô, tem álbum. Tem álbum de figurinha vendendo a Copa América, irmão. Pô, eu tô embaixo de uma pedra mesmo, irmão. Puta que pariu. Então, aí não sei se será possível dessa vinda, mas já fiquem cientes que o Neymar tá sabendo das coisas já. Ah, lógico que ele tá sabendo. Ele gosta. Então, pode ser que ele venha numa próxima. E agora, falando sério, muito obrigado aos fã-clubes do Neymar, aos fã-clubes do Podpá, vocês que me mobilizaram, eu só tuitei lá brincando, aí veio Igão também, chegamos pesadão. Então, muito obrigado, mano. Com certeza ele viu. E eu não gosto muito dessa coisa de ficar fazendo campanha pra chamar os outros, é chato. E a porcentagem do Neymar colar no Podpá é alta, mano. Assim como o Brau, assim como o Mion. Menino Ney. A gente teve o respaldo do Brau esses dias aí. Caralho, mano, o Brau. O Jorge veio aqui, né, filho dele. Ah, tô ligado. Aí terminando, ele falou assim, venho, tava vendo, hein. Aí mostrou um bagulho do Brau falando assim, gostei, gostei, leve, da hora, as molecas da hora, papo da hora, leve. Pô, o Brau é foda, mano. Caralho, vocês vão tremer muito na base, né? Eu vou, certeza. A gente vai ter que vir de terra, né? Eu vou chorar. Desculpizada, vamos vir estilão. Sei lá. Esse maluco, esculacha, não der voz, sei lá, filho. Carninhos, Brau, né? Ah, qual é, cara? Esculacha, não der voz. Esculacha, não der voz. Vamos para o próximo, ó. Cássia Araújo falou. Tô o dia todo aqui no PodPasso, só revendo. O Lucas e Defante são classudos demais. Sempre bom ver duas mentes fodas juntos. Aí ajuda a minha de quebrada ou mina de quebrada a crescer na vida. Segue minha hamburgueria aí no Instagram. Saturno.burger. É isso. O Doglão Gamer falou assim, galera, me ajuda no TikTok. Ô, irmão, o que você quer? Vamos ajudar ele. Arroba. Vou lá para ele, ó. Douglas de Jesus. Ensina, Lucas. O que ele tem que fazer lá? Caralho. É isso. Só faz isso e história. Traz isso. Traz isso. Tô agora, tô agora. Porra, e você? Porra, todo mundo fez a mesma merda. Você agora. Todo mundo taca um bagulho para cima e amarra. Amarra. Caralho, mas isso é gostoso de fazer, mano. É legal, né? Porra, por isso que os caras... Eu entendo essas crianças do caralho. Não quero, não quero, não quero. Dá para ficar o dia inteiro assim, ó. Essas crianças ficam o dia inteiro fazendo essa porra e tomando energético. É verdade. Pedro Bernardes falou assim, só queria ouvir o Defante falar. Naná do Naná do Ludovico. Meu amigo Guilherme vai liberar... Falou o bordão errado, perdeu a linha. Falou o bordão errado. Ó, ele escreveu desse jeito, ó. Naná do Naná do Ludovico. Meu amigo Guilherme vai liberar o bumbum cabeludo para mim se ele falar isso. Por favor, Deus. Qual é o nome dele? É Pedro. Pedrinho, ó. Naná do Naná do Guaraná do Ludovico. Lembrando, agradecendo o Coisa Nossa, o canal Coisa Nossa, Guaraná Antarctica. Maravilhoso. Que está proporcionando esse encontro maravilhoso aqui. É, esse encontro, mais uma vez, só repetindo aqui. Só aconteceu graças ao Guaraná. Coisa Nossa, né? É, é um momento de... Né? Um momento de união. É tempo de oração, irmão. É tempo de oração e bolachinha e café. E Guaraná. Mas é... Cara, muito foda. Tipo, eles darem a liberdade de eu e o Diogo vim aqui, que somos dois pregos porra louca. Pancados. Pancada da cabeça. Representar uma marca tão grande pra gente é uma puta responsa e um bagulho foda, assim. Foda mesmo. Muito obrigado, galera. É isso, rapaziada. Por favor, todo mundo que está aqui, se inscreve no canal do Coisa Nossa. Última chamada, né? O canal do Guaraná Tarde. Porra, pra gente participar lá do podcast do Canelo e do Lucas, certo? E também pra gente ter um vídeo solo lá e fazer parte dessa família. Ou não, vários. Exatamente. Mas aí vai depender da galera aí. O JBS Barbosa disse... Lucas, faz um merchan pro Coisa Nossa imitando o Alexandre Frota? Caralho. Caralho, desafio. É o Faustão que mandou esse dano aqui. O negócio... Porra, eu sabia imitar direitinho, mano. É o... DJ. Tá ligado? Qual DJ? Ela não gosta nem de house, nem de funk. Nem de punk. Vem aí. A gueixa do funk. Nunca vi esse vídeo do Alexandre Frota? Ela gosta de moço e de rapaz. Vem aí, Júlia Paz. Tô sentindo que tá todo mundo com a perereca entupida. Mas vamos gritar, porque vem aí a proibida. Maravilhoso, pô. O negócio é comer cu e buceta. E ainda vamos dizer veremos. Vem aí, Natália Lemos. Ai, que coisa maravilhosa, mano. Muito bom. Bom pra caralho. Muito bom, mano. Obrigado. É um talento, né, cara? Ele é, mano. Porra. Obrigado, velho. É uma pedrinha preciosa. Ele decorou o que o Alexandre Frota falou, parça. É, é, é. Uma vez eu decorei um VJ que falou assim na MTV. Metallica. Goste se ou não desse quarteto, não há como negar. Eles são sumo sacerdotes do heavy metal contemporâneo. Eu juro pra tu que eu decorei isso. Eu decorei umas coisas muito aleatórias também. É, eu amo. Eu tô em São Paulo, mas podia estar no Amapá. Vem aí, Guaraná. Caralho. Agora ele fez uma parada útil. Muito bom. Não, ele fez as pessoas rirem, então isso é útil também antes. Claro que é. E pro canal Coisa Nossa? Acabei de fazer o quê? Não, falou Guaraná. Falou do Coisa Nossa. Ah, é. O Guaraná é os caras que estão por trás. Não, só pra explicar, galera que tá vendida, o canal Coisa Nossa é um canal do YouTube do Guaraná Antártica. Exatamente. Onde Lucas Inutilismo, eu, Matheus Canella, eles, se vocês se inscreverem lá no Coisa Nossa, porque rolou essa meta aí, se vocês ajudarem e participarem, eles vão participar lá solo, direto, se Deus quiser. Se Deus quiser. Amém. E ele há de querer. E ele há de querer, que nem dizemos. Seremos todos uma grande família. Com certeza. Essa família é muito unida e também muito oriçada. Brigam por qualquer razão, mas acabam pedindo perdão. Chupa a cabeça, lambe a bola e a virilha vai cocar uma minha filha que eu vou gozar. Como é que é? Chupa meu pau. Sempre tem que ir pro... Chupa a cabeça da minha pica. Vem me dar uma mamada. Vem me pagar uma bão. Esse modeto vai levar um socão. Chupa a cabeça. Chupa a cabeça. Bola e a virilha. Calma, vai cobrar a filha aqui. Assim, é foco. Como é que é? Tinha o resto, eu sabia tudo. Ah, não lembro agora. Os caras acabam de anunciar o Guaraná e vêm com essa música maravilhosa. É isso, Guaraná é isso, né? Brasil. O povo brasileiro. Brasil, meu Brasil, Brasil. Antônio Tomé. Ah, não. Tem uma antes. Vinícius Habibs falou assim. Mano, faz umas três horas que ele tá lendo o superchat. Mandei três... Vocês não deixam eu terminar. Mandei três chats de 20 achando que era esse e agora descobriu que é 30. Indo direto ao ponto. Amo vocês e queria apoio de vocês e principalmente do Defante na minha causa. De novo, meu irmão. Habibs Telemaco. Telemaco. Pois é inspirada na sua campanha de salsa. Ele entenderá. Te amo, Diogo. Vou ver lá, mano. Largo e-mail usada lá, caralho. Contato DiogoDefante, arroba gmail.com Antônio Tomé falou assim. Diogo, conta um pouco da sua preparação pra fazer o repórter doidão. Vai continuar esse quadro pós-pandemia? Ah, lógico. Na fila da vacina. Óbvio que eu tenho que me vacinar antes. Pra eu ir pra fila da vacina. Mas aí você tem que esperar uns dias, né? Pra fazer o efeito. Eu vou botar... É, tem que esperar vários dias? Como é que funciona? É, assim, a vacina entrou. Eu acho que é um mêszinho, né? Não, mas ainda vai ficar de máscara contínua. De máscara. Não, não tô falando que eu vou vacinado e... Pelado. Caralho, todo mundo lambendo o chão. Vou mascarado, mas aí já vou estar um pouco mais confiante de voltar a fazer minimamente. Tem mais superchat? Então vamos lá. Vamos lá. Eu não aguento mais superchat. Só um trabalho de um cara, porra. Dico Dirijara. Não, Didi Iraja. Cara, dislexo. Que realização esse programa. Logo no momento que eu estava, F1. O que que é isso? É, Fórmula 1. Ah, você que tava falando do Otávio Mesquita e não sabe o que é Fórmula 1? É verdade. Um salve pra todos vocês. Um salve, meu irmão. Luiz Felipe falou assim, trintão aqui pra valorizar e motivar o projeto musical do Defante, o Robson. E as retrospectivas do Lucas, principalmente a de 2020. Além de destruírem na comédia, Igão e Lucas, será que dá pra dançar? Vai, se trata, garoto. Não dá. Tá lá no Reels, já. Dançamos já, né, pai? Pesado, pesado. Pesado, hein? Foi foda mesmo. Pesado. Agora no final, assim, é pica, mano. Não, meu irmão. Já tivemos o pico da serotonina. Agora eu tô puto. Agora não vem desgracinha, não, que eu tô, mano. Tipo assim, mano, se contar, quantas horas aí de fala são? Muita. Foi quantas horas já, Alex? Pô, mano, tu começa assim... Três e meia. Hã? Três horas e meia? Então, tu começa num prazer, porra, caralho, quanto tempo que a gente não se vê. Tá no ódio, né, mano? Mano, tudo tem equilíbrio. Tá com vontade de ir pra nós? Tudo tem equilíbrio, pô. Ah, tudo já foi embora, já. Deixa eu terminar de leitão rapidinho. Vai lá, vai lá. O canal Gustaveira falou assim, inscrito no canal do Guaraná, quatro gênios, faltou o último príncipe brasileiro, agora é sério. Ô, você tá mandando a mesma. Não, mas ele mandou a mesma, juro por Deus. E o Alex Copicola e manda. O Alex tá perdido já, já se entregou. Vida finita. Fala assim, mano, eu quase morri uma vez. Fui atropelado por um busão e por incrível que pareça, saí andando de boa. Eu juro pela minha mãe que é verdade. Depois que eu fui ter noção do que aconteceu. Oi, mano, o cara contou o relato. Mano, isso aí é muito bom, pô. O cara só contou uma história dele. Vem um busão. Ah, ficou por isso, né? Não, porque tipo assim, mano, papo reto. Sabe quanto foi isso, irmão? Realmente é uma boa história, porque... Cem reais, mano. Se você tivesse se fodido todo sendo atropelado pelo ônibus... Era o normal. Era o normal, né, mano? Só que pensa nesse absurdo. Fui atropelado por um ônibus. Levantei de boa e segui minha vida. Faz assim só. Parece que não tem final a história. Ele quis compartilhar essa história. É, ele fez o certo. Ele fez o certo, na minha opinião. Se eu fosse atropelado por um ônibus, eu não ia ficar, tipo, jogado na rua. Ela ia querer levantar também pra casa. Né? Tem que seguir em frente, mano. Talvez eu não conseguisse só. Talvez, né? Mas querer... Isso é que uma pessoa que arranja desculpa falaria, entendeu? Ah, que isso, mano. Tu vai querer motivar a galera que sofreu acidente? A andar, sim. Caralho, mano. Então, galera, você que acabou de sofrer um acidente agora, tá assistindo a gente? Levanta-te e anda. Abra-te, César. Não fica de preguicinha. Irmão, eu sei que é bom, mas agora não é hora de descansinho. Levanta essa porra e anda. Ruiter falou assim, Ruiter, maior que Neymar Júnior, só. Tá bom. Então tá. A gente? Nós dois acho que é maior que o Neymar, né? Junto? Junto, é. Se pegar todas as visualizações... O quê? Neymar viu que o Neymar. E colocar um nas costas do outro. Fica maior. Menino Ney, eu tô puto contigo, não é de hoje. Ou tu pensa que eu esqueci o teu cabelinho de miojo caindo toda hora, chamando a equipe médica. Tu não meteu o gol e nós perdemos pra Bélgica. Graças à derrota, o Brasil ficou bolado. Famílias estressadas por causa de Bolsonaro. A paz nacional depende de você. É só tu meter gol pro país desenvolver. Você é super-herói. Mas você é super-herói. Caralho, esqueci, mané. Mas tava bom. Você podia lançar... Você é super-herói. Você é tipo o Superman. Mas a Mary Jane veio e quase malocou teus bens. A sorte é que você não apagou o zap zap. Expôs a porra toda e pro mundo foi um baque. No momento que a mina ficou gospel do nada. Jogou um louvor na putaria descarada. Menino Ney, você tem fé também. Amém. Você é a razão da minha libido. Saudades dos momentos que a gente ainda não viveu. Traz alguma coisa pro meu filho. Meu anel ficou aí. Pode entrar e pular em cima de mim. Mano, que porra é essa, velho? Deixa eu ir pro próximo. Juninho Juninho falou assim. Nos últimos cinco anos, quais os novos comportamentos ou hábitos mais fizeram com que a vida de vocês melhorassem? Abraço a todos e os caixas d'água também. Tamo junto. Arroba Juninho MC no Insta. É nóis Juninho. É nóis Juninho. Meu hábito desses últimos cinco anos que me fez bem. Porra, escovou os dentes, mano. Ah, sim. Comecei. É isso aí, né? Então vamos pro próximo. Não, ele falou hábito, falou hálito. Ah. Rain drops round and round by rain. Like just like the battle sink and boom in the throat in the rain. Nothing seems to rain. Não. Que bonitinho, velho. Rain drops can fall in on my head. Mano, ele fica que legal, né? Cara, ele poderia fazer um challenge assim. Voaria. Vamos fazer depois que acabar aqui. Vamos. Tá todo mundo na pegada. É, mas vamos acabar aqui pra poder fazer. Porra, ele já... Serotonina secou, filho. Não tô assim. Tá fudido de cabeça. Vou quebrar um copo na tua cara. Não, peraí, igão. Porra. Tu também não é dono da vida do cara, não, mano. Vocês têm a amizade de vocês, mas cada um no seu quadrado também. Tem a nossa individualidade que você tem que respeitar. É, caralho. Ele tem o corre dele e você tem o teu, pô. Tá certo. Toma esculate. O Luiz Paulo Ré... Esculate do Carlinhos Brown. Ô, mano, eu tenho que falar o valor que esse cara pagou, porque ele só disse isso. Quanto? Ele deu R$200,00 pra falar assim, ó. Baby Baby do Biruleibe Leib. Errou o bordão também, cara. O cartão clonado. Baby Baby do Baby do Biruleibe Leib. Mas, ó, eu li exatamente, ó. Baby Baby do Biruleibe Leib. É, então. Pô, deu mole, mano. Tudo cagado. Ah, vai... Ó, Eric Cusim falou assim, queria saber se caso rolasse um playlist de funk, poderia levar meu baixo pro senhor Inutilismo assinar. Outra perguntinha. Qual tatuagem que vocês mais curtem? Tatuagem minha? Ah, não. Olha a tora, mano. Tá de gracinha, mano? Tô. Gostei. Ah, eu gosto de uma que eu tenho aqui, que é uns bagulhos muito loucos de universo e tal. Eu represento a parada que eu acredito, assim. Que a gente tá unido com a parada. E, porra, claro. Porque, assim, não tenho previsão pra, pelo menos, nos próximos dois anos fazer show, né? Mas... Não, vamos fazer... Pô, mano. Agora bateu uma bad. Agora bateu uma bad, né? Eu não gosto nem de pensar. O maluco me trouxe uma memória ruim. É. Xereca gospel, eu falo assim... Qual é, cara? Qual é, cara? Me pegou muito. Tava desprevenido. Papo real. Eu já tô naquele estágio aqui que eu tô indo de qualquer coisa, mano. A gente vai ficando com sono. E isso fez eu chegar mais ainda no teu tipo físico. Tamo juntinho. No teu tipo físico. Posso ler o que a Xereca gospel disse? Vai lá, vai lá. E disse-lhe a Xandanga, decanta... Ah, qual é, cara? Decanta labassúbias. Ah, mano. Eu não consigo ler isso aqui. Decanta labassúbias. Qual é, cara? Qual é, cara? Trabalho em casa, falo assim... Vocês imaginavam que um dia iriam ser influenciadores? No pré-YouTube, empresas faziam concursos de curtidas e tinha um grupo no Orkut que disputava os prêmios. Manda um salve pro Lockers Brasil. Já ganhamos até um Mini Cooper na época de... Na época. E um salve pro mano da pizza. Feia do sub. Puta, salve pra muita gente. Salve pra... Como é que é? Um salve pra geral. Pockets. Salve aí pra geral. Lockers. Lockers. Um salve pra galera da... Pro pessoal que tá trancado. Salve pra galera da pizza também. E não, nunca imaginei que eu virasse... Eu viraria influencer. Exato. Obrigado pela pergunta. Bitcada. Muito interessante. Tu tá sentindo mesmo o que eu tô sentindo, mano? Tá meio puto. Tô feliz, mano. É mesmo? Papo reto? Eu tô rindo, mano. Tô com riso frouxo aqui. Maravilhoso. Tô pra matar um aqui, mano. Caralho, calma aí. Sério, mano? Eu vou acelerar então o seu nome. Acelera aí, gorducho. A sua irmã canta pra caralho. É verdade, mano. Isso é uma coisa muito louca. Aquele negócio que eu tava falando de estudar por observação é uma coisa que minha irmã fez. Porque ela, mano, viveu a vida inteira dentro do quarto e saiu cantando pra caralho, tá ligado? Que foda. Muito mais que eu. Muito mais que eu. A Luna? Luana. Não tem irmã chamada da Luna. Desculpa, eu erro sempre. A Luana e a Luma. Isso. Caralho. Eu esqueço. Caralho, bucetão. Luana, eu gosto muito da Luana. Da Luma eu não tive tanto contato porque ela sempre tava no LOL. É. A Luma é dos games. E mandou um abraço pra Leia que sempre me adorou também. A Leia te adora. Nossa, que cachorro insuportável, mano. Odeia todo mundo, mano. O cachorrão. O cachorrão. Que odeia geral. É um buttercally, né? É. E o cachorro faz igual o pinguim lá. Não. O pinto. Quem que é? O pinto. Não, o pinto. É, exatamente. Foi o que o pinto falou pro outro. É, o pinto falou pro outro. Como é que é? Jailson Fontoura falou assim. Fala, rapaziada. Sabia que é possível terminar os estudos totalmente online através da EJA, supletivo. Então, segue o nosso Insta. CAD. Vou ler exatamente assim, ó. CAD. C-A-D-E-R-N. Deve ser de Rio Grande do Norte. E fica ligado na próxima turma. É isso, rapaziada. Que quer se formar no estudo? Fazer um supletivo aí, ó. Porra, moleza. Se eu soubesse disso. Os caras só me falaram isso depois de eu me formar, tá ligado? Exato. Eu tinha ficado em casa. Eu podia fazer tudo em um ano. Eu ficava tudo em casa. Não, em seis meses. Nem um ano. Os caras só me falaram isso depois que eu já tinha acabado. Eu falei, ah, vale. O Júlio César falou assim. Salve, manos. Nós da Universe Sneakers possuimos Jordan, Air Force, Dunk e Easy 100% originais. Nossa rouba é Universe SNKR de sneaker. R$50,00 off pelo site da Bill. Isso aí é com o mítico, mano. Ele que é o cara do tênis. Verdade. Afasta de mim esse cálice. Juneca. Cadê o Juneca? Caiu aqui, ó. Juneca falou assim. Vida finita. Queria pedir pra vocês me ajudassem... Nossa. Abater as horas que o YouTube pede pra conseguir comprar um pão com café. Café com bolacha. Bolachinha com café. Não coube na propaganda que mandei. Grava minha rotina tipo Vida Mítica, só que sem rato no braço. No barraco, eu acho que ele quis dizer. Nossa, mano. Se eu tivesse 200 contas, eu não pagava pro Igão, mas não sei a não, mano. Então vai tomar no seu cu. Não, falando sério aqui, mano. Vai tomar no seu cu se soubesse, irmão. Toma aí, aceita a crítica, mano. Quanto de dinheiro que o Guaraná colocou aqui, meu irmão? Só elogios. Um milhão de reais, mano. Se é uma crítica, o Igão já ficaria isso. Entendeu, mano? Ele arma... Ele... É, vários espinhos. Desde o começo eu falei que ele é falso, cara. Então fala de novo. Então fala de novo. Se eu te pegar pra ouvir, eu falei que se eu tivesse 200 conto, eu não pagaria pro Igão me anunciar nada. Mano, eu preciso melhorar a minha dicção, mano. Oxi, eu então. Porra, mas a galera também escreve assim, ó. Sem rato no braço. Aí eu li o braço e falei, não, é barraco. Aí eu falei, brax. Brax. Você entendeu? É essa que é a parada. Ô, Juneca. Conheçam a vida dele aí. No canal dele. Pô, mas é difícil bater essas primeiras horas aí que precisa pra monetizar. Gente, nem lembro. Eu só fiz isso uma vez na vida. É verdade. 10 mil inscritos tem que ter, né? Eu acho que se não... Eu já não desci. Naturalmente. E o Luiz Felipe falou assim... Eu não quero ouvir. Vai, ele tá jogando a trilha, porra. Diogo e Lucas, por favor, coloquem os instrumentos de metais nos seus sons e me chamem. E me chamem, sou trompetista e concordo com vocês. Quando disserem que todos precisam aprender algum instrumento. Todos deveriam. Maneiro. Trompetista, trompete é pica também. Esse aqui eu amo. Tá ligado que o trompete tem um bagulho que você coloca na frente aqui sim que dá um... Dá uma abafada. Dá pra dar uns efeitos. É, é tipo um uau do... De repente ele tá puto agora ouvindo isso. Tá putasso, não. Ele já tá reclamando os cadelos. Mas é uma parada que dá um efeito muito foda. É tipo o berimbau que você põe na barriga aqui. Tem isso? Tem. Sabia não. Porra, é o berimbau metalizado, porra. Ah, se tu ficar tampando ali aquele buraco do coquinho. Ah, irado. Gente, a gente gostou bastante de ter vocês aqui. Pô, mano. Muito obrigado. Ele tá fechando de um jeito que parece que ele tá puto. Eu também achei. Se você tiver alguma coisa pra resolver com a gente, resolve aqui agora. No ar. No ar. É melhor. Quero disputar... Impa. Opa. Opa. Impa. Ganhei. Impa. Eu sou pá, né? É. Ganhei. Impa. Sempre perde comigo, meu irmão. Mas eu ganhei dos dois. É sempre assim que eu ganho. Enganando que ele... Mas ele pediu impa. Sim, ele ganhou. Mas ele não percebe que ganhou e eu falo que eu ganhei. Aí eu ganho dele. Caralho, pior que se a gente não tivesse coisado, ele ia ter ganhado. E eu fiquei quieto. Falei, ah, então tá. Entendeu? Ele não se dá o trabalho de contar. Caralho, mano. Quando é mais que cinco, o Mítico fica perdido. Deu sete, ele vence. Aí eu ganhei, ele vence, ele perde. Até quando ele vence, ele perde, mano. Até quando esse cara vence, ele perde. É só fazer... Perde de novo. Impa. Aí, ganhei. A vida não é uma competição. Deu cinco, viu? A vida não é uma competição. A minha derrota é a minha vitória. É assim. Eu queria mandar um abraço pro Mosca e pra Lorena que estão assistindo esse podcast aqui agora, que são dois grandes amigos meus aí, que eles estão dentro da minha casa. É mesmo? É. Mosca e Lorena, deixa uma merda essa casa, mano. Faz bagunça. Mano, chuta, depreda, tudo que vocês conseguirem. Pega o Jailson, mano. Faz em cárcere. É a Dilson, mano. Jailson, quero falar. Renatinho Pilantra. Renatinho Pilantra. Ele tem que ser amigo do Adilson, mano. Nossa, leva ele lá em casa. Quando a Rafa foi embora, se ela der uma trégua... Mas o Adilson... O Adilson não é muito grande, vai matar meu cachorro. Vai nada, ele é bobão, mano. O Renatinho é doido, viu? Não, é doido. Terrorista complexado, mano. Da hora. Ô, Diogão, tá querendo falar alguma coisa? Tá segurando alguma coisa? Pelo contrário, mano. Já não tem mais nada pra falar. Não, acho que eu já falei tudo também, mano. Aqui eu tô, tipo, na reserva, tá ligado? Tá na reservinha? Vou chegar em casa, vou ficar assim, ó. Quietinho, não, tá ligado? Ô, vamos só finalizar com uma música. Qual? Eu amo, cara. Eu te amo, eu te amo. Papo reto. Papo reto, eu te amo, mano. Caralho, ele foi pegar o violãozinho que bonitinho. Eu achei que ele ia embora, velho. Cara, que quebra de expectativa legal, mano. Ele não faz isso comigo, obrigado. Eu achei que ele ia embora. Ia ser uma piada boa também. Dá pra passar? Vítinho, ó, já acabou aqui, mano. Vítinho tá puto, tá? Ô, rapaziada, não esquece de mandar o Vítor tomar no cu. Vítinho, né? Caralho, chegou um pessoal aí, Vítinho? Vítor, né? Tá fudido. Qual que a gente vai mandar? Eu vou mandar... Não, mas pô, pra encerrar legal. Fala aí. Pô, mas tem que ser uma que todo mundo sabe, né? Ah, cara, eu jogaria, por exemplo... Pô, podia cantar na Carolina, né? É isso aí. Tô brincando, eu não sei. Puta, é difícil cantar essa. Eu queria ouvir uma musiquinha calminha, tipo essa, tá ligado? Então canta aí. Um, dois, três, e... Cara, é Legião Urbana? Parece muito. Sente. Ah, eu não sei cantar ela direitinho. Jura? Juro. Caralho. Foi quase, foi quase. Eu acertei, aquela parte eu acertei. Pediu a toda, me fudeu. Fudeu, foi mal. Hey, Jude. Posso? Oh, baby, mano. Deixa eu jogar essa, pô. Essa é tão bonita, mano. O cara sabe tudo. É isso aí, o inferno. É isso, mano. Olha esse cleminho. Já era pra contrada? Não sei nem o que eu tô fazendo. Ah, mas é, cara. Ó, vamos cantar Sweet Children Mine? Caralho, moleque. Só faltou, só faltou minha bandana. Mano, vocês tão sentindo a vibe? Começa de jogão. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Vocês em casa. Vai deixando a sua inscrição lá no canal Coisa Nossa. Dá essa força pra gente. A gente quer trabalhar. Isso. A gente precisa de vocês pra gente poder tá fazendo a gracinha. E você que sobrou assinante? Levada, porra. Para de preguiça. Levada, 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 levada. Deixa de preguiça, porra. Deixa de preguiça. E você que ainda é pobre? Você que é pobre. Porra, é só ficar rico. Você que não tem um carro, irmão. Você tá de Sanuél. É só comprar um carro. Você que é morador de rua. É só comprar uma casa. Mocam na casa. Você, meu irmão, que tá sem dinheiro, meu irmão. Caralho, é só ganhar seu dinheiro, meu irmão. A vida é tão fácil se você souber viver. Você que tá passando fome. Come. Vai no mercado. Lá tem comida pra caralho. Você que tá com sede. Beba seu Guaraná. Sweet chá de pás. Pode pás. E você que tá com depressão. É o pódio pás. Fica feliz. Oh, 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 é o podpar Pode par, caralho Pode ir lá, filha da puta Oh, 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 é o podpar Caralho, seu burro De novo Oh, 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 é o podpar Oh, 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 é o podpar Rapaziada, deixa seu like, se inscreva no canal Certo? Se inscreva no canal Coisa Nossa Pra gente estar lá, logo menos Por favor, se inscreva muito no canal Coisa Nossa Agora que a live vai acabar Saia daqui imediatamente pro canal Coisa Nossa, certo? E enche de comentário, falando que viemos através do podpar Pra não entender que nós é fortão E nós tá lá também Exatamente, siga o arroba Diogo Defante no Instagram também Conheça os canais Deles também, tá tudo aí na descrição Só você jogar também no Youtube, é muito fácil De achar, certo? Segue todas as redes sociais Do podpar Eu quero ver o que eles estão preparando Porque assim que eles terminar de preparar A gente vai encerrar essa live Porra, mano, foi muito foda Essa é bem de final Desculpa, mano Quem te vê pra... Não, não é essa não Qual que você vai cantar? Sei lá Pra encerrar Porque aí não precisa... É só, tipo, cantou, a música encerrou e encerra Não precisa mais falar nada Vai tomar no cu Chega de falar Mano, peraí Você é a boa pra encerrar Você é a boa pra encerrar Claro Eu brinco muito Tu brinca, mano Ai, que delícia de som, cara Porra, calma aí Vai fazendo um entretenimento aí Que eu já volto Disse que tá revoltado Você tá parecendo um judeu, né, mano? É sério, mano Não tá igual um judeu Você vai pra escolinha de judeuzinho, não parece? Tu curtou a cabeçola Tá parecendo um judeuzinho, cara Pô, é foda, mano Você é bonitinho O cara parece sair do bar mito agora Aqui na frente de vocês eu dou risadinha Pra, tipo, vocês não pegarem mais no meu pé Mas em caso eu vou chorar Irmão Me solta, eu quero vacilar Caralho, agora vai vir o som, filho Tu vai ver Ele tem um bigode mustache, né? Bigode dele é tudo, mano Bigode do professor Dalí Né, professor? Qual o nome? Salvador, caralho Salvador Dalí, mano É em cima do que, parça? Na onde que o meu parceiro falou Tá aí do que? Em cima do que? Em cima do que, parça? Tenho nada a ver com esse roubei De casa de papel, não, parça Faço de mim Casa de sentimentos bons Onde a má fé não faz morada E a maldade não se cria Coberto de boas intenções Amigos de nobres corações Portões Que não se reprima Sendo aquele que sempre faz amor Ah, acho que eu tenho, hein? Tem? Então vamos lá Eu conheço? Você vai fazer isso comigo? Tem uma gola que espera Muito melhor Caralho, viado Manda umas mensagens motivacionais Quanto a gente vai encerrando, Diogão Quando você acordar Enche a mão na cara do teu pai E fala pra ele assim Você não manda em mim E Ivermectina não funciona Tchau Tchau Tchau